Fazer a alteração. Nós estamos dando início à reunião de número 18, aberta à reunião ordinária pública da diretoria colegiada Anvisa, com a presença dos diretores Jaime Oliveira, Ivo Bukareschi, Renato Porto, adjuntos Clasman, Fernando, adjunta Lúdima, adjunto Trajano também, além da Vera Bacelar, Iliana Kanoff. Nós vamos iniciar muito rapidamente com uma apresentação aos diretores, que está como um item só informalmente para ser demonstrado. A Iliana vai projetar o sistema de Colnet, que é o sistema que a diretoria colegiada deve passar a utilizar tão logo ela decida que assim será, dependendo apenas da decisão da diretoria. A sugestão é que o sistema seja usado primeiro em reuniões internas da diretoria e depois a diretoria passe a utilizar em reuniões ordinárias públicas. Mas, como é um sistema que ficou pronto e até que o público entenda que vai iniciar com qual público, eu acho que é melhor. A Iliana não demora mais do que 5, 10 minutos para fazer essa apresentação. Tá bom. Obrigada, doutor Diceu. Bom dia a todas e todos. Obrigada, doutor Diceu. Uma data para a gente colocar em produção esse novo sistema. Só esclarecendo que a Secretaria Executiva da diretoria colegiada concebeu essa sistemática para o acompanhamento das decisões da diretoria colegiada a partir de um diagnóstico feito pela própria casa durante uma avaliação de desempenho institucional. e que deu origem a uma meta de desempenho institucional que foi então cumprida pela secretaria colegiada, da diretoria colegiada. E a partir dessa sistemática concebida inicialmente, nós continuamos essa discussão com a GGTIM, que desenvolveu esse sistema de maneira que a gente possa utilizar a base de dados da Anvisa a partir do nosso sistema Datavisa, a fim de que o acompanhamento das decisões seja possível a partir do acesso dos diretores ou por pessoa por ele indicada à nossa rede da Anvisa. Então, trata-se de um sistema transversal que automatiza diversas rotinas relacionadas aos assuntos que carecem de deliberação da diretoria colegiada. E o sistema foi concebido no formato de módulos, são cinco módulos, o primeiro é de recursos administrativos, que envolve toda a tramitação dos recursos a partir do sorteio, o módulo diretorias, que é onde agem e atuam as diretorias, o módulo diretoria colegiada, o módulo secretaria da diretoria colegiada, e o último módulo que é o objetivo inicial, que é o relatório de acompanhamento das decisões da diretoria colegiada. Então, aqui essa é a carinha do sistema para pesquisar o relatório de decisões da diretoria colegiada. Então, isso é um acesso que se dá via Datavisa e qualquer pessoa que tenha a senha de acesso ao Datavisa poderá acessar esse relatório. A senha de acesso exclusivo para acesso a esse relatório. Esse é o relatório, que pode ser consultado. E aqui, as especificações que podem ser identificadas dentro do relatório de acompanhamento das decisões. A gente pode ver que ali nós temos as gerências, que é onde as gerências vão lançar as suas atividades em relação à decisão da diretoria. O módulo 1, o de recursos administrativos, já está sendo utilizado desde junho, pela casa toda, em todas as instâncias. E os outros módulos estão prontos para entrar em uso a partir do momento que a diretoria colegiada determinar. Então, nós vamos fazer um teste agora. Eu vou pedir aos diretores e a todos os membros da mesa, que se quiserem fazer esse teste neste momento, acessem esse endereço para que a gente possa fazer uma simulação. Então, a gente vai fazer uma simulação... Vamos lá. Então, é... ANVSSDF83, na barra de endereços. Pedir a gentileza de vocês incluírem os adjuntos também. O procurador também tem acesso. Pode acessar a nossa página. Faz aí. Você pode... Ok. Eu vou mostrar, então, o sistema de conete, que ele funciona dentro do ambiente da internet. E essa é a tela de votação. Os diretores vão acessar os documentos todos relacionados aos itens que estão na pauta. E vai aparecer a tela de votação. Ele vai se posicionar. Vai dar o seu voto. E, a partir daí, nós vamos ter a decisão da diretoria colegiada dentro do sistema. Então, é isso. Acho que, se os diretores quiserem fazer o teste completo em algum momento, na diretoria, a secretaria está à disposição. E eu quero aqui agradecer, então, ao doutor Diceu, pelo apoio, o incentivo para que a gente trabalhasse e desenvolvesse esse sistema. Pelo incentivo e as contribuições que ele deu nessa concepção. Ao servidor Paulo Guimarães da GGTIN, que é o responsável pela concretização do sistema Anticonet, em todas as suas etapas. A servidora Maria de Fátima, por ter participado diretamente, intensivamente, do processo de concepção. A Dizgis e a Surgis, pelo apoio. A GGTIN e toda a equipe da secretaria que nos ajudou, contribuiu para que a gente concluísse esse trabalho. Muito grata. Todo o seu. Eu tomei a liberdade de pedir à Iliana que fizesse essa breve apresentação, porque foi um trabalho aí de mais de um ano. Já, na verdade, eu que insisti em não colocar o sistema para operar enquanto eu estivesse aqui, porque eu falei que eu ia gastar o tempo de aprender uma coisa que eu não ia usar. Mas que eu acho que é importante, que pode ser uma ferramenta que organiza bastante o trabalho da secretaria da diretoria colegiada, das diretorias, em torno do que tramita para ser pauta da diretoria, sejam processos de regulação, processos administrativos ou os processos em grau de recurso. Dessa forma, isso facilita não só a organização, o controle, o acompanhamento, mas certamente também dá mais transparência ainda à forma pela qual o processo decisório se executa e como que depois desse processo decisório as coisas acontecem externamente. Obrigado, Iliana, e obrigado ao pessoal que trabalhou no projeto. Comunico ainda aos diretores que os senhores estão recebendo, na data de hoje, uma cópia com a atualização do relatório de transição que foi entregue aos diretores no dia 2 de agosto e agora nós fizemos a atualização desse período com aquilo que eventualmente precisava ser atualizado e os senhores receberão ainda agora pela manhã a cópia desse relatório que indica no gabinete da presidência e na diretoria de autorização e registro as situações que são relevantes para que a diretoria dê segmento à gestão da Anvisa. Registro ainda que nós recebemos na semana passada um relatório da Superintendência de Medicamentos e Produtos Biológicos, da Sumed, que foi já publicado na internet na página da Anvisa. E eu estou só fazendo essa comunicação porque eu recebi vários retornos significativos sobre o conteúdo desse relatório. Há um compromisso da Sumed de que esse relatório seja publicado trimestralmente. Isso já gerou um movimento muito positivo porque ele traz informações sobre a evolução dos estoques de processos, tempos de análise, filas e etc. E isso precisa ser transparente não só a fila, mas aqui tem uma análise com gráficos do que vem acontecendo. E a outra coisa que chamou a atenção das pessoas que escreveram a partir do relatório é que há uma tendência clara de melhora na situação de estoques de processo com uma entrada menor do que a saída em todas as categorias de medicamentos na GEMED. Então eu sugiro que as pessoas que não conheceram o relatório que conheçam e saliento, Jaime, Ivo, Renato, a importância da cobrança à superintendência de que essa regularidade de prazo de emissão desse relatório de três em três meses seja cumprida. Seja quem for o diretor que vai se responsabilizar pela diária, é algo importante, fundamental e que talvez tenha que ser também encomendado ao João enquanto superintendente da SUALI e à Sílvia enquanto superintendente da SUTOX para que esses relatórios possam ser publicizados regularmente. Isso ajuda e facilita muito a avaliação externa sobre a performance, o desenvolvimento e a operação da Anvisa. Mas, no mais, nós temos uma pauta hoje, em número de páginas, ela é grande, tem 31 páginas. Em número de itens, nem tanto. Mas nós temos como de praxe solicitações de manifestações orais e sustentações em processo em grau de recurso. Nós temos no item 2, RDC, que dispõe sobre a intercambialidade e inscrições do Sindus Pharma, Abmip, Alanak e Laboratório Teuto, representante do Laboratório Teuto. No item 2, 2, 1, regulamento que dispõe sobre a publicidade de medicamentos, Abmip. No item 2, 3, 1, Abpec. No item 2, 3, 2, Grupo Pharma Brasil, Sindus Pharma e Alanak. No item 2, 3, 3, 2, Progenéricos, Grupo Pharma Brasil, Sindus Pharma, Alanak, Abifina, Laboratório Teuto e Interpharma. No item 2, 3, 4, Grupo Pharma Brasil, Sindus Pharma, Alanak e Abifina. Essas são as solicitações de manifestações nos itens da pauta que tratam de regulação. Alguma consideração, alguma posição contrária, não havendo, fica então aprovadas as sustentações orais por unanimidade. As manifestações. Requerimento de sustentação oral e julgamentos de processo em grau de recurso. No item 3, 5, 5, representante da empresa química e farmacêutica NICO, do Brasil Limitada. Alguma ressalva, alguma posição contrária, não havendo aprovado por unanimidade. No item 3, 7, 1, pedido de julgamento em sigilo por parte da empresa EMS Sigma Pharma Limitada. Alguma manifestação contrária, não havendo aprovado por unanimidade. Nos itens 3, 8, 3 e 3, 8, 14, foram feitos dois requerimentos de adiamento do julgamento. Porém, os dois pedidos foram feitos fora do prazo regulamentar. 3, 8, 13 e 3, 8, 14, requerimento de adiamento do julgamento para permitir sustentação oral em função da constituição de novos procuradores da recorrente. Em paralelo, solicito que o recurso seja julgado em sigilo. Então, um pedido de julgamento em sigilo e um prazo. Na medida em que houver o pedido de sigilo, se a diretoria depois entender que esses recursos serão julgados hoje ainda, eu estou sugerindo aqui acatar o sigilo e avaliar depois o pedido que chegou fora do prazo para o julgamento. Se bem que o sigilo também chegou fora do prazo, tem essa questão. Nós não conhecemos de praxe, a mesa não tem conhecido pedidos que têm sido feitos fora do prazo. Então, aqui no caso, caberá o não conhecimento também por parte da mesa, mantendo o julgamento na pauta ordinária de hoje. Oi, Renato. Presidente, como o relator da matéria, na verdade, se não me falha a memória da lei da advocacia, eu acho que é previsto quando a mudança de patrono da causa, o acesso aos autos. E o motivo pelo qual se pede a prorrogação do julgamento é exatamente pela mudança de patrono, por uma alegação de que os advogados não conheceriam a matéria e precisariam conhecer a matéria para julgamento. Mas acho que isso, Renato, justifica o pedido, mas não justifica a intempestividade. É que eu acho que não há nem... Eu já vi, por exemplo, presidente, em tribunais, a mudança de patrono na hora e o juiz autorizar o adiamento, porque a lei da advocacia prevalece e não há como se julgar um processo sem patrono da causa. Então, a minha sugestão para a data de hoje é que eu não vejo nenhum empecilho em colocar isso para uma sessão posterior. Então, havendo a alegação por parte da requerente de que há mudança de patrono da causa e que os patronos não conhecem a matéria e que precisam conhecer, eu acho natural que essa matéria possa ir para uma diretoria, para uma outra reunião. Mas aí eu posso consultar até o procurador, acho que isso é uma matéria, inclusive, de direito. Eu acho que o Estatuto do AB preserva esse direito de acesso aos autos antes do julgamento da matéria. Agora é preciso que, eu não sei como que se faz, nos casos que vêm no tribunal, haveria comprovação de que o patrono da causa já era outro. Então, se há apresentação de outra procuração e esses detalhamentos. Temos duas questões aqui. A primeira é a questão da tempestividade, da solicitação. Ao que me parece, e eu já venho acompanhando nesse colegiado, que há um certo rigor no cumprimento e observação da tempestividade dos pedidos. Esse é um ponto, mas que está dentro da governabilidade do colegiado, dentro da conveniência e oportunidade em acatar ou não, dependendo da situação em concreto. Com relação à defesa, à necessidade de alteração do patrono, o Renato, em parte, tem razão. Quando ele faz a observação de que já viu substituição, inclusive no julgamento, isso é possível sim, mas desde que comprovada o fato, no caso imprevisto, ou extraordinário que aconteceu, e justifica a alteração do patrono naquele momento do julgamento. E aí o tribunal colegiado até se discute se há necessidade, se abre novo prazo. E aí o que a gente observa isso mais é nas questões de ordem criminal, em que há substituição, inclusive, para um defensor público. Mas que também está dentro da governabilidade do colegiado em avaliar. Algo que me parece, nesse caso em concreto, há uma solicitação de substituição do patrono fora do prazo, e aí precisa avaliar se essa substituição ocorre por que razão, e em que momento ela aconteceu. Porque talvez ela tenha acontecido já há um tempo, dentro do prazo de solicitação de substituição dentro da tempestividade, e eles não fizeram, fizeram fora do prazo. Então, essa questão segunda precisa ser avaliada sob o ponto de vista do mérito em concreto. Bom, eu estou mantendo a posição da mesa no sentido de considerar o pedido intempestivo. Mas, claro que a relatoria pode retirar o processo da pauta, para que se esclareça isso. Eu não vi, presidente, a petição de solicitação de adiamento por substituição do patrono da causa. Então, se a petição estiver com a SECOL, eu posso ver e avaliar a justificativa, até para manter em pauta a mesa. Perfeito. Bom, enquanto o diretor Renato avalia esse ponto, eu proporia, nós já irmos seguindo a pauta, o item 2, diretor Jaime. É a intercambialidade. Você vai fazer... Bom, obrigado, presidente. O item 2 diz respeito à proposta de RDC, que dispõe sobre medidas a serem adotadas, junto à Anvisa, pelos titulares de registro de medicamentos, para a intercambialidade de medicamentos similares com medicamento de referência. Esse projeto, esse processo, ele foi pautado na DICOL pública anterior. Nós tivemos a oportunidade, todos os diretores tiveram a oportunidade de se manifestar sobre ele. Eu também já havia me posicionado, inclusive, com voto em relação à matéria, mas houve pedido de vistas por parte do diretor Moutinho, que não está, pelo menos nessa manhã, presente na reunião da diretoria colegiada. Então, precisamos ver... A notícia que eu tenho é que ele vai estar presente na parte da tarde, no início da parte da tarde, aqui na reunião da diretoria colegiada. Então, precisamos verificar, com base em regimento, com base no entendimento aqui dos diretores, como vamos proceder em relação a essa matéria. Jaime, essa informação da presença dele na tarde foi passada por quem? Foi passada por ele, para mim, por telefone. Bom, então, eu vou adotar a seguinte postura. Em respeito a ele, primeiro, se ele está informando que chega à tarde, a gente aprecia essa matéria como o primeiro ponto na tarde. Se até esse momento não houver nenhum contato formal ou nenhuma justificativa formal para a ausência, a gente vai proceder à apreciação do item na pauta. Eu não estou acatando, presidente, o pedido de adiamento. O subestabelecimento é um subestabelecimento apenas. A procuração inicial, existem mais de oito advogados constituídos na causa e o pedido foi feito por e-mail, sem identificação, inclusive, do remetente sendo titular da empresa requerente. Presidente, então, eu não estou aceitando o pedido de adiamento não pelo fato de estar em repetitivo, mas pelo mérito e mantendo na pauta de hoje. Bom, então, por... Segundo a informação do relator, e na perspectiva da direção da sessão, consideram-se os dois elementos. A solicitação foi feita fora do prazo, no entanto, o relator avaliou o contexto da solicitação e, dessa forma, a diretoria, se o Jaime e o Ivo concordarem, estão negando a solicitação. Jaime e Ivo... Bom, o item 2, então, permanece... Ah, sim. O pedido de sigilo eu não estou conhecendo por fora do prazo, presidente. Bom, então, por esses dois elementos, o pedido de sigilo, o não conhecimento do pedido de sigilo por estar fora do prazo. Em relação à alteração do procurador, já houve manifestação do próprio relator, no sentido de que ela não se sustenta do ponto de vista jurídico. O item 2, então, fica como o primeiro item na sessão, logo após o almoço, à tarde, e passamos ao item 2.1. Dirceu. Oi, Ivo. Eu queria falar uma fala antes da gente começar a entrar na... Claro. Na pauta. Com a vontade. Que eu queria, primeiro, bom dia a todos e a todas. Eu quero aproveitar porque nós estamos hoje... Eu não tive a oportunidade de falar no Café Anvisa e hoje nós estamos, eu diria um pouco lamentando, né, um momento histórico que hoje é a última reunião do Dirceu como presidente, como diretor da Anvisa, de diretoria colegiada. Acho que foram seis anos que ele se dedicou como diretor da agência, dentro já de uma grande e brilhante carreira na área de saúde, há quase quatro anos como diretor-presidente. Eu acho que, como alguém brincou, nos últimos 30 dias deve ter tido aí umas 50 ou 60 homenagens. Eu não preciso, acho que muito, chover no molhado de falar da história de vida do Barbano como na área de saúde, na área do SUS, no governo, todo o trabalho que ele fez, inclusive antes de chegar na Anvisa que o qualificou para cá, no Ministério da Saúde, em Secretarias Municipais de Saúde, como gestor da saúde, mas eu queria, acho que, aproveitar a oportunidade um pouco de falar nessa relação que eu tenho há quase quatro anos conhecendo o Barbano. Eu conheci um pouquinho antes de vir para a Anvisa, na verdade, quando o meu nome foi sugerido para a Secretaria Executiva da SEMED pelo Ministro Padilha. Foi, acho que, uma identidade que nós construímos muito rápido. Eu vou usar uma frase que a Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, gostava de usar. A gente se virou rapidamente um novo amigo de infância. Eu acho que foi um prazer ter trabalhado esses quatro anos com você. A gente, além do respeito de trabalho, construiu uma amizade aqui. Eu quero dizer que, nesses quatro anos de trabalho, eu aprendi cada vez mais a admirar você, tanto pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento na área sanitária, na área farmacêutica, em especial, mas na área sanitária como um todo, mas também vendo a sua capacidade como gestor público e como dirigente público. A capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir todos os lados da questão, de conseguir mediar as questões, seja internamente na Anvisa, na diretoria, nas gerências, com os funcionários, seja com o setor regulado, com a sociedade civil. Eu acho que a sua gestão foi bastante transformadora aqui na Anvisa, não só pelas diversas medidas modernizantes, de aperfeiçoamento, mas da forma como você conduziu esse processo todo, de forma democrática, sempre ouvindo, ter ampliado as formas de participação, ter sabido delegar e democratizar o papel da presidência da Anvisa, distribuindo o poder por toda a diretoria. E, além de todas essas qualidades, a capacidade de manter sempre o bom humor, de sempre ter uma frase inteligente, uma coisa inteligente para falar durante os debates. Além, eu quero ressaltar de novo, fora do ambiente de trabalho, a pessoa humana, a dignidade, o compromisso que você tem com as causas populares, não é à toa que esse governo te levou para o Ministério da Saúde, te colocou como diretor da Anvisa, depois como diretor-presidente, porque não basta só a capacidade técnica, não basta só a capacidade de gestão, mas também tem que ter um compromisso com as causas, que eu acho que você demonstrou muito aqui dentro. Eu vou sentir muita falta de estar nos debates aqui, tanto do amigo quanto do dirigente aqui dentro. Eu acho que a gente perde um pouco a qualidade do debate, a capacidade aqui. Vai ser um enfrentamento a gente ter agora com esta nova Anvisa sem a sua presença, a região do Agicol sem estar com esse debate. Eu quero desejar a você uma boa sorte no seu próximo projeto de vida. Agora vão ser seis meses de férias remuneradas, não quis ir para a Malta, vai ter que pegar a chuva na Inglaterra, mas eu tenho certeza que depois da sua volta você vai ter ainda no campo profissional e pessoal também muitas alegrias e vai demonstrar muita coisa para todos nós, para a população brasileira. Eu quero só terminar de dar parabéns por todo o seu trabalho como diretor e como presidente da Anvisa e um abraço no amigo e uma boa sorte nessa nossa vida. Muito obrigado. Bom, Ivo, eu muito rapidamente vou retribuir com duas palavras. Primeiro, agradecer. Agradecer não só as suas palavras aqui, elas não traduzem esse momento agora, elas traduzem o que de fato nós vivemos ao longo desse tempo e eu tenho muito prazer em poder compartilhar momentos com pessoas que têm a sua sensibilidade. Por isso, me sinto muito honrado em receber aqui as suas palavras como retrato do tempo que nós pudemos compartilhar aqui na Anvisa e dizer que eu também vou sentir muitas saudades de poder encontrar o todo dia, compartilhar momentos e conviver aqui na diretoria colegiada com você e com os demais diretores. Mas eu agradeço imensamente as suas palavras aqui, me emocionam e, claro, me fazem bem e certamente ajudam a ter mais sorte ainda para o meu futuro. Obrigado. Pela oportunidade também, ia fazer isso no final da sessão, mas já que o Ivo já inaugurou, eu queria também te desejar muito sucesso. te desejar muito sucesso na sua próxima jornada, de fato, tenho um testemunho talvez um pouco diferente de todos, tratei com o diretor-presidente na época que era um simples e importante como todos são da Casa Servidores e hoje trato sentado na mesa e a forma com que você se relaciona com as pessoas de fato não muda, a depender do tema e da complexidade, as relações ficam mais densas ou menos densas, mas a relação sempre firme, sempre honesta no trato com a coisa pública é necessária e é característica do seu trabalho nesse tempo. Então, te desejo muito sucesso, vá em paz e, de fato, aproveite um pouco dessas suas férias não remuneradas. Eu soube recentemente que você é um ciclista e também gosto de passear de vez em quando de bicicleta, então aproveite e desfrute desse merecedor descanso, eu acho que a quarentena de fato serve um pouco para a gente arejar a cabeça e voltar com novos ares que com certeza você terá lugares de grande destaque para exercer toda a sua competência que já foi acumulada nesse tempo. Então, parabéns por toda a condição da agência e boa sorte nessa sua nova jornada. Renato, obrigado também, obrigado muito afetuoso. eu quando você se tornou diretor da Anvisa nos criou uma esperança muito grande porque nós sabemos que é muito importante que servidores da Anvisa se tornem gerentes, gerentes gerais, superintendentes e que se tornem diretores também. Eu acho que você assumiu uma responsabilidade muito maior que a nossa porque chega nessa hora do dia de hoje eu vou embora. o dia que você chegar no meu dia você continua servidor da Anvisa e eu tenho certeza que você dará um grande exemplo a todos os servidores para que todos eles queiram de fato serem diretores e estarem aqui sentados nessa diretoria colegiada assumindo papéis importantes dentro da agência. Então, eu também acho que você é testemunha disso o Renato Porto coordenador da Corec para mim era uma pessoa que ocupava uma função continuou sendo uma pessoa que virou diretor e eu quero que você saiba que eu tenho muita esperança também que você um dia ao sair daqui se mantenha nesse caminho que você tem trilhado de ser um bom exemplo para todos os servidores e obrigado e quem sabe nós nos encontramos andando de biciclete em algum lugar eu ando indo longe é só esse o problema se conseguir chegar está ótimo nós nos vemos por aí mas muito obrigado mesmo bom pô gente tá bom eu estou aqui eu também estava estava aguardando estava aguardando o final da de cor mas é bom Barbano eu já tive a oportunidade de dizer palavras parecidas com essas que eu vou dizer aqui por ocasião do do café Anvisa da sua despedida o tempo passa muito rápido muito mais rápido do que a gente imagina e até isso torna mais nítido para a gente principalmente para quem tem prazo aqui dentro da Anvisa torna mais claro para a gente porque a gente sempre trabalha com essa ansiedade toda de tentar fazer o maior número de entregar o maior número de resultados fazer o maior número de de ações transformadoras de consolidação do que está legal etc nesses anos de mandato tal como eu sinto que o meu tempo também passa numa velocidade monstruosa aqui creio que também você tem essa sensação mas eu acho importante que você tenha certeza que você deu passos muito consistentes e muito importantes para a consolidação dessa agência como uma grande agência como um grande órgão de saúde pública no país esses passos foram passos dados tanto internamente na rotina de trabalho a gente consegue enxergar muito bem quem tem um foco de ação institucional e você é foi um diretor e um diretor presidente que sempre se preocupou muito com a instituição sempre se preocupou com garantir um compartilhamento de responsabilidades dentro da instituição isso é fundamental para um órgão colegiado como a Anvisa e tanto internamente quanto fora porque a Anvisa deu grandes passos no cenário internacional sob sua liderança era um caminho que já vinha sendo construído o Nainte fazendo um papel brilhante nessa condução as áreas técnicas da Anvisa consolidando a posição da Anvisa como uma referência técnica em vários assuntos relacionados a regulação em nível internacional assuntos mais clássicos e assuntos mais modernos a Anvisa sempre ocupando esse tipo de espaço o Nainte vinha conduzindo mas era necessário sim que em nível de diretoria essa pauta fosse assumida e você assumiu essa pauta de forma muito muito permanente não deixou espaços para que essa pauta caísse e de forma muito competente porque trouxe resultados importantíssimos para a Anvisa não tenha dúvida que você fará uma grande falta aqui mas não tenha dúvida que além do que você construiu você deixou muita coisa nos trilhos para que a continuidade do trabalho possa ser feita e essa continuidade sistemática de um trabalho em uma determinada direção certamente vai trazer cada vez mais resultados positivos para a Anvisa para a saúde pública para os servidores da Anvisa para a indústria nacional para a população brasileira de uma forma geral porque são esses os destinatários todos das nossas ações aqui então parabéns um ótimo período de quarentena que seja um período de descanso e seja um período também sabático de reflexão a respeito dos passos que você deu e dos passos que ainda você vai dar porque tua longevidade profissional e tua possibilidade de construir muito mais coisas importantes para o país continua ainda por muito tempo então muito obrigado e desejo todo sucesso e saúde para você obrigado Jaime o Jaime foi o diretor que começou a começou a renovação da diretoria né porque ele chegou ainda era uma diretoria estávamos eu a Genor a Maria Cília e quando o Jaime chegou ele era o estranho aqui no Ninho né Jaime e agora logo é logo é não falta muito tempo vai chegar o seu dia e terminar dois mandatos também né e eu tive o prazer de conviver com você acho que a tua a tua experiência e o teu conhecimento na tanto na área sanitária na área da saúde pública e na área do direito ajudou muito a diretoria colegiada a Anvisa melhorou muito também depois da tua chegada né e o Jaime como era inevitável que a partir de segunda-feira é ou era praticamente inevitável que tivesse uma situação de interinidade né o Jaime logo é foi é tratado como o responsável por fazer a transição né e eu sei que por isso ele acabou é tendo um pouco mais de trabalho do que o normal e eu tive uma experiência muito interessante que fazer esses processos de passagem é sabendo que o Jaime assume uma interinidade mas assume a responsabilidade integral pelo que é o presidente da agência é responsável legalmente é de uma uma experiência muito boa é de conhecer melhor a forma com que você lida com isso absolutamente tranquila madura assumiu a tarefa o trabalho é e eu fico muito feliz em ouvir as suas palavras e acho que né você tem muito ainda a contribuir com a Anvisa e que você tenha serenidade é e sabedoria para passar esses próximos meses porque não é uma situação fácil nem simples e que precisa de pessoas que tenham capacidade de compreender profundamente o que significa a instituição e o que significa o momento da instituição eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra eu só não posso falar que se você precisar de mim eu estou à disposição porque não pode isso é proibido e não é verdade que quarentena é férias remuneradas quarentena é um tempo em que o estado paga para você esquecer das coisas que você viu durante o seu mandato então eu vou passar seis meses fazendo um esforço enorme para cumprir essa responsabilidade que a quarentena tem que é esquecer das coisas e vou ler muito ver muitas outras coisas e cada vez que eu me lembrar de uma eu vou dizer opa eu preciso esquecer porque é o tempo para esquecer é para isso que serve a quarentena aí você sai daqui seis meses não lembra mais de nada e pode trabalhar onde você quiser é um pouco essa a lógica então para que eu tenha a possibilidade de prestar esse serviço ao estado que é esquecer o que eu vivi aqui na Anvisa eu vou ficar bem longe da Anvisa vocês podem ter certeza disso e eu espero de fato que vocês mais um outinho que não está aqui sejam felizes nessa jornada e depois vocês vão receber um quinto logo depois vencem os mandatos do Renato e do Ivo e assim a Anvisa vai tocando a sua vida acho que o importante é a gente ter a clareza de que a instituição tem um rumo indicado eu tenho ainda duas coisas que vão me deixar muito felizes a primeira é se nós ganharmos o prêmio de gestão pública da ENAP nós já somos estamos entre os 20 colocados em mais de 150 experiências inscritas com a experiência de fazer seleção pública de ocupantes de cargos de confiança então se nós ganharmos esse prêmio da ENAP eu queria que vocês me convidassem para erguer a taça junto com vocês e a outra coisa hoje a Câmara dos Deputados vota a medida provisória 651 e a esperança de que aquelas mudanças que nós construímos a 10 mãos na diretoria mais os servidores as áreas que nos ajudaram se aquelas alterações legais forem aprovadas a vida de vocês vai ficar mais difícil por um tempo que é processar as mudanças legislativas mas depois a vida da diretoria do corpo todo da Anvisa vai ficar mais fácil então eu estou ainda esperando essas duas coisas mas não muito porque de fato uma das coisas que fazem a gente esquecer é descansar então eu vou descansar viu Roberto e todo dia eu vou esquecer alguma coisa vocês podem ter certeza até em 180 dias eu esqueci tudo e daí eu estou cumprido o papel da quarentena certo menos das boas amizades dos bons momentos e das boas risadas que nós demos aqui e dos bons debates que nós tivemos então obrigado a toda a diretoria e vamos adiante o item que está na pauta é o 211 Renato Porto Presidente trata-se do processo 25351 626702 201471 é um relatório de proposta de iniciativa de número 30 da minha da relatoria do meu gabinete trata-se de proposta iniciativa para regulamentação de atividades de estética e embelezamento proposta pela gerência de fortalecimento do sistema nacional de vigilância sanitária a presente proposição está contemplada na agenda regulatória do BN 2003 2014 entretanto com a publicação da lei 12.592 de 2012 o segmento de estética e embelezamento nele tratado merece atenção especial cuidando dos aspectos sanitários que a mesma determina em 2009 esta agência em conjunto com os demais entes do sistema elaborou um documento de referência técnica para o funcionamento dos serviços de estética e embelezamento sem responsabilidade médica tal documento per si não tinha força de regulamentação mas tão somente orientativo ao sistema nacional de vigilância sanitária em função da lacuna regulatória existente a publicação da lei em 2012 trouxe a obrigação desse segmento de obedecer normas sanitárias no que tange à desinfecção dos materiais e utensílios utilizados pelos clientes dessa forma o gabinete da presidência da Anvisa solicita a elaboração de relatório de impacto regulatório para a matéria sendo assim submetido a SUREG elaborado o relatório destaca-se em suas conclusões que há dados indicando que a medida regulatória para tratar da matéria não deve ser excessivamente rígida e nem deve imputar ao segmento elevados custos de implementação pois é basicamente constituído de micro e pequenas empresas assim aponta que a adoção de medidas regulatórias alternativas se tornarem inexequíveis e pouco efetivas outro ponto evidenciado foi de que o documento de referência técnica para o funcionamento de serviços de estética embelezamento sem responsabilidade médica versa sobre diversos temas afeitos às condições de infraestrutura de estabelecimentos entretanto é pouco detalhado quanto aos procedimentos principalmente quanto aos itens de esterilização sem especificar o uso de autoclaves e estufas por exemplo objeto da própria lei 12.592 de 2012 esse relatório foi apresentado de call em 26 na reunião ordinária interna 26 de 2014 que se realizou em 21 de agosto de 2014 sendo então deliberado que fosse instruído o processo para a proposta de iniciativa eu trago a proposta de iniciativa presidente estou fazendo esse detalhamento de alguns pequenos temas que são para mim importantes já ser constados no processo para levar-se ao diretor relator presidente é a minha proposta eu estou sugerindo o regime de tramitação comum com a proposta de regulamentação de atividades de locais de estética e embelezamento é isso presidente que traga a pauta para sorteio de relator bom está aberta a discussão sobre a proposta de iniciativa eu estou só me inscrevendo para ressaltar o início aqui do relato do diretor Renato que na verdade esse tema ele sempre teve perambulando pela vigilância sanitária vamos dizer assim que aí um dia resolveu que ia classificar esse tipo de serviço como serviço de interesse à saúde e o que na verdade foi feito ao longo do tempo que virou quase uma norma é que existe um texto publicado pela uma proposta de norma publicada como uma nota técnica da Anvisa e que fala sobre esse serviço recentemente foi publicada a lei que regulamenta essas profissões e uma das coisas que a lei que regulamenta a profissão coloca é que é dever desses profissionais cumprir as normas sanitárias então eu acho que longe de querer criar mais um trabalho para a vigilância sanitária mas eu acho que esse é o tipo de coisa que o relatório de avaliação de impacto regulatório demonstra que muitas vezes a gente está olhando para cá quando o problema está para cá então nós arquivamos aquela norma da água do ônibus porque não há nenhum dado que evidencie dano ou algum problema de saúde relacionado àquela atividade aqui existem muitas e muitas pesquisas já feitas que demonstram um elevadíssimo uma elevadíssima prevalência de doenças transmissíveis por sangue em profissionais que atuam nesse serviço principalmente com contaminação por hepatites e contaminação de usuários então aqui nós estamos falando muito objetivamente de um tipo de atividade econômica que implica em danos já demonstrados tanto para o trabalhador seja ele empreendedor ou empregado como para os usuários desse serviço seja esse que eu disse agora como também os relatos de problemas relacionados ao uso de produtos alisante de cabelo bronzeador não sei das quantas e todas as coisas que naturalmente as pessoas que são normais que querem viver cada vez mais serem cada vez mais saudáveis e cada vez mais bonitas se sujeitam a esse tipo de coisa então longe de criar aqui um sentimento de polícia em cima disso mas de qualquer maneira por isso o Renato muito bem coloca que precisa pensar em um marco de regulação inteligente que não gere nenhuma inibição à atividade econômica e que também não gere um conjunto de obrigações desnecessárias mas que tenha foco na melhor capacitação desses profissionais e em procedimentos e acho que o pessoal está bem preparado para isso viu Renato para não ficar regulando se a parede tem que ser de um jeito o piso tem que ser de outro mas fazer regulação que trate do cuidado com o material e do procedimento a ser adotado eu acho que é esse que é o ponto chave a Lúdma acompanha isso desde quando estava na vigilância sanitária do estado sabe o quanto que é importante esse tema e eu acho assim ó quem ficar de relator desse assunto é um tema para fazer logo e para envolver gente mesmo porque eu acho que vai dar para fazer um grande movimento da Anvisa de aproximação com esses profissionais com a vigilância sanitária dos municípios que é quem cuida disso para fazer uma norma que fique muito legalzinha e que tem impacto de fato na saúde dessas pessoas que trabalham e dos usuários desse serviço é isso presidente eu fiz questão de destacar esses dois temas do relatório primeiro a necessidade de se olhar essa norma com bastante cuidado já que a maioria das pessoas que trabalham nesse mercado são micro e pequenas empresas então não adianta a gente querer elaborar uma norma como se essa norma fosse uma norma para ser utilizada por grandes empresas não são e por outro lado sim o regulamento técnico que está posto ele pouco se debruça sobre procedimentos se debruça muito mais sobre estruturas físicas o que eu acho que é absolutamente o segundo ponto da norma concordo plenamente que o primeiro ponto de fato é uma adequação dos procedimentos principalmente em relação às metodologias de esterilização ou seja onde há de fato a utilização de produtos e de equipamentos são utilizados por mais de um cliente pelos próprios laboradores dessas atividades então foi esse o meu destaque que dei no relatório e acho que é isso que a gente precisa apresentar para o relator e faço isso como iniciativa para quem quer que seja o relator apresentando esses dois itens já com bastante cuidado bom em votação a aprovação ou não da proposta iniciativa Jain acompanha o relator Ivo de acordo bom eu também estou muito de acordo então fica aprovada fica muito aprovada a iniciativa e seguimos o sistema já foi ligado aqui o sorteio de relator vou pedir ao diretor Renato que isso bom então aprovada por unanimidade a iniciativa em regime comum sob relatoria da diretoria de monitoramento e controle eu vou pedir também licença aos diretores para que o item 221 seja analisado e apreciado à tarde a proposta de consulta pública sobre propaganda que a procuradoria se esforçou muito terminou o seu parecer sugeriu algumas mudanças no texto original e o Tiago Halber e a equipe estão trabalhando com isso agora e vão distribuir ainda o texto como ficou um texto muito enxuto não é nada assim de 70 artigos a minha intenção é pelo menos apresentar isso no período da tarde para os diretores é uma proposta de consulta pública que depois fica claro ficará a critério dos diretores se tem um entendimento que ela deva ser já publicada ou não pedindo para manter o 221 para o período da tarde e aí nós passaríamos ao 231 também sob relatoria do diretor Renato Porto Presidente eu já vou pedir para o João nos ajudar vai ter uma apresentação da área e eu vou pedir para ele já ir se preparando Presidente trata-se de um projeto de alteração da RDC 4 de 2014 que dispõe sobre os requisitos técnicos para regularização de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfume eu vou ser diferentemente do que sempre sou lendo relatórios longos aqui eu vou tentar ser de uma maneira econômica o João vai fazer os detalhamentos técnicos depois nós nos deparamos Presidente com duas situações nos últimos tempos que mereceram atividades e mereceram trabalhos diferentes uma para deixar muito claro para a sociedade para todos que nos assistem para os diretores uma relacionada ao próprio sistema eletrônico de cosméticos e a outra que também já caminhava e que trago a pauta de hoje que é um projeto de fato de modificação do marco regulatório de cosméticos no Brasil isso foi feito pela área técnica com a condução da superintendência de alimentos e correlatos há para a gente de fato uma premissa técnica que consegue consubstanciar que consegue reforçar que há hoje uma capacidade adicional de mitigarmos riscos sanitários não só na etapa de registro desse tipo de produto então a gente pode transportar esses riscos para as etapas de pós comércio e aí a proposta da área técnica é vamos ter já vou adiantar João se me permite vamos ter três categorias com registro que seriam os produtos três produtos registrados que seriam os repelentes protetores solares e alisantes capilares está toda uma justificativa técnica porque esses produtos não foram para a categoria de notificados a partir da publicação dessa norma que proponho é que os produtos cosméticos na sua grande maioria excetuando esses três todos sejam objetos de notificação e que esses processos de fato tramitem na casa de uma maneira muito rápida com uma responsabilização muito maior para cosmético vigilância ou seja no acompanhamento da utilização de fato desses produtos eu entendo o diretor Jaime quando numa reunião passada apresentava não objeções mas apresentava sugestões de que por que não todos os cosméticos entrassem com uma única categoria com a categoria de notificados mas Jaime na avaliação do processo eu ainda não tenho a segurança na minha opinião claramente de que os produtos alisantes capilares protetores solares e repelentes podem ser controlados numa etapa de pós-comércio dentro desse processo de avaliação nasceu também uma outra alteração legislativa que é a alteração da RDC 222 que trata das taxas então isso vai ser necessário ser discutido também porque a hipótese de notificação é enquadrado pela procuradoria como uma hipótese de isenção de registro sujeito a taxa essa matéria já foi discutida com a associação do setor eu discuti nesta semana e de fato entendo que a matéria está absolutamente madura para ir para a praça e para ir para a sociedade com uma hipótese bem racional bem econômica de regulação sanitária é isso eu vou pedir para o João se puder fazer a apresentação dos detalhamentos onde está o João? onde está o João? está lá dentro botando a apresentação o João está na cabine de comando eu lembro também presidente que isso já foi discutido aqui na diretoria colegiada algumas vezes então na verdade estamos consolidando um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo bom dia senhores diretores eu gostaria de dizer brevemente que a Anvisa começou esse trabalho de simplificação relacionada a notificação na área de cosméticos há algum tempo em 2005 e hoje o setor de cosméticos nós temos um dado da Folha de São Paulo agora de outubro que é o setor que tem a maior confiança do consumidor no Brasil em segundo e inclusive em terceiro lugar o setor de alimentos também que é regulamentado pela Anvisa então foi um setor que continua crescendo cresceu 7% chegando perto de 20 bilhões nesse ano e ainda assim com a simplificação que a gente vem fazendo ao longo do tempo é o setor que o consumidor tem mais segurança tem uma percepção de maior segurança então continuando esse trabalho de aprimoramento do modelo de regulação desses produtos a gente está avançando o modelo de notificação para algumas categorias de produtos grau 2 e fazendo uma avaliação do nosso histórico dos problemas que nós temos com cosmetovigilância com produtos que tem um risco agregado e que necessitam de uma demonstração de eficácia um pouco mais complexa que seria os protetores solares e os repelentes nós estamos mantendo como produtos para registro esses que estão no anexo da minuta que estão apresentados ali que são protetor solar antissolar bronzeador produto para alisar e ou tingir cabelos protetor solar protetor solar infantil replente de insetos essas denominações são pactuadas no Mercosul então é só para esclarecer que o produto para alisar e ou tingir cabelos é o alisante também temos na lista de notificados os produtos para apenas tingir cabelos tintura capilar estão fora daí então a gente tem um sistema de automação então as petições que já estão a nova alteração na RDC4 prevê que as petições que já foram protocoladas sejam concluídas como registro simplificado das petições que hoje entraram como registro normal que permite uma análise apenas pelo sistema de automação e publicação automática os produtos que hoje tem registro que passarão a ser notificados a forma de transição será regulamentada por instrução normativa para que a gente adapte essa transição no sistema automatizado de registro para notificação a gente quer chamar o setor para discutir essa instrução normativa nas próximas semanas e a nossa agenda de implementação disso nós estamos pedindo que essa resolução entre em vigor em 15 dias para que a partir de segunda-feira se ela for publicada a gente já informe o setor que o sistema ficará suspenso a partir do dia 23, 24, 25 e 26 para a gente fazer a transição do modelo e já implementar em 15 dias esse novo tratamento com relação a taxa nós já encaminhamos também a minuta de alteração então é basicamente isso agradeço estou à disposição presidente então a gente se preocupou nessa avaliação dessa RDC não só com o marco regulatório que vai ser constituído a partir daqui mas com a transição desse modelo que está sendo aplicado hoje para o novo modelo nesse período foi definido pela Anvisa que existiam os registros simplificados a gente está mantendo o registro simplificado apenas pelo período de adequação ou seja, a instrução normativa vai vir como o João falou nas próximas semanas sentaremos para definir como será essa transição e a partir de um brevíssimo período a gente terá apenas dois tipos de produtos dois tipos de registro relacionado a cosméticos seriam os notificados e os sujeitos a registro que são esses três produtos então isso vai ser feito de uma maneira muito cartesiana para que a gente de fato não se perca neste modelo neste novo modelo regulatório e também não perca de fato o histórico que foi feito quando as notificações de registro simplificados nesses últimos tempos que foi apresentado o outro fato que eu acho que a gente precisa tratar aqui é a questão das taxas isso de fato é fundamental há uma proposta também na mesa de aprovação de uma revisão da RDC 222 de um item para que seja excluído a isenção para notificações de cosméticos ou seja, a procuradoria tem um parecer muito robusto quanto a isso de modo que estou acompanhando o parecer e apresentando a diretoria colegiada a revogação desse item que os processos que são notificados sejam categorizados como uma isenção de registro e para a isenção de registro há uma taxa na lei da Anvisa que é uma taxa que é R$ 1.800 proporcional até 95% de desconto então são essas as principais alterações que apresentamos presidente bom está em discussão ah é verdade tem ainda uma manifestação da representação da BPEC a Renata bom bom dia a todos esse tema é música para os nossos ouvidos e eu sou a Renata sou gerente de ações regulatórias da BPEC e estou aqui hoje representando o setor de produtos de higiene pessoal perfumaria e cosméticos eu gostaria de começar parabenizando a Dicol pela transparência mais uma demonstração de transparência nas ações das suas ações e dizer que essa essa ampliação na simplificação dos procedimentos para regularização de produtos para cosméticos a gente enxerga ele até como uma visão de credibilidade da Dicol para o setor de cosméticos assim como o João Tavares comentou recentemente nós tivemos a publicação de uma pesquisa que foi feita junto dos consumidores e que essa credibilidade também ela é compactuada com os consumidores dos nossos produtos fomos o setor melhor classificado nessa parte e a notificação dos produtos grau 2 para a gente resultará numa possível previsibilidade para que as empresas possam expor esses produtos ao consumidor e também a gente vê como um benefício para o setor regulado para que tenha uma maior adequação dos seus recursos humanos para o foco de monitorização desses produtos no mercado como bem disse o relator Renato Porto para que a gente possa fazer um maior controle desses produtos no mercado e para a indústria séria que atende a regulamentação e os não sérios serão realmente captados por essa monitorização parabenizo em especial a equipe da Anvisa que trabalhou nesse projeto como o João Tavares comentou já tem muito tempo que a gente trabalha nessa simplificação desses procedimentos em 2005 foi implementada a notificação grau 1 e começamos então trabalhar na simplificação da regularização dos produtos grau 2 criamos com a RDC4 o registro simplificado e agora evoluímos para a notificação grau 2 então doutor Jaime eu vejo que acho que a gente poderia sim ter os 100% dos produtos notificados mas tivemos um grande avanço com essas três categorias em registro acho que com a maior monitorização do mercado a Anvisa vai enxergar que sim é possível que todos os 100% sejam colocados em sistema de notificação e a gente evolua mais uma revisão na RDC4 para que a gente alcance esse objetivo final então a gente a BPEC o que eu manifesto aqui é que nós apoiamos a tramitação dessa RDC4 em sistema especial e que a revisão da RDC222 ela com essa exclusão da isenção das taxas conforme proposto pelo relator ela apoiamos também mas eu manifesto aqui uma certa preocupação hoje a gente tem 2.500 indústrias no mercado dentro dessas 2.500 20 empresas representam 70% do mercado então a gente vai ter um impacto nesse grande para as empresas porque 70% dos nossos produtos hoje estão em regime de notificação grau 1 sendo apenas 30% em regime de registro grau 2 então para que a gente faça essa a revisão da 222 também se encontra na agenda regulatória é um tema que a gente já vai revisar o que a gente gostaria de propor é que façamos um levantamento dos impactos e que possamos apresentar uma proposta para a diretoria colegiada a gente possa discutir já com uma revisão da 222 e revemos esses custos entendo a situação da lei da 97 que é a implementação da Anvisa da cobrança de taxa e eu acho que a gente poderia discutir essa forma dessa transição do sistema de notificação agora com taxa de uma forma também transparente e que a gente possa ver que seja bom para os dois lados tanto para o setor regulado como o órgão regulador então é o que tínhamos para manifestar aqui agradecimento e parabenização para toda a equipe só faltou eu gostaria de citar a equipe toda que trabalhou e com bastante empenho nisso as gerências de cosméticos a Ethel e a doutora Josineire a gerência de tecnologia também informática de Getinho Igor as superintendências do João Tavares e o André Vaz e também na diretoria colegiada em especial ao doutor Jaime e ao relator Renato Porto e claro ao nosso presidente parabéns a todos presidente só mais um complemento só para ficar claro para a sociedade que nos assiste quais por que os três produtos não estarem todos como notificados e por que três produtos ficaram na categoria de registro os alisantes capilares é a categoria com maior índice de eventos adversos relatados na cosmético vigilância sendo responsável no ano de 2012 por 60,7% das notificações há uma constante inovação dos ativos alisantes cuja segurança do seu uso precisa ser avaliada constantemente repelentes de insetos presente há uma recente norma de adequação com prazo de adequação no final de 2014 o que também nos obriga a revisar esses processos a importância desses produtos como coadjuvantes na prevenção de determinadas doenças transmissíveis a apresentação a necessária apresentação de estudos de eficácia e segurança e o potencial são substâncias potencialmente tóxicas e os protetores solares presentes porque tem uma alta incidência de câncer de pele previnem esse agravo e a necessidade também de testes de eficácia além de também serem altamente notificados no sistema de cosmético vigilância em 2012 foi responsável por 7,3% dos casos então presidente essa é a justificativa para esses três produtos não estarem ainda como notificados presidente agora sim em discussão a medida representa um grande avanço e eu não vou nem tomar a questão dos produtos que ficam mantidos em em regime de registro e aqueles que vão para a notificação na verdade ela é um grande avanço em termos de orientação ela indica um caminho que certamente será percorrido pela Anvisa no sentido de em todas as áreas isso já está se desenhando mas concretamente na área de cosméticos de investir energia nas fiscalizações pós-mercado monitoramento na no fortalecimento da rede de laboratórios é para que a gente possa estabelecer as exigências colocar a responsabilidade daqueles que colocam produtos no mercado pelo cumprimento dessas exigências sem que nós precisamos verificar antecipadamente se essas exigências estão cumpridas ou não ora as exigências estão lá e quem trabalha com cosméticos sabe as exigências tem que cumprir então o rumo de compartilhar essa responsabilidade manter o monitoramento grande bem feito sistemático de produtos no mercado eu acho que vai ser a tendência e eu tenho certeza que assim que nós começarmos a sentir o grande efeito o grande impacto na manutenção da qualidade dos produtos que as ações de monitoramento e fiscalização tem eu tenho certeza que a gente vai poder dar passos além desses dados hoje em relação ao regime de regulação de cosméticos para a beleza da equipe que eu sei que fez um trabalho muito rápido muito bom feito nesse assunto parabenizar todos que estão trabalhando no sistema também que é uma parceria Anvisa com a BPEC para tentar resolver a questão o problema que foi causado pela não operação adequada desse sistema e ao relator obviamente por ter liderado todo esse processo continua aberto Ivo bom eu não vou o Jaime já falou bem eu não vou entrar no debate da questão mais técnica eu acho que a gente está dentro da linha de aperfeiçoamento mas eu tenho uma preocupação na questão que envolve inclusive a RDC 222 que está sobre minha relatoria lembrou muito bem a representante da BPEC e o Dr. Renato eu queria ouvir um pouco da Procuradoria porque nós temos aqui na casa uma confusão de conceitos sobre o que é notificação isenção de registro registro isso está implicado aqui temos um relatório que todos os diretores receberam da GH falando do impacto que isso vai ter na arrecadação e também em questões que envolvem lei de responsabilidade fiscal me preocupa eu queria ouvir um pouco o Max sobre eu não vi o parecer da Procuradoria eu queria um pouco a conversa do Max inclusive da proposta que o Renato fez de alteração da RDC 222 o que avalia que são esses impactos que nós vamos ter agora essa discussão ela inclusive já aconteceu na Procuradoria formalmente por meio de parecer inclusive orientando a GH a respeito do assunto então para a Procuradoria isso já já se exauriu a discussão nosso entendimento que de longe isso configura renúncia de receita se você pegar a legislação que cria a Anvisa e estabelece os fatos geradores você tem a figura do registro e da isenção se a notificação não configura um registro ainda que de forma simplificada porque não é e a gente discutiu isso com a área técnica estressou isso do ponto de vista técnico e está caracterizado que não se configura registro ainda que de forma simplificada nesse ponto sob o ponto de vista legal se afigura uma hipótese de isenção de registro se é isenção de registro eu cobro pela isenção uma vez e não cobro na renovação isso é uma medida sanitária que tem por consequência uma questão financeira envolvida econômica que é a arrecadação mas o viés dessa instituição é saúde pública é vigilância sanitária não é a finalidade princípua da Anvisa se preocupar com a questão econômica a princípio lógico que é uma preocupação mas a princípio não é essa medida e pode ser que medidas sanitárias como essa de que entender que determinados produtos não deveriam estar sujeitos a registro uma série de fatores de ordem técnica devidamente caracterizados configura uma isenção uma notificação e que configura uma isenção de registro que por consequência vai gerar vai diminuir a arrecadação vamos assim dizer da instituição isso é uma consequência do ato normativo sanitário e de longe isso configura renúncia de receita na minha opinião inclusive essa é uma medida responsável da instituição que reconhece em um procedimento uma sua flexibilidade para de uma forma inclusive para agilizar a sua atuação regulatória e trabalhar no que de fato deve acontecer como o próprio doutor Jami levantou em fiscalização em monitoramento e essa questão do registro nesse caso em concreto ela é diminuta e é uma notificação então não vejo aí de forma alguma uma possibilidade de renúncia fiscal e qualquer natureza Ivo Presidente como isso aqui envolve uma questão que está sob a minha relatoria que eu não fui consultado antes e eu quero saber o impacto eu estou pedindo vistas do processo é um processo claro é um só para as duas coisas eu vou solicitar então eu não fiz isso no processo porque achei que a gente podia caminhar em conjunto eu queria ver com o Ivo se é possível a gente desmembrar então e fazer a aprovação da RDC de cosmético e ela fica dependente tudo tá bom então é vista para todo o processo Jaime eu acho importante ter uma ponderação a respeito disso o processo de fato ele trata de duas matérias uma é a questão da notificação e taxa e a proposta está aí no sentido de taxar a notificação porque esse é o entendimento da procuradoria e da área de arrecadação não é de não taxar é de taxar por conta de ser a notificação uma isenção de registro e essa isenção de registro ser prevista na lei como uma hipótese tributada esse é um ponto e as outras e as outras e a outra questão tratada na RDC é uma questão que diz respeito a simplificação do modelo regulatório atualmente aplicado a cosméticos que teve durante o transcorrer desse ano um impacto significativo por conta do sistema quer dizer a aprovação dessa RDC viabiliza que os processos que estão atualmente na área e que já foram identificados com exceção dos três como passíveis de ter um controle pré-mercado mais racional sejam rapidamente e imediatamente processados o que pode aliviar o número de processos que tem hoje na área e pode beneficiar tanto a população ao acesso desses produtos quanto o setor que tem processos pendentes de análise aqui que já foram identificados como um risco baixo condizente com a atuação via notificação e depois monitoramento pós-mercado então eu achava que deveríamos considerar sim a possibilidade de fazer esse desmembramento porque a parte que interfere na 222 é apenas a parte de taxa e não a parte do modelo regulatório só gostaria de ponderar isso presidente eu posso propor já propus o desmembramento mas eu também quero esclarecer Ivo e não vi necessidade porque aqui necessidade de debate discutir até com você relator da matéria porque aqui eu entendi claramente a definição posta pelo parecer da procuradoria eu não vi margem para isso inclusive há no último parágrafo do parecer da procuradoria eu leio pelo exposto em resposta ao questionamento feito pela consulente reafirma-se o entendimento de que indevida a dispensa de taxa de fiscalização de vida sanitária concedida no item ele cita vários itens inclusive o 233 que é o item que eu estou solicitando a revogação do anexo 1 da 222 devendo-se providenciar a imediata alteração da RDC 222 realizar a cobrança retroativa das taxas não atingidas pela prescrição e ainda apurar as responsabilidades funcionais daqueles que contribuíram para a não realização da cobrança do tributo então eu estando diante de uma situação que seria necessária a regulamentação dessa matéria eu não vi margem para propor outra solução então portanto como não quero ser apurado pela responsabilidade de estar contribuindo para isso eu estou colocando em pauta inclusive com a revogação desse item porque não vejo após o parecer da procuradoria após a discussão conjugar qualquer margem de valoração sobre a hipótese de se caber ou não taxa de fiscalização de viagem sanitária mesmo nas hipóteses de injeção de registro até porque há o item na 972 que é isentar registro taxa então o isentar registro tem taxa e o legislador quis colocar taxa para isso então se estamos como o Max falou caminhando num processo menos burocrático que a lei também nos autoriza a fazer isso estamos caminhando para um processo muito próximo de uma isenção de registro o fato gerador estaria muito bem consolidado e portanto não entendo que há qualquer margem de debate quanto a reversão dessa situação que foi posta e a cobrança de taxa para isenção mas isso está sobre o direito de qualquer diretor fazer essa análise eu fiz essa análise anteriormente mas propõe de fato presidente como a matéria é uma matéria que de fato pode não se confundir a gente já pode ganhar o tempo de aprovar a RDC de cosméticos eu estou pronto para desmembrar e aprovar a RDC de cosméticos mas lembrando o parecer da procuradoria que a gente precisa cumprir e vou eu entendo plenamente o sentimento do Renato que eu sou o relator de processo mais frustrado com pedido de vistas aqui na Anvisa isso frustra a gente obviamente mas de qualquer maneira é isso acho que todo respeito a você logo de pronto quando você pediu o visto eu perguntei das duas coisas ou de uma só eu estou angustiado até amanhã como diretor da Diari sei que o Renato junto com a Soalho fizeram um trabalho espetacular algo que nós tínhamos sinalizado inclusive quando aprovamos aqui o sistema e nós estamos de fato numa situação delicada eu diria assim para responder nessa área então concedendo o pedido de vistas mas também ao mesmo tempo pedindo que se houver um entendimento que de fato são duas matérias de natureza distintas e que uma não interfere na outra se esse assunto pudesse ser se o modelo regulatório pudesse ser tratado distintamente da questão do modelo de cobrança seria melhor por ser mais rápido mas com todo o cuidado e respeito que tenho aqui a você a única coisa que eu vou fazer para ser coerente é também dizer a diretoria colegiada que pelo regimento o diretor tem duas reuniões para trazer o tema a pauta então nós perderíamos aí eu não sei uma das coisas que eu já esqueci é o cronograma de reuniões da diretoria colegiada futura essa parte eu já cumpri previamente mas aí eu não sei que dia que teria reunião o João está pedindo uma palavra duas coisas importantes a primeira é que esse processo de transição já foi testado com a GGT no ambiente de homologação e uma coisa que simplificou muito é o fato de você ter um assunto só para notificação quer dizer ou cobra notificação para todos ou não cobra para nenhuma notificação não foi testado você ter uma notificação com taxa e uma notificação sem taxa isso não foi testado ainda então talvez a gente precise de um prazo maior para avaliar com a GGT a viabilidade disso e a segunda coisa é que nós tivemos o cuidado de procurar a minuta até o trabalho do processo de dados que já está sendo feito e colocar exatamente o mesmo texto então essa que foi sugerida inclusive pela GGAD de excluir o item da notificação e manter o item que fala de isenção então o texto que a gente está propondo ele vai vai de encontro vai ao encontro do que já vinha sendo trabalhado aqui com o processo maior da 222 mas há essa dificuldade de se ter uma notificação paga e outra não tecnicamente isso tem que ser avaliado e a Renata pediu também a palavra não Renata só um segundo se houver necessidade se os diretores entenderem necessário eu retorno a palavra a você claro mas quero respeitar aqui eu estou na dúvida ainda quero avaliar se tem impacto eu quero a vista dos dois para avaliar está ótimo mas eu tento trazer para a próxima reunião hoje na hora pública não vou avaliar das duas eu quero na próxima já ter o relatório bom então item 231 vistas ao diretor Ivo Bucareschi vamos ao item 232 quem que está o pessoal está vivo ainda e quem é que vai fazer a apresentação é a Patrícia Oi Patrícia tudo bom a Patrícia ainda viva e vocês vão vocês vão entender porque ela vai contar a história do processo da consulta pública é isso mas eu já adianto aos diretores é que não nós não concluímos o texto para ser apresentado hoje aqui a Patrícia vai explicar o motivo mas ainda assim eu queria já desde antes dela falar que eu sei o tamanho acompanhei o tamanho do esforço que eles fizeram para tentar concluir a análise da consulta pública para essa reunião então então por que que eu mantive na pauta eu achei que era importante dar um retorno como eu havia me comprometido com os diretores quando propuseram olha a consulta por 60 dias eu falei vamos tentar fazer em 30 e de fato não houve prejuízo pelo fato da consulta ter sido por 30 dias mas como nós recebemos um número maior do que o esperado de colaborações a consolidação da consulta e alguns pontos que foram tocados a própria equipe concorda que foram extremamente importantes e precisam de uma reflexão então a ideia é fazer uma apresentação e fazer o sorteio para uma nova relatoria se a diretoria entender entender dessa forma tudo bem tudo bem Patrícia Bom dia a todos então como o doutor disse eu já falou nós vamos fazer uma apresentação aqui dos resultados da consulta pública e alguns passos que ainda precisam ser seguidos para que seja publicada essa resolução a área técnica está finalizando o texto para enviar para a procuradoria nós já fizemos a avaliação de todas as contribuições e então eu vou apresentar aqui o relatório dessas contribuições então a consulta pública ela recebeu contribuições da sociedade entre os dias 10 de agosto e 10 de setembro de 2014 ao todo foram 43 fichas 43 participantes totalizando 641 contribuições para os artigos propostos no texto da consulta pública e mais 26 contribuições para a inclusão de novos dispositivos na proposta totalizando então 667 contribuições já avaliadas pelo grupo de trabalho durante essa consulta pública nós fizemos sete reuniões o IGT com as seguintes organizações a Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais o Grupo Farma Brasil a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Interfarma SBMF SBPPC Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica Sindus Farma e ainda foi apresentada o texto ao CC Visa da Anvisa que também fez algumas contribuições nesse texto o relatório feito pela GGREG apontou a participação no perfil dos respondentes por estado e região então nós temos peraí gente o que eu fiz aqui nós temos aqui que o estado de São Paulo Distrito Federal e Rio de Janeiro foram os estados que mais participaram contribuíram ainda nós temos um perfil de respondente por participação por seguimento então tendo profissional de saúde como pessoas que mais contribuíram aí com a com a norma o cidadão entidade representativa do setor regulado empresa privada nacional de um modo geral todas as contribuições concordam com a proposta feita pela Anvisa concordam totalmente ou concordam parcialmente não houve discordância parcial ou integral a essa proposta em relação a percepção de impacto nós tivemos a maioria dessa percepção como essa norma traria um impacto positivo na regulamentação de pesquisa clínica no Brasil com relação aos comentários desses impactos positivos foi colocado que essa norma traria entre os impactos positivos celeridade eficiência fomento regulamentação e simplificação dos procedimentos aqui eu já começo a falar um pouquinho dos capítulos que foram mais contribuídos nessa consulta pública então nós temos como o capítulo que mais recebeu contribuições o capítulo de responsabilidades seguido então do capítulo de monitoramento de eventos adversos e alertas e ainda o outro que é a submissão do próprio dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento dentro desse capítulo de responsabilidades a sessão que mais recebeu contribuições foi a sessão de responsabilidade do patrocinador na seguida então da sessão de responsabilidade do investigador e aqui já a área também de regulação traz no seu relatório quais foram os artigos que receberam maior contribuição e aqui eu já coloco esses artigos e qual foi a nossa análise e a nossa proposta de revisão do texto ou exclusão ou inclusão de novos artigos então o artigo segundo recebeu 18 contribuições e nós resolvemos alterar a redação desse artigo então trazendo essa primeira modificação aqui que antes ele trazia que era para fins de registro na Anvisa e foi inclusive uma contribuição feita pela agência europeia que solicitou que que a gente deixasse só para fins de registro uma vez que se esse medicamento não foi solicitado registro no Brasil mas em outras agências seria uma forma de de ter assim uma avaliação desses desses processos por uma agência regulatória ainda no no artigo segundo foi incluído o item novas associações e também é esclarecido a questão de renovação de registro que não tinha ficado claro que são renovações de registro que requeram dados clínicos o artigo terceiro recebeu 14 contribuições e a maioria das contribuições foi referente a incluir o item exportação para fim que envolvam procedimentos de importação ou exportação e esse item foi incluído no novo texto o artigo 6º recebeu 28 contribuições esse artigo ele traz todas as definições da norma então essas contribuições solicitavam a inclusão de algumas definições e a harmonização também com definições de outras regulamentações nacionais ou normas internacionais e aí foram feitas todas essas reavaliações dessas definições incluída algumas definições como por exemplo inspeção data de início de estudo data de término de estudo ainda o artigo 10 já começa a questão de responsabilidade de patrocinador em que no texto original estava que o patrocinador deveria implementar o sistema de garantia da qualidade e foi solicitado que fosse modificado para assegurar que a garantia de qualidade e controle de qualidade sejam implementados em todas as áreas das instituições envolvidas no desenvolvimento do medicamento experimental o artigo 11 recebeu 19 contribuições e é uma questão que ele estabelecia que o patrocinador deveria constituir um comitê independente de monitoramento de dados para avaliar o progresso de um ensaio clínico esse artigo foi excluído da norma porque nós vamos focar na norma a questão do comitê independente de monitoramento de segurança que é citado mais à frente e monitoramento de dados já está definido em boas práticas clínicas em guias de boas práticas clínicas o artigo 13 também foi um artigo muito polêmico que é a questão recebeu 22 contribuições e ele trazia aqui a responsabilidade também do patrocinador e aqui a principal questão a gente colocava ONUS que foi substituído por despesas conforme contribuições e para resolução de eventos adversos estando eles relacionados ou não com medicamento experimental era o texto anterior e foi alterado para relativos ao ensaio clínico como disposto no documento das Américas e no ICHE6 ainda foi excluído o artigo 14 que também foi uma discussão feita no CC Visa e também uma solicitação de contribuições que é a questão de indenização aos participantes de pesquisa uma vez que essa questão já está definida em outras regulamentações como a própria regulamentação do Conselho Nacional de Saúde o artigo 26 recebeu 14 contribuições e foi dada uma nova redação diz respeito a responsabilidade de investigador patrocinador de instituição que é e aí nós reformulamos todo esse artigo e foi dada a possibilidade de algumas responsabilidades ser delegadas a uma ORPC ou terceirizadas e ainda foi excluído o parágrafo quinto e o parágrafo sétimo o artigo 27 é em questão a doação no caso de uma empresa uma indústria farmacêutica doar um medicamento para um investigador fazer um ensaio clínico então ela trazia a norma que o doador assume as responsabilidades de patrocinador nesse caso juntamente com a instituição o artigo foi alterado que no caso de doação de medicamentos já registrados no Brasil para a realização de ensaio clínico o doador será o patrocinador se houver acordo de transferência ou propriedade dos dados obtidos na pesquisa clínica para o doador e ainda foi incluído o artigo 28 que são os casos de doação de medicamentos que são experimentais ainda não possuem registro no Brasil e nesse caso sim é compartilhada a responsabilidade de patrocinador entre o doador e o investigador o artigo 33 foi o acho que é o artigo mais polêmico da norma que vem em relação aos prazos que trazia um parágrafo segundo que traz algumas exceções e a proposta do grupo de trabalho já também discutido com na reunião do CC Visa que foi solicitado que nós dessemos alguma previsibilidade para para esses para essas exceções né então tomando como base a própria norma europeia que traz também algumas exceções nós colocamos que para estes casos a área técnica avaliará o DDCM em até 180 dias e o desenvolvimento clínico no Brasil somente poderá ser iniciado após aprovação da Anvisa então dando uma previsibilidade para esse para essas exceções o artigo 53 traz questões sobre monitoramento de segurança e foi alterado para que o patrocinador possa justificar o período proposto de monitoramento de eventos adversos tardios o que estava muito geral na norma então fica cargo do patrocinador determinar o seu plano de monitoramento de eventos adversos e justificar o período que será avaliado o artigo 56 que torna obrigatório que o desenvolvimento de ensaios clínicos seja acompanhado por comitês independentes de monitoramento de segurança e suas recomendações devem ser reportadas à Anvisa pelo patrocinador isso foi alterado de acordo também com as contribuições recebidas onde nós limitamos ao desenvolvimento de ensaio clínico fase 3 que deve ter esses comitês independente de monitoramento de segurança e caso não haja constituição desses comitês isso deve ser justificado porque nós também sabemos que vão existir estudos fase 3 que não há necessidade dessa constituição desse comitê de monitoramento de segurança não há tempo suficiente para que isso seja constituído e por fim o artigo 78 que também é um artigo polêmico com relação à retroatividade da norma então foram solicitadas algumas alternativas para que isso não ocorresse a Anvisa quer dizer o grupo de trabalho sempre se posicionou no sentido de que nós temos que se nós não fizermos dessa forma nós teremos o triplo de trabalho que nós temos hoje e foi colocado então que os assuntos eu vou ler aqui para vocês entenderem os detentores de processo de anuência ensaio clínico protocolizados na Anvisa em data anterior à publicação dessa resolução e que ainda aguardam análise técnica deverão peticionar um DDCM vinculando a este todos os processos referentes ao medicamento experimental para que estes possam ser avaliados de acordo com essa resolução o DDCM vinculado a processos já protocolizados na Anvisa e que aguardam análise técnica deverão ser peticionados com assunto específico de adequação os assuntos de adequação terão análise priorizada em relação aos demais processos de DDCM para que quem já aguarda na fila não seja penalizado por essa norma então foi essa a solução que a área técnica deu para esse artigo agora as principais necessidades para implementação e publicação da nova regulamentação nessa semana então nós finalizamos o texto e estamos finalizando o relatório de análise de contribuições em consulta pública que precisa ser avaliado pelo diretor relator para ir para a procuradoria e depois vai para a procuradoria para avaliação da proposta e ainda nós temos uma questão que é a necessidade de atualização e evolução do sistema de autorização de ensaios clínicos o SCPC e também no sistema de peticionamento para alinhar com toda essa modificação que foi feita aí no procedimento de trabalho da área de pesquisa clínica com essa norma e a GG tinha apresentou um cronograma ontem atualizado para a gente que isso teria uma previsão de entrega para 21 de janeiro de 2015 e ainda depois das contribuições da consulta pública e avaliação nós já estávamos trabalhando em alguns guias de orientação que seriam publicados junto com essa norma e alguns outros esclarecimentos foram solicitados na consulta pública que vão ser incluídos nesses guias então são ao todo seis guias que estão sendo elaborados para publicação junto com a com a regulamentação e é isso então eu queria que o Alessandro apresentasse o resultado da contribuição da CP64 de produtos para a saúde obrigada obrigado Patrícia Boa tarde a todos e todas com relação a avaliação das contribuições relativas aos ensaios clínicos com dispositivos médicos leia-se produtos para a saúde e produtos médicos nós recebemos contribuições muito similares às contribuições elencadas na pesquisa com medicamentos na consulta pública 65 fizemos uma avaliação conjunta com a área todas as contribuições que foram levadas aos medicamentos também receberam análise conjunta da área de dispositivos médicos é importante elencar os mesmos princípios de contribuição por georreferenciamento aqui as unidades centros nacionais que mais realizam pesquisas clínicas contribuíram assim como as entidades da sociedade organizada da sociedade civil organizada levando em consideração os principais setores que atuam em pesquisa clínica profissionais de saúde o mesmo perfil traçado para medicamentos a análise de impacto também foi muito positiva levando em consideração os preceitos da norma e por ser uma norma digamos a primeira norma dentro da área de pesquisa clínica com dispositivos médicos e por área o setor também os impactos foram na grande maioria positivos e elevados aqui nós temos o principal conjunto de contribuições que versou também na mesma linha de medicamentos contribuições voltadas principalmente para o processo de submissão para a clarificação desse processo de submissão então o texto foi alterado para melhorar a compreensão de como seriam submetidos os processos dos dossiês também para dispositivos médicos as responsabilidades e o monitoramento das pesquisas dos ensaios clínicos no Brasil também receberam uma parcela grande de contribuições assim como foi recebido em medicamentos e a documentação técnica relativa ao dispositivo médico em investigação que recebeu também um conjunto grande de contribuições para que pudéssemos adequar a terminologia então todo o perfil de contribuições na CP65 se assemelhou muito ao perfil de contribuições da CP64 e nós podemos assimilar em conjunto essas alterações as mesmas alterações que a Patrícia citou aqui foram também assimiladas para o teor da norma da CP64 dentro da análise de contribuições nós tivemos um conjunto de 512 contribuições na CP64 uma grande parcela foi uma parcela realmente considerável foi aceita ou aceita parcialmente porque considerando a qualificação do perfil dessas contribuições as principais alterações dentro da CP envolveram a exclusão de produtos para diagnóstico de uso em vitro no escopo da norma por entender até em consulta a área técnica da Anvisa que estudos clínicos ensaios envolvendo esse tipo de produto requerem ensaios uma conduta e uma metodologia distinta da que nós propomos no ensaio convencional intervencionista então essa área precisa ser regulada por um outro dispositivo que não uma norma que se presta a ensaios clínicos com dispositivos médicos necessariamente a adequação da terminologia de acordo com a ISO 14155 que internacionalmente é a diretriz a principal diretriz de boas práticas clínicas adotada no IMDRF do qual o Brasil participa e a adequação dos requisitos técnicos exigidos para os dispositivos de investigação que já possuam registro na visa então muitas vezes o dispositivo médico já possui registro e a documentação técnica a ser enviada durante o dossier no aumento do dossier pode ser um pouco menos extensa do que necessariamente o que nós cobramos por dispositivo médico novo em processo de investigação essas foram as contribuições bom obrigado Alessandro outro dia eu fui a uma reunião aliás fui ao congresso congresso seminário nacional de uso racional de medicamentos e aí um sujeito levantou lá no fundo e disse assim Dr. Barbano essas consultas públicas que a Anvisa fica fazendo não é só uma forma de abrir espaço para a pressão da indústria sobre a Anvisa e para que as decisões que vocês tomam sejam só as que eles querem e aí quando a gente vê um tema dessa complexidade com um texto que tinha sido já bastante trabalhado antes da consulta e que nós recebemos tantas colaborações que ajudaram e certamente os textos ficarão melhores em todos os sentidos para proteger a vida das pessoas para compreender a norma para ela ser mais palatável em todos os sentidos aí você fala assim tinha que pegar essa pessoa e trazer aqui para ver o resultado de uma consulta pública eu acho que a consulta cumpriu de maneira muito eficiente a sua o seu papel e queria também agradecer a quem colaborou porque de fato houve uma mensagem da diretoria colegiada aqui naquele dia quando nós falamos olha são 30 dias de consulta e trabalhem com isso e houve uma resposta efetiva os pontos mais nevrálgicos alguns nós já tínhamos percebido mas o que acabou acontecendo é que parece que o que veio para a consulta pública da consulta pública não gerou mais dificuldade gerou maior facilidade em muitos dos temas que as resoluções tratam nós temos manifestações para o tema iniciando pelo representante do grupo Farma Brasil Reginaldo Arcuri bom dia senhor presidente senhores diretores adjuntos servidores da Anvisa representantes do setor privado queria pedir vênia para começar com uma manifestação pessoal me agregando as que foram feitas pelos diretores até agora eu tive oportunidade também de ter uma parte da minha vida profissional na área pública e queria fazer um breve para não ser repetitivo mas muito profundo elogio a condução do doutor Dirceu aqui à frente da Anvisa é uma coisa extremamente complexa você trabalhar com um corpo não só tão grande de pessoas mas numa agência com tantas funções com tantas atribuições e que tem cada vez mais um papel decisivo para duas áreas dois universos da população brasileira tanto aquilo que diz respeito ao que é mais pessoal a cada um dos cidadãos a sua saúde a sua alimentação a preservação da sua capacidade de ter uma vida rígida quanto aquilo que é essencial para a sua vida econômica que é ter um país capaz de se desenvolver um país capaz de avançar para oferecer emprego para oferecer capacidade de atender aos desejos de evolução de cada um dos cidadãos e eu acho que o Dirceu fez uma coisa extremamente complexa que foi por um lado fazer com que essa espécie de transatlântico tivesse mantido o rumo isso não é fácil porque além das questões formais você tem muito da capacidade de coordenar pessoas naquilo que elas têm de mais individual nas suas formas de reagir nas suas formas de atuar de uma maneira que seja capaz de gerar um resultado coletivo e por outro lado fazer com que isso tenha uma visão mais geral que é a visão de que o desenvolvimento do país depende de um Estado que funcione bem e de um Estado que tenha efetivamente essa busca permanente de melhoria daquilo que é o seu objetivo final que é a felicidade dos cidadãos então eu acho que o Dirceu não só conseguiu essas duas coisas mas fez para usar uma expressão bíblica combateu o bom combate e guardou a fé então meus parabéns eu acho que foi uma demonstração de que no serviço público você pode ter gente muito boa muito séria sobre a questão da consulta pública da pesquisa clínica eu já tinha mencionado vou voltar a mencionar é uma peça chave naquilo que o Brasil tem como uma das grandes oportunidades eu diria a maior oportunidade da economia brasileira no curto prazo que é de fazer com que o setor de produção de medicamentos de equipamentos médicos hospitalares seja a ponta de lança de um setor dinâmico e de um setor de classe mundial foi extremamente importante ouvir que houve uma série de sugestões que vieram do setor privado que foram acatadas pelo que eu entendi pelo menos como princípios a questão de previsibilidade a questão de prazos um tratamento mais digamos capazes de ajustar posições com relação àquilo que já está em andamento que já está em análise e aquilo que vai ser submetido às novas regras é claro que nós queremos a oportunidade de fazer uma análise um pouco mais detalhada porque isso é tão minudente que precisamos para contribuir melhor de poder fazer uma leitura com mais calma mas acho que estamos no caminho correto a questão central que continua preocupando no bom sentido o setor de fármacos e medicamentos representados pela Farma Brasil é a capacidade de vermos o conjunto para que isso possa gerar previsibilidade porque isso é determinante das formas como você toma as decisões de investimento e que seja capaz também de nós termos um aprofundamento da qualidade da análise e eu tomei o cuidado de procurar alguns dos principais pesquisadores nessa área no Brasil cientistas extremamente conceituados e eles têm me impressionou muito uma enorme expectativa em relação a essa norma inclusive porque consideram que nós temos uma oportunidade melhor do que os norte-americanos porque as normas do FDA embora sejam normas que tenham hoje mais agilidade segundo a opinião de alguns do que as nossas já são muito cristalizadas e que nós estamos tendo uma enorme oportunidade repito de construir normas adequadas aos estágios mais avançados do que é o cutting edge da tecnologia de pesquisa clínica no mundo então só para reforçar quer dizer muito importante termos os prazos é claro que os prazos quanto mais estreitos para o setor privado melhor mas sabemos que tem que haver um equilíbrio nisso muito muita expectativa de que essa transição não prejudique aqueles que já investiram que já fizeram o seu dever de casa para que eles possam aproveitar tudo isso e não ter que repetir coisas de alguma maneira desnecessárias e fundamentalmente uma coisa que tem evoluído muito sabemos também que é necessário ter um grande equilíbrio nisso mas a capacidade que a Anvisa terá de discutir permanentemente com o setor privado para que dessa discussão nós tenhamos para o país efetivamente uma evolução da capacidade de produzirmos conhecimento inovador então parabéns a equipe muito obrigado pela oportunidade de participarmos gostaríamos de novo pedir para que outros ajustes a gente pudesse oferecer colaborações e de ser mais uma vez sucesso obrigado pelas palavras Reginaldo pelas contribuições o próximo inscrito Nelson Mussolini Sindus Pharma por favor bom dia a todos então é Rosana de Sindus Pharma que o doutor Mussolini teve aqui no Conselho Nacional de Saúde muito rapidamente o doutor Diceu ele deixou aí felicitações e agradecimentos pela sua participação em todo esse tempo como diretor presidente da Anvisa em nome não só dele mas de toda a diretoria do Sindus Pharma bom a todos realmente eu não posso deixar de reconhecer o trabalho que foi feito pela área tanto doutora Patrícia como doutora Alessandro que realmente gentilmente eles nos atenderam esclareceram vários pontos várias dúvidas que facilitou muito a correria desses 30 dias para a gente apresentar a contribuição me passou a impressão de que vários pontos que nós colocamos foram acatados foram compreendidos como a gente não pode esmiuçar não quero gastar muito tempo mas eu queria só dizer ainda permanece um pouco a preocupação em relação a retroatividade de prazo embora me parece que vai dar uma certa previsibilidade para as empresas e a priorização e aí a priorização também preocupa um pouco porque a gente mexe na ordem da fila então eu considero um pouco prematuro para dizer uma posição mas de qualquer maneira para nós foi muito bem avaliado o aceite de várias das contribuições e sem dúvida nenhuma tem reconhecido esse trabalho aí doutora Patrícia só uma dúvida a previsão é 21 de janeiro até final de janeiro para consolidar só para o sistema está ótimo então muito obrigada eram essas as considerações Obrigado Henrique Tadalanac Desculpe Perdão Então Não deu o maior apoio O Henrique está diferente É A ala masculina da diretoria colegiada disseram que pode ser sempre assim não tem problema tanto no caso do Sindus Pharma como da Alana Bom dia aliás não é boa tarde ainda mas agradecendo não sou tão boa em palavras como o doutor Reginaldo mas também gostaríamos de desejar sucesso sua tratativa agora fora da Anvisa doutor eu pessoalmente estou muito triste não é corporativismo mas é o colega farmacêutico que nós temos na diretoria então vai fazer vai fazer falta mas muito sucesso em nome da Alana que o Henrique com certeza depois vai falar algumas palavras praticamente vou repetir o texto da Rosana aqui pelo jeito mas para eu não me perder aqui no que eu gostaria de falar eu vou ler aqui o texto que eu preparei a gente agradece muito a Patrícia e a apresentação que ela fez foi bastante detalhada tendo em vista a complexidade do texto da norma já ajudou bastante realmente a gente viu que vários dos itens que a gente solicitou já foram contemplados a gente fica muito feliz com isso mas realmente tem uma série de outros itens e sugestões que não dava tempo realmente de mostrar aqui e que nós gostaríamos de saber como que ficou na norma então a gente gostaria de solicitar a exemplo de como foi feito com a CP01 de 2013 agora nas últimas semanas que quando essa minuta final de texto ela ficar pronta se for possível disponibilizar para o setor regulado para que a gente possa fazer uma análise mais detalhada antes da DICOL que vá deliberar o assunto isso ajuda bastante com relação a retroactividade realmente é o que está causando um pouco de preocupação ainda porque a gente vê que seria resolvido com essa questão de priorização mas conforme o levantamento que a gente fez com as empresas que até onde a gente fez a última reunião era cerca de cento e alguns processos aguardando análise dentro da Anvisa as empresas elas têm diferentes times para conseguir fazer essa adequação desse processo que precisa ser editado então essa priorização funcionaria como conforme esses processos fossem entrando eles passariam na frente daquelas que não conseguiriam mandar a tempo iria sair da ordem cronológica então isso preocupa ainda o ideal é realmente que o que já está dentro da Anvisa hoje seguisse o formato da norma vigente que é onde ela foi protocolada e que esse novo formato seria só para os nossos processos novos processos adiante porém seria seria bom dar uma estudadinha ainda primeiro antes de ver como ficar ou fazer alguns exercícios de como seria a gente está bem preocupado com isso mesmo e um item que acabou não sendo discutido aqui mas tem uma série de guias que vão ser publicados conforme as reuniões que a gente fez a gente continua se colocando à disposição para estar auxiliando nessa elaboração dos guias que vão ser bastante importantes para a condução dessa norma depois acho que é isso obrigada eu agradeço as manifestações e só ressalto com os diretores o Jaime e o Ivo que na verdade eu tenho uma ligação muito grande com esse tema muito por aquilo que foi colocado pelo representante do grupo Farma Brasil o Reginaldo Arcuri eu tenho uma preocupação imensa com as pessoas que são os os voluntários e nem sempre tão voluntários assim na pesquisa clínica com a segurança com a segurança da relação do que significa o estudo clínico para quem desenvolve o produto e o que significa para essas pessoas isso é fundamental as pessoas depositam esperanças muitas vezes a última da vida dela própria da vida da mãe do filho em um produto que está em pesquisa então as pessoas não veem a pesquisa clínica só como uma e eu acho que pouquíssimas conseguem compreender que aquele ato pode servir depois para se chegar a uma conclusão inclusive que o produto não serve para aquilo que eles se propõem e é claro um trabalho nobre prestado pelo sujeito da pesquisa que muitas vezes ele não conhece na grande maioria dos casos as pessoas elas participam na expectativa de uma solução para um problema dela ou de um familiar ou uma pessoa próxima então esse esse olhar nosso sobre a questão da pesquisa não pode falhar o Brasil tem um sistema que muita gente critica que chama de jabuticaba aquela coisa toda que tem os órgãos de controle dos aspectos éticos e o órgão de controle sanitário envolvidos nessa mesma atividade de proteção à saúde das pessoas eu acho que eu não condeno esse modelo eu acho que ele é um modelo ótimo ele pode ser ruim no campo operacional e talvez precise melhorar muito nisso mas eu prefiro viver num país onde as pessoas que se envolvem com estudos clínicos sejam protegidas do ponto de vista ético e do ponto de vista sanitário prefiro viver num país assim então eu tenho muito cuidado e sei que a equipe nós interagimos bastante nesse tempo tem muito essa preocupação e conseguir focar de fato naquilo que a Anvisa pode contribuir em relação a esse cuidado com as pessoas a que as expectativas sejam razoavelmente definidas e que os riscos estejam claros e que aquilo que é possível controlar e proteger fique claro e aquilo que não é também fique claro e que se estabeleça uma relação absolutamente transparente entre o patrocinador e o sujeito envolvido no estudo e de um outro lado nós sabemos também que a medicina só veio até aqui porque houve pesquisa clínica senão nós não estaríamos onde nós estamos vivendo ainda não da maneira que nós queremos mais mais saudáveis e mais bonitos mas muita gente já consegue isso bastante o fato é que quando surgem problemas mais perceptíveis porque diabetes hipertensão quase o câncer eles já estão assim fazem parte da vida da humanidade mas quando surge por exemplo o risco do ebola casos na Espanha nos Estados Unidos todo mundo quer que alguém resolva rapidinho que tem que ter uma vacina e que tem que ter um remédio que se não se escapou da vacina que é algo que cure e resolva para ninguém que é morrer das doenças essa é a verdade e para isso precisa de pesquisa e nós sabemos que o ambiente de competitividade na indústria é inovação dependente e por isso pesquisa é fundamental e eu acho que esse é um tema que concilia muito bem essas duas perspectivas nós temos de ter ousadia de colocar o Brasil na primeira fila dos países que fazem pesquisa clínica pelo potencial pelo mercado pela capacidade que nós temos aqui excelentes centros excelentes profissionais pacientes em abundância precisando e querendo e se dispondo a participar de pesquisa e esse é um cenário para mim bastante importante para que se consolide no Brasil uma indústria da área da saúde para que a gente siga a lógica do mundo não há país com sistema de saúde estruturado e sólido e com indústria da saúde fraca as duas coisas acabam andando juntas então nós temos de ter ousadia para isso esse então é um tema que faz bem esse esse caminho aí de conciliar essas duas essas duas dimensões e por isso eu gostaria muito de ter conseguido aos diretores oferecer um texto que eu pudesse vir aqui defender e tal mas o que eu sei e queria mais uma vez agradecer o esforço das equipes é que nós temos um texto quase pronto um texto quase pronto acho que aí um pouquinho ajusta daqui ajusta de lá avisar todo mundo que o processo de debate sobre as normas não é um processo que visa fazer a norma do jeitinho que vocês querem porque às vezes pode dar essa impressão também então agora o texto está do jeito que todo mundo a indústria quer ah tá então a diretoria pode aprovar o processo de diálogo não é para isso o processo de diálogo é para que a diretoria autonomamente e de forma independente possa colher como nós fizemos até agora aquilo que é possível dentro do dentro do modelo regulatório que se pretende aprimorar o modelo então eu acho que vocês não precisam se frustrarem quando muitas vezes não veem no texto ah acatou ou não acatou não é uma questão de acatar ou não acatar é uma questão de se aquilo que está sendo proposto tem consequência ou alguma lógica dentro do que a diretoria tem desenhado como marco regulatório então não nos frustremos então eu deixo a diretoria um trabalho que não foi eu que fiz foram as equipes mas que de forma muito muito competente buscaram dialogar com todas essas dimensões praticamente pronto a diretoria que assumiu essa relatoria tem condições de muito rapidamente fazer mais uma ou duas reuniões e conseguir trazer esse tema para a pauta e abro a discussão mas já dizendo aos diretores que o meu encaminhamento é para um sorteio da relatoria desse tema está aberta a palavra Jaime a gente tem que proceder assim a distribuição para um novo relator o método que a gente vem utilizando é sortear esse sistema sem dúvida nenhuma que a gente tem que fazer dessa forma também para esse dois pontos meus em relação a proposta que são pontos a respeito de dispositivos específicos questões específicas mas mais questões gerais do modelo eu acho que nós devemos considerar e nos questionar a respeito da inclusão na proposta de assuntos que são matéria das resoluções do CNS esse é um primeiro ponto não creio que precisamos invadir essa esfera as normas do CNS já preveem proteção sobre o ponto de vista de exigências éticas na condução da pesquisa clínica e não vejo razão para que essas mesmas matérias sejam tratadas na resolução da Anvisa nós aqui temos um foco muito claro o aspecto de segurança do sujeito da pesquisa e eu creio que devemos focar nesse aspecto um outro ponto é devemos também pensar a respeito do aproveitamento nesse novo modelo daquela proposta de análise simplificada ou mesmo aprovação automática de estudos que já estão já estão aprovados em alguns outros países multicêntricos foi uma 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 aposta grande que a Anvisa fez no sentido de abrir a possibilidade de reconhecimento de aprovações em outros países que são reconhecidos pela Anvisa como países que atuam com qualidade em decisões sobre pesquisa clínica seja sob o ponto de vista de proteção do sujeito seja do ponto de vista do desenho geral do estudo para depois registro do medicamento e se for possível nós aproveitarmos aquela mesma aquele mesmo racional nesse novo modelo eu creio que seria uma coisa importante a ser considerada também são esses meus dois pontos obrigado Jaime alguma consideração Ivo bom Jaime eu acredito que esses são dois pontos que podem estarão aí abertos ao debate com a equipe Patrícia só pedir como tem a gravação senão você vai falar e a sua voz não vai sair para o mundo via internet só complementando colocando o posicionamento do Dr. Jaime em relação às normas do CNS eu acho que a própria revisão do texto já trouxe isso nós já excluímos vários artigos que eram de que já estavam previstos na norma da CONEP e com relação a análise simplificada lembrando que todos aqueles estudos que contemplariam análise simplificada hoje eles estão na norma com prazo de 90 dias para análise e não tendo manifestação da Anvisa nesse prazo o estudo pode ser iniciado então na realidade foi substituída a análise simplificada que não tinha nenhum prazo estabelecido para que esses estudos pudessem ser aprovados iniciados mesmo que a Anvisa não desse conta de ter a manifestação bom não havendo mais considerações retomando o sistema só demora só demora um pouquinho só demora um pouquinho para conectar aqui na internet o sistema mas o pessoal que não estava aqui não sabe que nós instituímos um sistema online de sorteio de relatoria que não falhou nenhuma vez até agora Vera tira um papel até o final da reunião pode ser quem ou outras normas bom fica a relatoria então com a DNSVS são são ou é é meio dia e meia certo e nós então vamos suspender a reunião e retornamos às 14 horas impreterivelmente estamos reiniciando a reunião da diretoria colegiada de número 18 ordinária pública agora com a presença com as presenças dos diretores é Jaime Oliveira Moutinho Renato é só para consultar o pessoal da GG que agora não sei qual é GG Thiago Halber já é já já eu só quero saber se o Thiago está aí GG Thiago Halber não está não tem ninguém ainda GG Thiago GGTB não GGTH é é é é que tem que avisar o pessoal que o próximo item é o deles é bom nós estamos reiniciando então e vamos para o item item 2 é proposta de RDC que dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para intercambialidade de medicamentos similares com o medicamento de referência processo sobre relatoria do diretor Jaime é com a pedido de vistas do diretor é Moutinho lembrando o Moutinho sendo estava de manhã nós temos é um dois três quatro é inscritos para se manifestarem é depois da sua manifestação não não são entidades que pediram a inscrição não eu eu estou entendendo que as inscrições foram feitas porque haveria um novo voto esse é o entendimento acho que é importante o relator que pediu vistas se manifestar eu não sei acho que nunca aconteceu isso agora as pessoas se manifestam antes do do diretor pediu vistas ou depois eu vou ser eu vou ser muito breve minha apresentação não vou fazer então Moutinho se é indiferente para você depois nós abrimos para as pessoas bom primeiro dizer que eu gostaria de ter tido mais tempo mas em função da 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 conjuntura e tudo eu eu concordei em pautar hoje e vou dar meu voto hoje e vou e vou apontar algumas questões que foram feitas aqui no parecer analítico sobre as regras regulatórias número 51 da Secretaria de Acompanhamento Econômico e ao final eu falo o meu voto é esse parecer foi feito sobre a proposta de que dispõe sobre medidas a serem adotadas junto a Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para intercambialidade de medicamentos similares com medicamento de referência primeiro eu queria citar o boletim informativo número 50 de 2004 que fala que com a promulgação da lei 9787 de 1999 a chamada lei de genérico parte da indústria nacional de similares passou a fazer testes em laboratórios e em seres humanos para comprovar que as cópias eram idênticas aos medicamentos de marca esse era o pré-requisito para que os produtos copiados se transformassem em genérico e pudessem ser prescritos com segurança pelo médico para substituir o medicamento de referência passaram a ser portanto cópia fiel do original e traduziam na embalagem o princípio ativo e a frase medicamento genérico mais tarde acrescentou-se uma tarde amarela com a letra G e a inscrição do medicamento genérico para identificar mais facilmente tais produtos o fator preço foi realçado também no boletim informativo no 50 de 2004 além dos testes de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade que garantiam a segurança e eficácia do produto os genéricos chegaram ao mercado com um preço mais baixo do que os medicamentos de marca isso foi possível por não necessitarem de pesquisa já que não são inovadores nem de propaganda por não possuírem marca o mercado farmacêutico brasileiro passou então no início do ano 2000 a contar com três categorias de medicamentos os genéricos os similares ou de referência os medicamentos similares a época eram registrados por regras menos rígidas o que impossibilitava a Anvisa garantisse a sua intercambialidade antes da RDC 134 entretanto os fabricantes não eram obrigados a comprovar em seres humanos que o princípio ativo era absorvido pela corrente sanguínea na mesma concentração e velocidade do medicamento de referência o avanço da ciência provou que era preciso avançar no marco regulatório portanto naquela época se decidiu através da RDC 133 e 134 estabelecer alguns requisitos técnicos para que pudessem os similares alcançarem os mesmos patamares que o medicamento genérico já vinha alcançando os medicamentos similares de referência representava uma progressão da RDC 133 no qual os medicamentos similares não eram intercambiáveis os momentos do processo de qualificação do mercado de similares são a data aqueles que terminam em primeiro em dezembro de 2004 começou em dezembro de 2004 e vai até 2009 e começa em dezembro de 2009 e termina em 2004 para comprovarem a bioequivalência o parecer que eu citei ele fala também que essas mudanças que estão sendo objetos dessa proposta de RDC podem ser passíveis de um desincentivo ao desenvolvimento do parque industrial farmacêutico brasileiro que vem se desenvolvendo primordialmente a partir da produção de genéricos e a inclusão do tema sobre os critérios para prescrição e dispensação de medicamentos similares foi colocado na agenda regulatória a intercambilidade nesse sentido apenas qualifica um produto farmacêutico como substituto terapêutico de um medicamento de referência e aí entra a questão da dispensação cito também a intercambilidade como aferição da substitutividade terapêutica e não como sinonímia da possibilidade de troca nos pontos de venda os medicamentos similares também se tornaria substituto terapêutico de um medicamento de referência eu vou correr muito pouco eu só queria dizer o seguinte que com essa proposta de RDC que está sendo proposta hoje está em votação era um era um de vista que eu vinha defendendo desde o início que nós até hoje não analisamos todos os testes que nós cobramos na 133 na 134 e nós estamos hoje colocando três tipos de classes de produtos similares aqueles que já foram analisados tiveram sua aprovação aqueles que já foram analisados e foram reprovados e estão em grau de recurso e aqueles que ainda não foram analisados é um pensamento que eu tinha desde o início que achava que primeiro essa questão que é uma questão de relevância do ponto de vista de vigilância sanitária fosse analisado mas diante de uma série de ponderações que foram colocadas aqui senhor presidente eu vou vou fazer o meu voto de acompanhar os colegas que já se referiram aqui e vou votar apesar que eu tenho algumas ressalvas que isso pode impactar seriamente na política nacional genéricos e como já foi relatado não vou estar aqui relatando mas mas mesmo assim eu acho que não deveria ser o momento que isso deveria ser colocado mas vou acompanhar os colegas obrigado obrigado Moutinho nós temos os inscritos para se manifestarem lembrando as pessoas que se inscreveram que do que foi relatado na reunião anterior as preocupações que já foram descritas não há nenhuma novidade em relação ao que foi colocado por isso apenas perguntaria se os inscritos tem interesse em manter a inscrição para a manifestação ou se a diretoria não havendo nada novo pode proceder a deliberação desculpa então a abmip mantém a palavra pergunto sindus pharma também pergunto alanac também representando laboratório teuto sim então para a ordem sindus pharma só pedir para que as pessoas se identifiquem para a questão da da gravação da transmissão tá então é rosana do sindus pharma então reitero os presídios diretores que nós o sindus pharma já por outras vezes se manifestou ele é contrário porque inclusive tudo que o doutor moltinho disse quando os similares surgiram essa comprovação de eficácia era para garantia de qualidade e a gente vê nessa norma um risco de instabilidade comercial e além disso nos preocupa agora também porque ela cria a figura da priorização mais uma vez serão priorizadas as análises desse processo e isso nos dá uma estabilidade em relação a fila a espera das empresas e a previsibilidade então eu gostaria de reiterar nossa posição muito obrigada obrigado Rosana Marli Silete da Abimip aí chegou o GGTH boa tarde boa tarde a todos bom toda vez que nós falamos sobre intercambialidade como representante dos medicamentos de venda livre eu tenho sempre que reiterar que com relação a intercambialidade esse está diretamente ligada ao ato da prescrição e medicamentos isentos de prescrição não teríamos como falar a intercambialidade para esses produtos mas ainda que seja considerada a intercambialidade para a adequação dos MIPs que vai se dar em 2017 nós vamos continuar com o mesmo problema conceitual medicamentos isentos de prescrição até porque hoje o consumidor de medicamentos isentos ele já pratica a intercambialidade sem a presença de um intermediário porque ele tem o direito assegurado de fazer o autosserviço de ir à gôndola e escolher o seu produto sem intermediação de ninguém então toda vez que se falar intercambialidade nós vamos reforçar esse conceito de medicamentos isentos de prescrição além disso eu também reforço tudo que foi dito pelo Sindus Pharma com relação a esse tema e aproveitando a oportunidade claro não vou chover no molhado mas eu preciso me referir a saída então do doutor Dirceu em nome da diretoria da BNIP nós queremos agradecer pela seriedade que a gente foi tratado pelo respeito também e mais importante pela oportunidade de diálogo com o setor produtivo que nós sempre tivemos que para nós é muito precioso então doutor Dirceu a gente deseja muito sucesso em suas futuras atividades a gente tem certeza que o senhor vai continuar com o mesmo comprometimento seja qual for a sua atividade futura e mais uma vez agradecemos por toda a consideração que tivemos nesses anos do seu mandato obrigado muito obrigado Marlia deixo também um abraço enorme a toda a diretoria da BNIP pelo apoio de sempre pelo diálogo e a interlocução muito boa nós estamos recebendo tem muita gente que quer ter certeza que eu vou embora e nós estamos recebendo a honrosa visita do ministro aqui eu vou só perguntar ao ministro se é possível que a gente conclua uma votação aqui sem nenhuma indelicadeza a sua presença mas é porque estamos com um diretor que está com um problema de saúde precisando sair e eu vou tomar uma atitude aqui me desculpando com o representante são da Lanac e do laboratório Teuto o Moutinho realmente está com dificuldade de permanecer na reunião e a diretoria tem a deliberação a tomar para depois a gente poder ouvir aqui eu acho que o ministro veio aqui para ver se eu tenho certeza que eu vou embora mas pode ser que ele tenha vindo fazer outra coisa e eu vou pedir licença para colocar a matéria em votação perguntando aos diretores se tem alguma consideração adicional não havendo o Jaime relator já proferiu o voto e acompanho o relator Moutinho acabou de manifestar mas Moutinho aprovo Renato também presidente como havia feito na reunião passada proferir meu voto integralmente na reunião acompanho o relator então fica aprovado o texto apresentado pelo diretor Jaime por unanimidade segue para a publicação mais uma vez ressaltar o trabalho do Jaime como relator agradecer Moutinho o pedido de vistas tem duas questões que eu acho fundamentais em relação àquilo que o Moutinho colocou há uma preocupação de todos nós em que nenhuma medida que a Anvisa tome crie fragilidades à política de genéricos aqui tem duas questões que são fundamentais em relação a isso o que ficou tratado em reunião com as entidades a proposição e a disposição do governo de retomar a promoção pública do incentivo a uso de genéricos e o monitoramento do mercado de similares eu tenho uma certa tranquilidade em relação ao parecer da CEAI porque ele foi feito em cima do texto original eu acho que algumas questões que estão ali são muito dirigidas ao texto da consulta pública naquela versão com EQ e etc então eu acho que tem um peso menor aquele parecer para esse texto que nós acabamos de aprovar e deixar dessa forma consignado aqui que eu acho que nós tomamos uma decisão muito serena diante de uma situação que foi criada em 2004 e que precisava de uma posição de uma decisão da Anvisa agradecer a diretoria pelo empenho ministro desculpa que nós estamos nesse ponto vou perguntar a Lanak e a Teuto se eu posso passar aqui a palavra ao ministro e depois nós retomamos e eu vou dar o tempo de vocês ministro uma boa tarde a todos a todas saudar não só o Dirceu mas todos os demais diretores adjuntos profissionais técnicos aqui da Anvisa senhoras e senhores muito rapidamente apesar de estar com a agenda absolutamente tomada hoje de compromissos eu fiz questão de estar aqui presente para não apenas garantir que o Dirceu se vá como ele vem dizendo equivocadamente mas para formalizar aqui registrar o profundo agradecimento em nome da presidenta Dilma em nome de todo governo brasileiro eu tenho certeza que falo em meu nome mas falo também em nome dos ministros que me antecederam e que tiveram o privilégio de poder compartilhar a condução da política nacional de vigilância sanitária certo tendo você como um dos membros importantes aqui da Anvisa presidindo a agência marcando seu nome na história da agência e da saúde pública brasileira eu faço esse gesto como um gesto de profundo reconhecimento e gratidão nós já tivemos algumas oportunidades nesta maratona de solenidades que tem marcado a despedida de Dirceu Barbano da Anvisa todas elas muito justas tivemos essa semana participando da homenagem que foi lhe foi feita pela organização pan-americana da saúde que eu acho que talvez seja sem nenhum demérito as demais instituições que lhe homenagearam o reconhecimento de um organismo internacional extremamente respeitado e que marca a importância dessa parceria estabelecida entre a Anvisa e a organização pan-americana mas eu fiz questão de estar aqui presente para dizer isso para dizer muito obrigado de seu Barbano a responsabilidade imensa que permanece agora com os diretores eu tenho absoluta convicção de que são pessoas comprometidas competentes e que vão dar continuidade a esse trabalho as agências vivem este ciclo previsto na sua legislação de renovação mas é muito bom quando a gente vê um ciclo se encerrar não só para você mas como parte da sua equipe alguns dos membros da sua equipe continuarão na agência alguns são funcionários de carreira outros permanecerão em cargos de direção outros também abraçarão outros desafios profissionais mas eu acho que era muito importante que eu tivesse a oportunidade de participar de pedir um tempinho dessa reunião da diretoria colegiada para expressar você a certa Vera a Clasman a Norberto a vários outros companheiros esse profundo agradecimento e reconhecimento eu tenho já te disse isso mas aqueles que conseguem encerrar um ciclo de trabalho profissional dando uma enorme contribuição reafirmando valores saindo de cabeça erguida podendo colocar sua cabeça no travesseiro tranquila com a sua consciência com a sensação do dever cumprido liberassem o nosso reconhecimento não deveria ser assim deveria ser isso o padrão usual e o estranhamento deveria ser exatamente nas situações excepcionais mas no mundo que a gente vive hoje nunca é demais a gente também utilizar esses momentos como os momentos para poder publicamente registrar o apreço a gratidão o reconhecimento por todo o trabalho eu sei que é um trabalho que não é seu apenas é de uma equipe é um trabalho compartilhado com a atual diretoria colegiada e com outros membros das diretorias colegiadas que antecederam os membros atuais nesse processo de rodízio mas eu tenho certeza que este registro meu como ministro de estado da saúde para ficar para os anais da história da saúde pública são extremamente justos você poderá dizer que não são necessários mas eu acho que você encerra este ciclo ainda podendo contribuir muito com a saúde pública brasileira sei que você vai agora descansar um pouquinho num invejoso passeio todos nós ficaremos aqui pois é aquele dia da OPA você estava com a gravata bonita mas eu já descobri que foi acho que foi o Ivo que te deu ou foi o Renato quem foi que deu uma gravata de presente foi o Ivo porque não tem jeito essas gravatinhas serão com a marca registrada também mas de qualquer maneira você vai para um passeio maravilhoso descanse por nós volte com a bateria carregada porque eu tenho certeza que apesar da quarentena e muito em breve você vai estar dando a sua contribuição em algum espaço importante de trabalho da saúde pública brasileira retribuindo ao sistema único de saúde tudo aquilo que eu tenho certeza também que o SUS te proporcionou vamos dizer assim aquela relação completa da tua contribuição para o SUS mas eu também tenho certeza que você também cresceu muito se qualificou muito profissionalmente como gestor público podendo ocupar esse espaço então gente era só isso eu não queria atrapalhar o desenvolvimento da agenda de trabalho de vocês mas me parece extremamente importante participar deste momento o Jaime o nosso diretor interino dará continuidade a esse trabalho a rotina de trabalho nesse momento conjuntural extremamente delicado que o Brasil vive até porque temos aí o processo eleitoral em curso definições importantes para o nosso país sendo tomada nas próximas semanas nós vamos manter sempre este diálogo e tenho absoluta convicção senhores diretores da diretoria colegiada que vocês vão continuar contando com o ministro da saúde que coloca a Anvisa a política nacional de vigilância sanitária com todos os seus desdobramentos numa agenda central num espaço privilegiado do nosso trabalho e contem comigo porque eu conto muito com vocês quatro até que a presidência da república e o senado federal faça a recomposição do nome que irá compartilhar com vocês a responsabilidade de dar andamento a essa agenda estratégica para o país que a Anvisa dirige que a Anvisa coordena não só para o SUS mas para o próprio sistema nacional de saúde disse eu mais uma vez muito obrigado querido meu amigo Arthur eu vou tomar a liberdade de recebê-lo como ministro de estado hoje aqui e não como Arthur o companheiro de luta e certamente de muitos momentos importantes nas nossas vidas acho que a sua presença aqui como ministro do estado da saúde para mim tem dois significados o primeiro deles é eu poder dizer para o ministro do estado da saúde o quanto que eu me senti honrado em compor as equipes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos seus ministros da saúde e da presidenta Dilma Rousseff e dos seus ministros da saúde eu tenho uma certeza comigo e com as pessoas que quem eu trabalhei mais proximamente e não é a primeira vez que nós trabalhamos juntos é que nós fomos pessoas absolutamente fiéis aos aqueles que nos escolheram para compor as suas equipes eu reafirmei em todos os meus atos em todos os momentos a minha fidelidade a tudo aquilo que nós sempre acreditamos que nós poderíamos fazer nas estruturas de governo do Brasil desde quando eu cheguei no ministério da saúde em 2004 e com tudo que nós pudemos fazer naquele primeiro momento quando voltei a São Carlos porque havia um projeto importante do governo federal em execução em São Carlos que era a implantação do primeiro hospital escola municipal que deveria compor uma rede municipal de saúde escola para dar suporte ao curso de medicina que o presidente Lula criou na Universidade Federal de São Carlos depois quando eu voltei para o mesmo lugar de onde eu saí e depois quando eu vim aqui para a Anvisa em todos os momentos eu tenho a certeza que eu as pessoas que trabalharam mais proximamente a mim sempre fomos fiéis àquilo que nós nos comprometemos a fazer que é fazer do Brasil um país mais justo fazer com que mais pessoas pudessem se beneficiar das tamanhas riquezas que o nosso país tem fazendo com que ele pudesse se desenvolver fazendo com que cada vez mais brasileiros deixassem a pobreza para trás a fome para trás e então poder falar para o ministro do estado da saúde que eu me senti muito honrado por isso e que eu fui muito fiel ao que nós nos propusemos a fazer é fundamental e acho importante por isso e que o senhor enquanto ministro receba essas palavras enquanto ministro que as leve para os demais ministros e que as leve para a presidenta Dilma Rousseff a segunda questão que eu acho que é relevante a sua presença aqui como ministro do estado da saúde é essa última afirmativa que o senhor fez é a importância que o ministro Arthur Quioro atribui ao sistema nacional de vigilância sanitária e à vigilância sanitária na construção do sistema único de saúde eu convidado que fui para uma palestra na agência japonesa e recebi uma encomenda dos nossos colegas do Japão nenhum dos colegas que nós conhecemos nessa estrutura internacional conhecem mais profundamente isso foi a encomenda a necessidade de interação entre a vigilância sanitária e o sistema de saúde do que o presidente da Anvisa porque aqui no Brasil é obrigado a fazer isso e eu disse para os servidores da agência japonesa que não existe sistema de saúde forte sem um sistema regulatório e de vigilância forte assim como não adianta nada ter um sistema de vigilância uma agência num país que não tem um sistema de saúde que seja minimamente estruturado e eu creio que essa sua sinalização como ministro de vir a essa reunião claro claro que me honra muito pessoalmente mas tem um significado muito grande para a Anvisa tem um significado muito grande para a vigilância sanitária a preocupação do ministro com a saída de um presidente de uma agência da agência nacional de vigilância sanitária em reafirmar os seus propósitos em se colocar diante dos demais diretores como o ministro que quer que essa pauta seja central para o Ministério da Saúde eu acho que receber duas possibilidades dessa ao mesmo tempo aqui na reunião serve para que eu consiga ir ainda mais satisfeito do que eu estou indo e claro eu não posso deixar de reafirmar aqui acho que o ministro lembrou de mim que não é não é só uma despedida ou a minha despedida é um novo ciclo a lei prevê que assim seja e é ótimo que seja assim e comigo vão a Vera o Clasma o Norberto da equipe que vieram para Anvisa nesse tempo e certamente cada qual continuará contribuindo com e retribuindo ao SUS a experiência que tiveram a Vera já inclusive cortou o cabelo no modelito Secretaria de Saúde Indígena vai passar a fazer uma coloração na pele agora para ganhar um tom isso a Vera todos já sabem ela está indo para trabalhar na coordenação da atenção básica da saúde indígena e o Clasma deve retornar à Secretaria de Estado da Saúde de trabalhar no gabinete da Secretaria Norberto vai fazer uma coisa que o define o professor Norberto retorna aos as salas de aula da Universidade Federal de Santa Catarina onde ele é professor e teve afastado dessa função durante todo esse tempo pelo menos até amanhã esse o cenário meu ministro e agradecer ao Arthur e que eu acho bom isso talvez se nós não tivéssemos essa profunda amizade nós tivéssemos perdido a oportunidade você enquanto ministro e eu enquanto presidente da Anvisa em darmos uma sinalização tão substancial de poder permitir a um ente de uma equipe de governo que possa se despedir formalmente e poder sinalizar para o sistema de vigilância sanitária uma postura que eu louvo e acredito que para nós aqui da vigilância sanitária nos enche de esperança e de vontade de continuar trabalhando obrigado pela sua presença a gente vai tirar uma foto ali uns dois assim abraçadinhas eu tenho saudade muito bom obrigado obrigado A GGTH é pontual. Bom, Moutinho, obrigado pela presença. Como eu vou iniciar esse tema, o item 2.2.1, Ah, não, desculpa, eu vou garantir o uso da palavra ao representante da ALANAC e do Laboratório Teuto, no item que nós já deliberamos, com a palavra Henrique Tada. Está ótimo, põe lá, já liga. Doutor Disseu, a minha fala vai se resumir apenas a parabenizá-lo nesses anos que você esteve à frente da Anvisa, primeiro como diretor e depois como diretor-presidente. E eu quero só resgatar uma situação que, para mim, foi marcante. Antes de você assumir a direção da Anvisa, nós havíamos discutindo com a Anvisa um tema sobre a regulação da farmacovigilância. E era um assunto que o setor, as entidades da indústria, queriam muito avançar nessa discussão e a coisa não andava, estava com problemas de levar esse assunto adiante. E você, ao assumir a direção da Anvisa, você pegou, localizou esse problema, marcou uma reunião e você, mesmo como diretor, você coordenou a reunião mostrando que é um assunto importante e que deveria ser discutido no nível com as entidades, tecnicamente, para avançar. E aí, a primeira impressão que nós tivemos é que o diretor de seu Barbano, ele tem um perfil diferenciado na questão de levar adiante os temas de impacto na indústria farmacêutica e isso foi muito positivo em uma das primeiras ações que a gente vivenciou de você como diretor da Anvisa. Por isso, a gente, desde ali então, a gente viu que tem um diretor que conhece o assunto e gosta de discutir, coordenar num diálogo muito saudável de construção de normas, de marcos regulatórios que perdurem. Quando é bem discutido numa profundidade razoável, a norma continua vigente e fica por anos. E assim a gente espera. Parabéns ao seu trabalho e sucesso aí no futuro, na sua vida profissional e pessoal. Henrique, muito obrigado pelas palavras. Eu quero que você leve também um abraço e um agradecimento enorme a toda a diretoria da Lanac, os associados e dizer que foi uma experiência também, para mim, muito importante, a convivência com vocês. Nós temos ainda a... Poliana Segantini. Tá bom, muito obrigado. Bom, item 221, processo referente à proposta de consulta pública sobre regulamentação que dispõe sobre a publicidade de medicamentos. Esse é um item da agenda regulatória, é um item que está sob a minha relatoria e que, claro, é absolutamente relevante, importante, porque tem uma história de conflito envolvendo a RDC 96 de 2008, mas que é necessária para que a Anvisa possa ter um marco de regulação que seja coerente com aquilo que a legislação impõe de responsabilidade à Anvisa no controle e monitoramento de propagandas de medicamentos. De novo, essa não é uma vontade da diretoria que um dia acordou de mau humor e resolveu fazer controle e monitoramento de propaganda. Isso está previsto na lei e é uma obrigação da Anvisa fazê-lo, justamente para mitigar ou eliminar riscos que possam ser advindos da maneira pela qual são veiculadas as propagandas desse tipo de produto. Eu me senti também bastante estimulado com o tema. Quero agradecer muito à equipe da área. Eu não sei as siglas, lembro que eu tinha combinado, mas porque eu sei que houve um esforço grande em conseguir, em um curto espaço de tempo, construir uma proposta de texto, sei que vocês debateram muito, trabalharam muito, sobre a batuta do Tiago Halber. E o esforço aí aos diretores agora foi trazer um texto, esse sim eu considero que está bem próximo a algo que consiga ir para uma consulta pública, que passou pela procuradoria, que sugeriu alguns ajustes, mas é um texto muito enxuto, muito coerente com a legislação e que, no meu entendimento, diferentemente do que fez na área de alimentos, onde eu acho que o contorno legal é mais indefinido, aqui eu acho que é possível que a diretoria, e quem for o relator da matéria sorteado, faça a audiência pública depois da consulta, e acho que a consulta ficou num tom bem apropriado para essa etapa de debate agora, já com um texto na mão, porque a partir do zero nós poderíamos nos perder no meio da discussão. O Max vai poder falar depois, porque esse é um tema que sempre mobilizou a procuradoria, mas fez o parecer para a gente, e a ideia, então, é se os diretores entenderem que o texto está minimamente apropriado para ir para a consulta pública, ele vai para a consulta pública e se sorteia um relator para gerenciar o processo de consulta pública e depois trazer o texto definitivo. Se a diretoria entender, de outra forma, caminhar da forma que a diretoria entender que deva tratar o assunto. Com a palavra, quem? O chefe? Ah, então tá bom. Com a palavra, o Tiago. Tem que chamar o João Tavares, que é o único que ele vai lá na cabine de comando, liga, faz, tudo funciona. Podemos ligar o projetor? Olha lá, viu? Só tem comando de voz. Gente, mas estava tão bonito antes que não... Ah, agora... Muito boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar discutindo esse tema aqui, depois de tanto discutirmos internamente todas as questões relativas à propaganda de medicamentos e as suas repercussões, o impacto dessa regulamentação com todo o contexto que o doutor Barbano já muito bem mencionou. Rapidamente, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre o resultado desse trabalho e é o resultado que a gente está apresentando ao diretor relator que trouxe o tema. Deixa eu só eu passar aqui. Tá funcionando? Viu o taquete do Marcos Paulo? Essa proposta de consulta pública, ela dispõe sobre a propaganda e publicidade de medicamentos. É um tema número 72 da agenda regulatória 2013-2014. E, basicamente, a gente vai apresentar aqui alguma coisa muito rápida sobre a posição da AGU e do Poder Judiciário em relação à RDC 96 de 2008. A questão da base legal que está suportando a proposta que a gente vem trazendo. E a apresentação da proposta de revisão de texto da consulta pública, que é propriamente dita, que realmente é o mais importante. A Constituição Federal reservou a Lei Federal a competência para tratar de restrições de propaganda de medicamentos. E essa foi a grande discussão em relação à RDC 96. A Lei 9294 de 96, ela traz normas sobre a propaganda de medicamentos, porém, ela trata alguns produtos de maneira bem mais detalhada do que medicamentos. E a RDC 96, ela estabeleceu uma série de controles prévios à propaganda, de forma bem mais detalhada, e talvez, conforme o meu parecer da AGU, extrapolando um pouco o limite da legislação. E, por esse motivo, a gente acabou fazendo toda essa revisão, essa proposta de revisão da norma. Basicamente, é uma simplificação nos limites, absolutamente nos limites da legislação ordinária. Esse foi o nosso grande exercício de tentar fazer uma norma enxuta, nos limites da legislação, mas que atendesse também o seu objetivo principal, que é a questão vinculada à saúde, o impacto da publicidade da propaganda na saúde dos usuários. Há uma proposta também complementar a essa regulamentação de criação, proposta da área, de um guia de construção coletiva, da Anvisa com a sociedade em geral, de um guia sobre boas práticas em relação à propaganda, a formas éticas de fazer uma propaganda de medicamentos. E complementar ao que está disposto nessa consulta pública. O próximo, por favor. Não sei se é eu. Aqui, agora está funcionando. Em relação à base legal, as principais legislações que nós utilizamos estão aqui em destaque. Eu quero só fazer uma menção mais enfática ao decreto 8.077 de 2013, no seu artigo 15, parágrafo 3º, que cita que a propaganda e a publicidade de produtos e das marcas por qualquer meio de comunicação, a rotulagem e a etiquetagem, ficam sujeitas à ação da individualidade sanitária e à regulamentação específica da Anvisa para impedir a veiculação de informações inadequadas ou fraudulentas e práticas antiéticas de comercialização. Então, com base nisso, neste escopo jurídico, nós fizemos esse trabalho. O objetivo desta consulta pública, do texto desta consulta pública, é estabelecer requisitos para a veiculação de propaganda e publicidade de medicamentos, de forma a impedir a divulgação de informações inadequadas ou fraudulentas e práticas antiéticas de comercialização. Se aplica à propaganda e publicidade de medicamentos, quaisquer que sejam as formas e meios de veiculação. De uma maneira resumida, basicamente, o que nós estamos propondo de regulamentação como requisitos gerais é que somente medicamentos regularizados podem ser algo de propaganda ou de publicidade. As informações da propaganda têm que ser de acordo com o registro. Devem ser apresentadas de forma clara, ostensiva, compreensível, legível e audível. Não podem causar interpretação falsa, erro ou confusão quanto à procedência, natureza, composição, qualidade do produto. Não atribuir ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que ela realmente possui, tais como sugerir que o medicamento é inócuo ou natural, sugerir ausência de reações adversas, sugerir apresentar comparações falsas, equivocadas ou não comprovadas por estudos comparativos, sugerir que o medicamento é um alimento, cosmético ou outro produto de consumo. Ainda, como requisitos gerais, não pode utilizar depoimentos de profissionais que não sejam legalmente qualificados para fazê-los. Quando apresentado o nome ou imagem do profissional de saúde, é obrigado a identificá-lo com o nome e seu número de matrícula no registro do respectivo conselho ou outro órgão de registro profissional. Não pode utilizar trajes esportivos relativamente a esportes olímpicos para veicular a propaganda e publicidade de medicamentos. Não pode propaganda de empresas, substâncias, plantas e medicamentos em receituário médico. Não é permitida a exposição ao público de medicamentos manipulados com o objetivo de propaganda e publicidade. Ainda sobre requisitos gerais, existem alguns pontos que realmente a gente concorda com a providoria no processo, na instrução do processo exigia uma certa justificativa mais técnica que desse um suporte a alguns artigos que nós colocamos aqui. Mas a gente entende que a concessão de brindes presentes e vantagem de qualquer espécie destinados a profissionais de saúde não podem estar vinculados à prescrição, dispensação ou venda de medicamentos. A gente acha que esse é um ponto importante do ponto de vista ético, que qualquer brinde ou presente não esteja vinculado à prescrição em si. Muito embora a questão ética seja de competência dos conselhos profissionais, mas a concessão de brindes, a pressão por conta de quem está promovendo essa prática, ela também deve ser considerada uma prática antiética no nosso entendimento. Entendemos também aí uma questão de racionalização até do próprio processo de fiscalização, que os brindes que contêm apenas o nome comercial, do princípio ativo ou do medicamento regularizado são consideradas lembranças de marca, somente com o nome, o nome do produto e nada mais. Seria uma lembrança de marca e aí eles não estariam, a essas lembranças de marca não estariam sendo exigidas as questões relacionadas às demais exigências da norma de propaganda. Qualquer material que não seja identificado apenas como uma lembrança de marca, aí sim teria que aplicar todos os requisitos necessários à propaganda de medicamentos. Então, é uma minimização por questão de risco, no nosso entendimento, de algumas exigências para situações que a empresa tem apenas um material com o nome do produto ou o nome da empresa, nada mais do que isso. Rapidamente, tenho mais dois ou três slides. Para medicamentos isentos de prescrição. Algumas informações são obrigatórias. Nome comercial do medicamento, quando houver o nome da substância ativa, de acordo com a DCB ou nomenclatura botânica, as indicações, estímulo à leitura da bula, advertência indicando que ao precedir os sistemas o médico deverá ser consultado e advertência de que o uso do medicamento pode causar risco à saúde. Data de impressão das peças publicitárias. Basicamente, esses dois pontos em vermelho, que é o estímulo à leitura da bula e a advertência do uso do medicamento, é uma forma, como nós entendemos, viável de não exigir, conforme está no decreto 20.18, que todas as contraindicações de um produto estejam em uma peça publicitária, em uma propaganda. Porque teríamos uma propaganda com um nível de informação técnica absolutamente, talvez difícil de compreensão pelo próprio usuário. Então, a ideia foi que seja estimulada a leitura da bula, que ali sim, tendo todas as informações em tempo para o usuário ter acesso, e que também que o produto, o medicamento, por ser um medicamento, ele pode causar risco à saúde. Então, um alerta nesse sentido, busca informação na bula, não necessariamente em cada peça publicitária ter toda a questão das contraindicações. Medicamentos ainda, sobre medicamentos dizendo de prescrição, é proibida a veiculação de propaganda dirigida a crianças, conforme a classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Proibida na propaganda e publicidade de medicamentos a veiculação de informações inadequadas, por serem capazes de estimular o usuário a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. E a gente cita alguns exemplos que as empresas deveriam evitar, que é o estímulo ao uso indiscriminado de medicamentos, informações que sugerem diagnóstico ao público em geral, que sugerem que o medicamento é a única alternativa de tratamento, ou que os hábitos de vida saudáveis ou a consulta ao médico são supérfluos, sugerem que o medicamento possui características organolépticas agradáveis, tais como saboroso, gostoso, delicioso, etc. Aí, sobre medicamentos, medicamentos sob prescrição, algumas informações obrigatórias, nome do produto, nome comercial, nome da substância, indicações, aí sim, contra indicações, que é para o prescritor, reações adversas, interações medicamentosas, posologia, aí uma propaganda mais técnica. Classificação do medicamento em relação à prescrição e dispensação, data de impressão da peça publicitária. Deve ser destinada exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais produtos. Sobre prescrição ainda, alguns requisitos se aplicam às preparações magistrais. No caso de vacinas, deve constar também a informação sobre o número de doses necessárias para a completa imunização. As afirmações citadas, comparações, tabelas ou ilustrações relacionadas a informações científicas devem especificar a referência bibliográfica completa. E é proibida a propaganda e publicidade de substância tardomida ou do medicamento que a contenha. De uma maneira muito rápida, porque essa é uma norma bem complexa, de uma forma bem ampla, em geral, essa foi a nossa ideia para o início da discussão com o doutor Barbana, para um processo que vai ser levado à consulta pública e amplamente debatido, mas é um ponto de partida que nós entendemos bastante razoável com todo o contexto que nos foi colocado. Isso aí. Obrigado. Tiago, de novo, só reafirmar o agradecimento à equipe e a você, porque eu sei que Patrícia, Mariana, Mayra, trabalharam bastante para isso, e o que eu acho que é melhor nisso tudo, é o desafio que, na verdade, eu fiz, que me parece que mobilizou e ajudou a vocês a refletirem sobre o tema, que eu dizia, olha, nós precisamos ter uma norma que caiba dentro do limite legal e que cumpra o papel que é central. Nós não queremos controlar a criatividade, nem a fome, nem nada disso. Agora, nós não podemos banalizar a propaganda de medicamentos e permitir que ela seja um veículo para estimular o uso irracional do produto. Daí para frente é marcar sempre um foco de que o paciente, o usuário, também é responsável e ele também tem de obter a informação básica de como é que ele se informa sobre aquele produto que, eventualmente, ele vê na propaganda e, porventura, vai querer usar. Eu acho que, para mim, está muito tranquilo em relação a isso. Além do que, a apresentação aqui, ela ajuda muito a entender o que está no texto. Então, obrigado. A gente vai ouvir a Marli, a representante da ABMIP, e depois abrir para a discussão com os diretores. Bom, a minha fala até agora vai ser diferente, porque eu não vi o texto, mas, pelo pouco que nós podemos ver, vocês foram bem-sucedidos nesse exercício de ficar dentro da legislação ordinária. Os nossos problemas com a legislação vigente foram sempre nesse sentido, em relação aos excessos da 96, as restrições fortíssimas a uma atividade ilícita, que é a publicidade de medicamentos. Então, a única coisa que eu gostaria de deixar claro, além de que a propaganda é muito importante para os MIPs, porque é o nosso canal direto com o consumidor, ajuda o consumidor a escolher, é dizer que, em relação às advertências, nós defendemos sempre que o excesso de advertências, ele é prejudicial. Por quê? Porque a advertência, para nós, é importante no momento da compra, e não na propaganda. A propaganda, ela pode fazer até o caminho contrário, ela pode causar confusão. Então, por não ter conhecimento do texto completo, é que eu estou dizendo isso. Mas eu tenho, estou sendo otimista, eu estou vendo aqui que parece que vai ser uma coisa muito dentro da lei, nós também queremos a proteção do consumidor, mas sem esse excesso. Eu até tinha trazido uma frase aqui, que eu não resisti, de um presidente americano, mas aí cabe mais na que está vigente. Porque ele dizia que o governo existe para nos proteger de terceiros, e ultrapassa os seus limites quando tenta nos proteger de nós mesmos. Então, é isso que a gente pensava, né? Quer dizer, o consumidor, a ABMIP, já fez inúmeras pesquisas, ele se informa, ele lê bula, ao contrário do que muita gente pensa. Então, o excesso é que prejudicava a 96. Então, a gente está otimista e estamos esperando aí que venha nesse caminho da sua apresentação. Obrigada. Bom, está aberta a discussão, diretores. Renato. Presidente, duas ponderações, presidente. Uma, eu estou com a norma relacionada a alimentos, e acredito que, de fato, os marcos regulatórios são um pouco diferentes. A complexidade de se regular a publicidade de alimento é realmente muito maior do que se regular a publicidade de medicamento. Um ponto que me levanta na leitura, na breve leitura que fiz da norma, presidente, eu tenho uma pequena ambição, que é, de fato, tratar dessa matéria junto com o CONAR. Eu acho que o CONAR precisa conhecer, de certa maneira, alguns artigos que estão postos aqui. Não em relação aos critérios do medicamento, que aí é nossa expertise, mas alguns outros critérios. Por exemplo, a utilização de roupas, não utilização de roupas, utilização de pessoas. Criança, existe uma lei, mas as outras pessoas não têm lei. E eu lembro que nós fomos fortemente questionados na época com a questão dos... É, tem, tem, tem... Jogos Olímpicos está na lei. É, eu sei que na época da 96 a gente foi questionado sobre a utilização de artistas, esportistas e tudo mais. Então, presidente, eu estou, de fato, muito afeito nessa norma, puxar essa matéria para o gabinete, para a gente avaliar isso antecipadamente à consulta pública. Acho que podemos ter um fruto muito grande se levarmos essa norma já com a interação um pouco mais próxima do Conselho, que é um Conselho que, de fato, trabalha isso muito bem no mercado. É altamente valorado como que isso é feito, a metodologia que eles fazem de valoração da publicidade. Eu sei que aqui tem uma etapa preliminar, que é o próprio medicamento, ser um medicamento em si. Então, se nenhum dos outros diretores... Apesar de que nós estamos em uma etapa de consulta pública, a gente pode fazer isso junto. Eu estou levando à mesa que, na minha avaliação, acho que seria interessante a gente fazer uma prévia discussão com o Conar. O Conar é um conselho de autorregulamentação, é um conselho onde participam tanto pessoas de governo como pessoas externas ao governo e poderia, de fato, contribuir bastante. Acho que antecipadamente à consulta pública, porque explorar isso, a utilização ou os dados que vêm de um conselho em uma consulta pública, eu acho que pode ser mais difícil para a gente. Então, eu acho que é interessante a gente fazer isso. Então, se me permite, eu queria puxar isso para o gabinete da Direg, pedir vistas do processo, juntar e, de fato, tratar. Não que eu vou tratar de alimentos junto com medicamentos, mas a hipótese de avaliação pelo Conar de alguns critérios de propaganda que estariam vinculados a produtos sujeitos à vigilância sanitária, eu acho que é importante. A gente está com alguns protocolos de cooperação com o Ibazar. São processos dessa natureza que eu acho que surte muito mais efeito do que o que a gente faz aqui quando fica avaliando propagandas, multas e multas e multas, propagandas muito multas que, de fato, cinco anos depois não têm qualquer utilidade prática, presidente. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Bom, continua aberta a discussão. Bom, primeiramente, parabéns para toda a equipe e pelo trabalho. Essa é uma regulamentação importante. Eu tinha uma dúvida, Tiago. Por que é só esportes olímpicos? É o que está na lei. Porque há vários esportes, inclusive, importantes que têm... Pois é, a gente teve essa dificuldade, porque a lei, apesar de a gente querer fazer uma norma mais abrangente e que, conforme nos foi colocado o desafio, desafiar essas empresas a trazer com criatividade a informação correta, a lei tem alguns requisitos que são estabelecidos na lei, como a frase de advertência, ao pressentir os sintomas do médico deverá ser consultado, como os trajes olímpicos. Então, mesmo nós não colocando numa resolução, seríamos obrigados a cobrar o que está na lei. Então, nós entendemos que deveria constar na resolução tudo sobre propaganda de medicamentos, contemplando todos os esquisitos da lei. E aí está na lei, não tem como... Os outros esportes não estão na lei. A lei é explícita. Esportes olímpicos. É um problema sério, até porque tem alguns esportes não olímpicos que são bastante populares e, inclusive, corremos o risco de ser gostado de futebol deixando de ser esportes olímpicos. Então, um problema maior para a gente. Mas aí seria, por exemplo, um entendimento, na nossa discussão, de estar extrapolando. Porque os outros esportes não estão na lei. Então, a gente ficou amarrado em alguns pequenos pontos, mas são pequenos pontos, não são pontos, no texto legal. E aí, Renato, eu queria só... Será que a gente, ao invés de pedir a senão, a gente não pode botar na consulta pública? Eu acho importante, concordo com você, nós temos que consultar o CONAR. E acho que até que o CONAR tem que participar como uma entidade de cidade civil da consulta pública. Acho que podia, particularmente, chamar eles para conversar, chamar o setor de propaganda, para opinar. Mas já que nós temos um setor de uma área, um período de consulta pública, acho que poderia chamá-los para conversar já na própria consulta. Inclusive, porque eu acho que a gente pode, até em casos desses, como do esporte olímpico, evoluir com o CONAR e com o setor, para que haja acordos que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na verdade, a gente não quer o esporte para não vincular determinadas questões, de saúde, de demonstração de que o remédio substitui o esporte, é tão saudável quanto o esporte. Por exemplo, Fórmula 1 não é um esporte olímpico, é um esporte realmente popular. Você está falando que fizer um esporte, às vezes, desconhecido, as pessoas nem identificam, mas existem esportes não-olímpicos populares, que você pode, e aí até acho bom a consulta do CONAR também, e ao setor, discutir algumas coisas de autorregulamentação que vão para além da lei. Mas acho que a gente pode fazer isso dentro da consulta pública mesmo. E talvez chamando, e aí acho que você até chamar o CONAR para uma conversa, demandar deles a participação como entidade da sociedade civil da consulta pública. Está aberta a discussão, o Jair talvez queira falar mais sobre a questão de mérito. Eu estou de fato, Ivo, pensando exatamente sobre isso. Eu acho que a gente tem mais prejuízo em levar essa consulta sem conversar antes com o CONAR. A gente tem aqui um artigo, por exemplo, que é o artigo de quais são os profissionais que podem fazer publicidade. Então, são profissionais vinculados à área de saúde, só eles, quem são eles, como é que a gente vai fazer isso. Eu participei no final do ano passado de um evento, acho que eu fui convidado pela BIMIP, para um evento de medicamentos de antepressão no Rio de Janeiro, onde estavam os maiores publicitários do Brasil. E, de fato, foram demonstradas diversas mídias publicitárias, onde o resultado do alerta era muito maior do que o alerta que nós estabelecemos em lei. Então, é muito difícil a gente tratar disso, de fato, sem conhecer, eu acho que, os detalhes e as peculiaridades do processo de controle de propaganda. Eu acho que quem faz isso, faz isso, quem faz isso hoje é o CONAR, na minha opinião. Então, talvez a gente lance uma consulta pública e depois venha uma consulta, uma norma completamente distinta do que a gente está propondo. Então, eu estaria mais afeito, de fato, a sentar com essas pessoas, fazer essas reuniões, podemos fazer até reuniões como foi feito em alguns processos de regulamentação que o Barbano foi relator, ou seja, chamar grupos de entidades, não só o CONAR, para discutir uma norma prévia e, a partir daí, lançar. Essa norma já está questionada judicialmente, assim como foi a 24. Então, assim, eu não vejo um passo tão grande a gente dar em levar uma norma para a consulta pública sem estar, de certa maneira, articulado, entendido muito claramente quais são os vieses de competência de cada um dos atores desse processo. Então, eu preferivo, eu sei que a gente tem ambição de regulamentar isso, mas não acho que seja um item absolutamente urgente e preferiria se esse processo fosse amadurecido, não quanto a matéria em si técnica, e quanto a isso eu não tenho dúvida, presidente. Eu acho que é como a gente vai escrever isso aqui muito detalhadamente, até para abrir a competência de debate no CONAR, porque aí o CONAR vai passar a ser um parceiro do controle publicitário das propagandas de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, essa abertura, eu acho que a gente ainda não foi ao CONAR trazê-los para o debate da averiguação ou da avaliação das propagandas sujeitas à vigilância sanitária. Então, acho que as entidades, por exemplo, as retransmissoras ou transmissoras, as próprias emissoras, devem ficar, na minha avaliação, numa situação super complexa. É apresentada uma mídia publicitária e quem vai fazer a avaliação se depois eu vou tomar uma multa ou não? Então, sendo feita uma norma com a parceria, com um instituto que hoje faz isso, e faz isso com todo o louvor que a sociedade já deu ao CONAR, eu acho que a gente teria mais resultado ao final, Ivo. Acho que a gente teria uma consulta pública mais simples, uma consulta pública mais fácil, com parceiros institucionalmente já habilitados para fazer esse controle. É a minha sugestão, presidente. Jair, tem alguma consideração? Vou comentar sobre o mérito da proposta. Eu acho que está mais do que na hora, de fato, de a gente trabalhar em cima da revisão da 96, assim como é necessário a gente trabalhar na revisão da 24, porque são duas normas que, apesar de terem criado dois modelos importantes e sobre vários aspectos muito modernos e atualizados a respeito de regulação na propaganda de alimentos e de medicamentos, se percebeu que houve problemas de efetividade dessas normas por conta dos questionamentos judiciais. E mesmo que haja revisão dessas normas, tanto a publicidade de medicamentos quanto a publicidade de alimentos, e no caso de alimentos, especialmente o público infantil, é importante também que a gente comece a criar na diretoria colegiada, junto com a área técnica e vários outros setores, uma discussão sólida a respeito desse tema, porque principalmente na área de alimentos tem uma relevância muito grande a propaganda para políticas de saúde com doenças crônicas não transmissíveis, sob o ponto de vista do público infantil. Então, a pauta vem em muito boa hora e espero que tenha encaminhamentos rápidos e bem articulados, porque, de fato, é o tipo da matéria que tem que unir vários esforços para que a gente tenha resultados efetivos. Bom, só uma consideração rápida. Eu, na verdade, o esforço que a gente fez, e o pessoal também, foi firmar um horizonte para onde nós iríamos caminhar com a proposição. O máximo que eu podia garantir com a diretoria aqui. Eu já fui demitido pelo ministro, ele já veio aqui e falou, pode ir embora, eu já estou quase indo. Por isso, eu já não estou querendo dar mais nem palpite aqui. Acho que tem duas questões só que a diretoria precisa realmente avaliar. Uma que é de natureza, de ordem política, vamos dizer assim. Tem dois caminhos para iniciar uma conversa. Uma é, essa já é uma posição prévia e queremos ouvir os demais. O outro caminho é esse que o Renato está propondo. Olha, nós queremos ouvir todo mundo antes de ter uma posição prévia que vai à consulta pública. Tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes, a gente partir numa conversa sem ter já um marco de delimitação, mais ou menos, do que a gente pensa, complica um pouco a vida no meio do caminho. Mas os diretores é que precisam decidir isso. A outra questão é de natureza formal. Porque, em tese, esse texto, indo ou não indo para a consulta pública, a diretoria deveria sortear uma nova diretoria relatora. E aí precisa ver, vocês estão entendendo dessa forma, porque o que o Renato está fazendo é um pedido de vista. Depois tem, eventualmente, se ele não for o relator, precisa ver como articula a relatoria com essa disposição dele de tocar o tema. E eu acho que está correto, tem que ampliar essa articulação, etc. Eu só estou pedindo que vocês, que vão ficar aqui a partir de segunda-feira, qual é o caminho que vocês pretendem seguir. Estou só pedindo ajuda. Não tem problema, presidente, definir a relatoria. Eu só me manifesto antes de dar matéria e foi para a pauta. Então, eu tinha que justificar quais eram as minhas fundamentações. Então, assim, sendo eu o relator, se o sorteio assim for, trabalharei dessa forma e trarei para a diretoria e colagiária dessa forma. Não sendo eu o relator, eu estou indicando que a minha premissa de trabalho, neste caso específico, com duas normas altamente questionadas judicialmente, e nós já temos um caminho de partida, que eu acho que a proposição é o caminho de partida. Baba, não estou de maneira nenhuma negando a RDC que foi apresentada, não. Eu acho que aqui é o caminho de partida, sim. Todos nós sabemos que queremos uma restrição de propaganda de medicamentos. É um produto que tem um alto risco para a sociedade e precisamos, de fato, controlar essa publicidade. Mas não fazemos isso sozinho, não teremos a capacidade de fazer isso sozinho. Então, se for o caminho do sorteio, não tem problema nenhum. Sorteio, sorteio, a sorte dirá quem será o relator. Se não for o caminho do sorteio, se a diretoria e colagiária entender que o pedido de vista pode superar isso, eu estou pedindo vista e passando a ser o relator, se assim for. Eu já adianto que eu vou me abster dessa decisão. Não. Não tem problema nenhum. A norma vai ter que ter relator. Então, é imprescindível que tenha isso. A minha preocupação é até porque, se for o pedido de vista, eu também já vou ter que dizer que a vista de duas sessões, para este caso aí, não vai dar. Então, é melhor, às vezes, sortear o relator e fica definitivamente posto um novo relator. Então, sorteamos a relatoria. É isso. Mas, só para entender, há consenso entre os diretores de que esse texto não vai à consulta pública? O Renato tem essa posição. Eu já não entendi. O Ivo parece que tem a posição de que deve ir à consulta pública. Eu estou entendendo que há um pedido de vista. Se há um pedido de vista, essa deliberação está prejudicada. Mas, agora, fala do Renato. Gente, eu só estou tentando que vocês me ajudem aqui. Não tem problema nenhum. Só já informo que, no prazo regimental, eu posso trazer isso. Há hipótese no regimento da visa de a gente prorrogar para outras sessões. O prazo de duas sessões para trazer essa matéria, eu não entendo que vai ser suficiente, até porque eu não sei se eu consigo fazer a articulação com os entes externos. Mas, se for o pedido de vista, eu acho que a matéria está em pauta, e em pauta estando, por isso que eu pedi vista. Tem o pedido de vista e sorteamos o relator. Esse fica de fora. Nós temos já normas sorteadas hoje para a Dimon e para a DNS-VS. Estão as três outras diretorias. O sistema continua impecável. Funciona todas as vezes. A sorte resolveu, presidente. Tudo bem que tem três... Tem três direitos aí. Não é verdade. Continua aqui ainda a Digis e a Diari, ainda dentro do sistema. Que Deus ajuda quem trabalha. Bom, então, estou entendendo que há um pedido de vistas do diretor Renato e que a relatoria segue para a Direg. E o texto não, dessa forma, naturalmente, não será submetido agora à consulta pública. O próximo item é o item 233, processo relativo. Esse sim, proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre os critérios para concessão e renovação de registros de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semisintéticos, classificados como novos, genéricos e similares. O tema 56 da agenda regulatória e é o desdobramento da CP01 de 2013. Esse tema retorna à pauta. A diretoria já debateu essa resolução aqui. Deliberamos que haveria uma reunião com entidades do setor. Essa reunião foi realizada, houve um extenso debate sobre o texto a ser apresentado para a publicação em resolução de diretoria colegiada. E hoje, então, retorna um texto que é diferente daquele da última reunião, que buscou harmonizar um conjunto de conceitos e expectativas que havia, tanto da área da Gerência Geral de Medicamentos, quanto das pessoas que participaram desse debate. Quem fará o relatório do que aconteceu até agora? Graziella, eu achei que fosse a Meiruse. Vocês não briguem aí, uma das duas. Bem, boa tarde a todos. Enquanto eles vão colocando a apresentação ali, eu vou adiantando um pouco. Quem fará a apresentação seremos eu e o Cláudio Osval, dividindo na mesma proposta da tecnologia farmacêutica e eficácia e segurança. Nos moldes, como o doutor Marlon já colocou essa proposta, ela já foi apresentada anteriormente em outras reuniões públicas da DICOL. Já debruçamos insistentemente com o setor regulado, com os diretores, com o grupo de trabalho em cima da proposta. Acredito que ela ficou muito melhor do que estava, com certeza. Isso com a contribuição de todos. Queria agradecer a pessoa do doutor Barbano, que foi o relator da norma, que sempre nos recebeu, sempre entendeu os nossos pontos. Queria agradecer, sim, em nome do grupo, pelo trabalho que foi conduzido, pelas reuniões realizadas. E muito sucesso para você nessa nova caminhada. Então, a nossa proposta de resolução, que eu espero ser hoje deliberada... Gente, me ajuda! Então, é uma proposta de resolução que dispõe sobre os critérios para concessão e renovação de registros de medicamentos sintéticos e semissintéticos e da outras providências. O nosso principal objetivo, como já é de conhecimento de todos, foi revisar e harmonizar esses critérios para concessão e renovação, sempre baseado no pradão de identidade e qualidade, segurança de uso comprovado e eficácia terapêutica comprovada. Os objetivos gerais da proposta é atualizar, frente aos documentos internacionais, seguindo, por exemplo, a restauração do relatório farmacotécnico e de eficácia e segurança conforme o CTD do ICH, adequar a norma ao que está ao registro eletrônico, divisão das normas por categoria da qualidade, dos novos, genéricos e similares, de acordo com qualidade, segurança e eficácia, e a atualização do texto contra alguns questionamentos técnicos, vindo tanto do setor regulado quanto da equipe técnica da Anvisa. Esses são os dados da consulta pública. A consulta pública número 1 de 2013, ela ficou por consulta pública por um período de 90 dias, de 15 de janeiro a 14 de abril de 2013, a gente teve 78 fichas preenchidas em contribuição, os principais estados que participaram foram do Distrito Federal e São Paulo, e ali tem os municípios e segmentos. Como eu já coloquei anteriormente, a minha apresentação, vocês já conhecem ela de cor e salteado, né? A gente teve uma avaliação bastante positiva desse item, tanto quanto ao impacto da proposta, quanto às rotinas e atividades de trabalho, e também quanto à opinião sobre a proposta em discussão. Assim, agora eu vou pedir para a gente, como a gente mudou até o último minuto de ontem, a partir das contribuições, eu vou entrar no mérito da proposta mesmo, para a gente ir pontualmente ao que realmente mudou da reunião que foi realizada no dia 2 de outubro. Essa é a proposta que vai ser deliberada, viu, doutor Barman? Pode subir lá para o início. Pode ir descendo. Em relação ao capítulo 1 de exposições gerais, não teve mudanças. Na parte das definições, a gente só incluiu a parte de documento informativo de preço, mas já não recebemos contribuições para isso. A gente fez uma pequena adequação à definição de nome de medicamento, porque a gente teve deliberação aqui na reunião do dia 7, da proposta de nome comercial, a gente só alinhou ao que foi definido lá, retirando uma parte finalzinha e alterando de fabricante para detentor do registro, detentor do registro que foi uma contribuição do setor regulado, pode descer. Em relação ao capítulo 2, o artigo 7º foi incluído, parágrafo 1º, em sugestão a dar reunião, que é a parte do setor regulado, que o artigo 7 preconiza para efeito do disposto nesse regulamento, existindo legislação em guias específico, estes deverão ser atendidos, e as respectivas propostas deverão ser apresentadas. A gente incluiu uma exceção, que ficam dispensadas da exigência do capte desse artigo, os ensaios realizados na etapa de desenvolvimento do medicamento, que aí poderão ser apresentados seguindo outros guias internacionais. Em relação ao artigo 8, a gente fez, melhorou, tornou mais claro o parágrafo 2º do artigo 8º, a gente mesclou um pouco o que estava preconizado no inciso 3 do artigo 14, em relação para a aprovação do tamanho de lote para medicamento novo. Ficando, o tamanho de lote a ser considerado para aprovação do registro de medicamento novo, deverá ser aquele referente ao tamanho de lote utilizado para comprovação de segurança e eficácia, e a Anvisa poderá considerar para aprovação do registro um tamanho de lote diferente do descrito no capte desse artigo, desde que seja apresentado histórico de alterações de formulações, processos produtivos, tamanhos de lotes e locais de fabricação realizados ao longo do desenvolvimento clínico, e os resultados dos estudos de comparabilidade realizados com o medicamento que se pretende registrar. Pode passar. Em relação ao parágrafo único, a gente também foi uma sugestão da reunião a partir do dia 2, que a gente melhorou o texto, colocando que no caso dos estudos de estabilidade, eles deverão ser em relação ao estudo de estabilidade acelerado completo, e o de longa duração em andamento. Pode descer. No capítulo, devagar, sobe um pouquinho, volta um pouquinho. Isso. Na sessão do capítulo 3, das medidas antecedentes ao registro do medicamento novo, o artigo 15 a gente alinhou com a proposta que foi apresentada também, até pela doutora Patrícia hoje, mais cedo, para a gente deixar tudo vinculado ao que vai ser remetida à norma que está em revisão. Então, a gente teve essa preocupação, e deixando, remetendo à legislação que vai ser publicada. Então, todos os estudos clínicos conduzidos em território nacional para fins de registro devem seguir a legislação específica vigente para a pesquisa clínica. E no parágrafo único, a aprovação prévia do desenvolvimento clínico conduzido em território nacional é obrigatória para a utilização de seus resultados para fins de registro. Pode descer. Pode descer. Na sessão 2 não teve nenhuma alteração. Aqui, no artigo 21, pode parar. Sobe mais um pouquinho. Em atenção aos medicamentos importados, teve uma sugestão no parágrafo único para a questão de apresentar as informações sobre eventuais compromissos assumidos com outras autoridades regulatórias. A gente colocou a opção quando aplicável, que foi sugerida pelo setor regulado também. E a apresentação dessas informações não impedirá a submissão do pedido do registro. Vocês estão gostando, né? Não, né? Vamos descer. Da sessão 4 da documentação técnica da qualidade, a gente não teve alteração, teve só uma de redação em relação a comprimido. Muitas das questões que foram encaminhadas em relação à parte da qualidade, a equipe técnica se compromete a publicar depois um sistema de perguntas e respostas no portal, porque a gente acha que não será o melhor instrumento aqui na resolução, mas sim de entendimentos em outras normas que já estão em revisão, como a de validação. E as perguntas e respostas também responderão alguns dos questionamentos que foram feitos. Tá bom? Pode descer. Pode descer. Artigo 23. Não, 23, 26. Pode parar. Em relação ao 26, que tem aquela previsibilidade de se apresentar estudos clínicos fase 2 concluídos. Pode vir. O Claudio vai continuar, mas já vou introduzir. A gente incluiu a descrição ali do quando aplicável para a possibilidade de apresentar o fase 2 concluído e o fase 3 iniciado. Bom, boa tarde a todos. Bom, no artigo anterior, na verdade, a gente tem uma outra proposta de texto Renato... Renato... Desce um pouco mais aí, por favor. Não, o contrário. Sobe. Sobe. Aí, aí, aí. Bom, então no artigo 26, que estava escrito, como vocês estão vendo lá, a empresa poderá apresentar excepcionalmente o relatório de ensaios clínicos contendo estudos de fase 2 concluídos e estudos de fase 3 iniciados. A princípio, após as discussões, nós identificamos alguns casos em que somente o estudo de fase 2 seria possível. E, então, nós colocamos quando aplicável, no caso de estudo de fase 3 iniciados, porque, às vezes, não se aplica, só seria mesmo fase 2. Então, ficou quando aplicável, com vistas a requerer o registro do medicamento novo destinado à prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à vida, ou altamente debilitantes, desde que seja demonstrada para ambos os casos, como necessidade médica não atendida. Então, na verdade, o que eu disse, Renato, é que nós vamos reeditar esse texto aí, vai ser no mesmo, não muda o sentido do que está escrito, é só a forma de redigir esse texto aí. Agora pode subir, por favor. Bom, aí, do registro de nova forma farmacêutica, antes estava estudos clínicos de fase 1 e 2 e 3, e nós modificamos, colocamos estudos de fase 1 e 2 só quando aplicável. Certo? Pediram, aí, gente, a mudança foi, pediram que a gente colocasse quando aplicável para o estudo de fase 1 e 2. Só isso que a gente fez. Pode subir. Aí, na via de administração, é o mesmo caso, né? Estudos de clínicos de fase 3 e fase 1 e 2 se aplicável. E no parágrafo primeiro, no inciso terceiro, nós incluímos as situações em que os estudos clínicos de fase 2 e 3 podem ser substituídos por biodisponibilidade relativa. Na verdade, isso não é uma novidade, porque o 136 já dizia isso. Então, a gente só resgatou e trouxe para cá, para a CP1. Pode subir, por favor. Aí, a mesma coisa, né? Os estudos fazem 1 e 2 quando aplicável. E no plano de farmacovigilância, na verdade, a gente fez só uma... reeditamos, né? Estava escrito incorretamente, a gente só acertou. Não mudou nada nisso aí. Pode subir. Aí, do registro de medicamento com o mesmo IFA e medicamento novo já registrado, nesse caso aí, se vocês se lembrarem, aí havia uma condicionante que era a seguinte. Precisava ser com a mesma concentração, mesma forma e mesma posologia. Isso aconteceu porque, a princípio, quando nós incluímos esse artigo, essa possibilidade, nós estávamos pensando só naqueles casos em que já existia o registro de um medicamento novo, medicamento já registrado, e que, se eventualmente uma outra requerente apresentasse um desenvolvimento clínico completo, que ela pudesse registrar também como medicamento novo. Então, a princípio, foi pensado dessa forma. E, dessa forma, teria que ser da mesma forma, da mesma concentração, para ser igual. Só que, ao passar do tempo, nós fomos identificando outras situações que poderiam ser incluídas aí. Por exemplo, fórmulas, ativos poliméricos, fórmulas complexas, nanotecnológicos, todas essas aí que não estão especificamente contempladas na norma, e que, para essas, não se aplicaria a BIO por uma inviabilidade técnica, né, e alguns deles estão naquela nota técnica, que são os não copiáveis, que também entrariam aí. Então, por essa razão, então, nós tiramos as condicionantes, porque, já que será tratado como um medicamento novo, inclusive com estudos clínicos 1, 2 e 3, não haveria problema se mudasse a forma, a posiologia, enfim. Bom, aí no plano de farmacovigilância também, nós só fizemos uma adequação, não mudou nada. Pode continuar, por favor, subindo aí. É isso, é isso. Pode parar aí, por favor, da renovação, a graça que domina o assunto. Obrigado. Eu só queria voltar um pouco, falar um pouco do artigo 23, só para ressaltar a questão das informações econômicas, que a gente manteve o mesmo texto que foi daquela reunião do dia 2, vinculando a concessão do registro ao protocolo do documento informativo de preço. Então, essa questão precisa ser esgotada. É o 23, não precisa ir nele, não, mas ele vai, então eu vou ler, espera um pouquinho. É o 23, eu já decorei a norma. Ali, a seção 5 das informações econômicas do medicamento. Para os medicamentos novos, não, muito obrigada. Para os medicamentos novos, a empresa solicitante do registro deve lá protocolar o documento informativo de preço direcionado à Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, pode descer, de medicamentos da CEMED com as informações e documentos estabelecidos em legislação específica da CEMED. Aí, no parágrafo primeiro, que tem que ser parágrafo único ali, já tem uma correção, a concessão do registro do medicamento fica condicionada ao protocolo das informações e documentos a que se refere o CAPT. Agora, pode ir lá para o da renovação, é o 44. Não, eu vou passar. Pode passar, pode passar. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Das questões, das exposições finais e transitórias no capítulo 7 ficou no artigo 50. Pode descer. Calma. Na renovação, tem uma observação antes que o Barbano que vai colocar. No artigo 50, que ficou a regra de transição, permaneceu aquele mesmo texto, as petições de concessão de registro de medicamentos novos, genéricos e similares, protocolados antes da data da vigência dessa resolução ou que já se encontra em análise na gerência geral de medicamentos, serão analisados conforme as eleições vigentes à época do protocolo. E no parágrafo único, fica facultada a apresentação do anexo 1, do relatório do desenvolvimento do produto e do relatório sumário de validação do processo de produção para as petições descritas no capítulo desse artigo. E no 51, para fechar, está com um prazo de 30 dias para a entrada de vigência da resolução. É isso, doutor Barbano. Nós temos inscritos para a manifestação, primeiro, por ordem aqui, o senhor Luciano Lobo da Progenéricos. Boa tarde, senhor presidente, senhores diretores, senhores servidores, pessoal, membros do setor regulado. Eu tenho dois comentários a fazer, o primeiro deles é que a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos quer parabenizar e quer agradecer o trabalho do doutor Dífio Serbavano nesses anos como diretor e como presidente da Anvisa e desejar muito sucesso nos seus novos desafios. Em segundo lugar, essa consulta pública ela foi discutida durante muito tempo, nós fizemos uma reunião na semana passada e nessa reunião eu penso que todas as informações e as ponderações que o setor regulado colocou foram devidamente discutidas internamente na Anvisa e foram contempladas nesse documento que está sendo apresentado agora, que inclusive já foi passado para nós previamente para a gente poder fazer uma análise. E dessa forma, senhor diretor, presidente, eu penso que essa consulta pública deva ser aprovada o quanto antes possível para que ela possa entrar em vigor o quanto antes para que possa beneficiar, então, o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Lobo. Obrigado pelas suas palavras. Levo também um abraço a todos os membros da diretoria da Progenéricos. Próximo inscrito, Reginaldo Arcuri, Grupo Farma Brasil. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu acho que, assim como foi dito aqui pela Progenéricos, o resultado é extremamente instigante. Foi feito um trabalho muito longo, foi aberta a possibilidade de fazer os ajustes finais à luz do que foi a evolução do setor, da própria concepção da regulação sobre registros nesse período e o que resultou, eu acho que pelas demonstrações que nós já vimos e o resultado de todo esse trabalho faz com que converjam de uma maneira muito positiva aquilo que são as necessidades da indústria quanto o rigor da regulação sobre o tema que é absolutamente fundamental. E acho, mais uma vez, que o mais importante desse conjunto de coisas, a questão da pesquisa clínica anterior, são o conjunto de normas que fazem com que a possibilidade do país efetivamente entrar na rota da inovação está sendo construída pela Anvisa. Então, eu queria parabenizar a equipe que trabalhou muito nisso e que teve uma dedicação principalmente por causa desse curto prazo agora no final para esses ajustes, mas, obviamente, reiterar os elogios à diretoria que está disposta a aprovar, espero, essa resolução e a condução que foi dada pelo doutor Dirceu nesse final, exatamente permitindo que houvesse essa convergência tão fundamental para que nós possamos dar esse passo daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez. Marcial Soares, Cindy Fargo. Gente, vocês não podem resolver isso depois, porque esse tema é muito importante na pauta. Boa tarde a todos e a todas. Doutor Dirceu, duas considerações. Primeiro, na nossa reunião do dia 2, a gente tinha discutido bastante a questão do prazo. Inclusive, a gente questionou aquele problema dos dossiers que estão em elaboração e que, num prazo de 30 dias, não será possível protocolar todos. E se a norma entra em vigor daqui a 30 dias, a gente vai ter um problema muito sério de refazer uma série de dossiers que estão na fase quase que final. Então, a gente está pleiteando um prazo mínimo para entrar em vigor de 90 dias. A segunda consideração, doutor Dirceu, ela é bastante pessoal, um recado do povo goiano. O senhor foi lá e o senhor causou um certo problema para nós. Todo mundo veio questionando por que que o senhor não foi lá antes. Eu falei, gente, não é obrigação só do setor farmacêutico trazer autoridade sanitária aqui. Qualquer um de vocês pode ir na Anvisa, pode pedir palestra com qualquer diretor para vir falar com todo o setor regulado. O senhor deixou uma excelente impressão, já deixou saudades, e eu falei assim, eu estou assustado com vocês, vocês não sabem que o doutor disse, eu vou sair dia 10, é o último dia. Não, não sabia. então eu falei, pois é, então vocês têm que ficar mais informados, participar mais, se organizar mais, e parar de cobrar o Sindifar, porque nós não mexemos com cosmédicos, saneantes, químicos, e muito menos alimento. Vou te dizer que a sua impressão foi excelente, a avaliação que nós fizemos de 150 pessoas sobre a sua palestra foi fantástica, eu acho que o senhor foi em Goiás, doutor disseu, e desmistificou aquela coisa de que a Anvisa é o lobo mau, porque tem setores não muito organizados, não muito participativos, que colocam a culpa toda na Anvisa, isso é culpa da Anvisa, fechou a minha empresa, aquela droga daquela Anvisa, e na verdade nem sabem muito bem. Uma tarefa, senhores diretores, que ficam, que é importantíssimo, que todos os estados, todos os setores regulados saibam que a Anvisa não é o lobo mau, que ela tem democracia e que ela tem transparência, mas que as pessoas nem sempre procuram esse conhecimento. Em nome de todo o povo goiano, eu quero te agradecer, agradecer muito a palestra que o senhor fez lá, foi importantíssima, realmente deixou saudades, e gostariam que o senhor voltasse, talvez depois do dia 12 de abril, a gente leva o senhor para fazer outra palestra lá, não sei. Muito obrigado, muito sucesso para o senhor, parabéns por tudo que o senhor e a sua diretoria fez, e a gente espera realmente que todo esse trabalho que foi construído dentro da agência não seja somente do de seu, mas sim de toda a diretoria colegiada. Muito obrigado. Obrigado, Marçal, obrigado pelas palavras, mas eu fui muitas vezes em Goiás nesse tempo, nesses seis anos. Pois é, mas aquela turma lá não era convidada para te ouvir, né? Exato, então, e algumas vezes eu passei por Goiás também, que eu não conto, a gente não consegue ir para São Paulo sem passar por Goiás. Doutor Ivo, doutor Renato, doutor Mutinho, doutor Jaime, não vale, não, o senhor foi na aposta do nosso presidente do sindicato, mas a gente tem que ir lá fazer essas palestras novamente. Agora, toda vez que eu não fui a Goiás, Marçal, porque eu tenho um representante que vai quase todo final de semana para Goiás, que é o procurador, então já que ele vai quase todo final de semana não tem motivo de eu ir sempre. Pelo menos ele falou que ele sempre me representou lá muito bem. Então tem que ir na sexta e não só sábado e domingo. É isso. O chefe dele não deixa ele ir na sexta. Tem que sair daqui muito tarde. O próximo inscrito que não será o Nelson Mussolini será a Rosana do Sindus Farma. Rosana Mastelaro do Sindus Farma. Então, sem dúvida nenhuma, temos que agradecer que tivemos contato, pudemos esclarecer as dúvidas, pelo que parece, rapidamente a gente observou da Graziella, várias das nossas solicitações justificadas tecnicamente foram aceitas. Queria só comentar alguns pontos, doutor Diceu. Então, a questão da inovação incremental, a gente tem pelo menos um primeiro regulamento. ver a possibilidade também de trabalharmos em conjunto o guia que é solicitado, que é publicado, que é dito na norma que será publicado, permissão para que as empresas possam ter espaço para se reunir com a Anvisa num primeiro momento onde tem muitas dúvidas e nós ainda insistimos que a gente acha que o assunto de preço não deveria ser vinculado neste regulamento. Poderia estar num regulamento específico e não num regulamento técnico sanitário e técnico regulatório como é esse. Eram só essas considerações. Obrigada. Obrigado, Rosana. Próximo inscrito é a Lanak. A Lanak está fazendo uma assembleia lá no fundo para saber quem é que vai falar. para quem não percebeu é a Maiara que vai fazer a explanação pela Lanak. Obrigada pelo aviso. Então, tá. Muito obrigada de novo pela palavra. Agradecer, claro, de novo pela oportunidade de ter feito aquela reunião semana passada. Foi muito proveitosa poder contar com todos os técnicos, gerente, superintendente e a diretoria toda na sala. Acredito que deu para agilizar em muito o processo de deliberação agora dessa norma. Alguns pontos, embora vários deles já tenham sido contemplados e a gente tenha esclarecido naquela reunião, vou ter que colocar novamente aqui alguns pontos. Dois deles a gente não viu na apresentação. Um foi sobre a sessão de associação em dose fixa, que eu gostaria de saber como que ficou. e a outra de nova concentração para saber se foi contemplada a alteração também que era igual a de nova forma farmacêutica. No artigo 19 nós estamos com um pouco de receio e pediu para vocês terem uma atenção especial porque o parágrafo único, como está se tendo a individualização agora das formas farmacêuticas no registro, o parágrafo único está dizendo que para genéricos e similares de mesma forma farmacêutica e concentrações diferentes, você vai ter que colocar isso no processo único. A gente gostaria que para similares isso não fosse obrigatório porque em alguns casos se pode até minimizar o risco sanitário fazendo isso em processos distintos onde você vai ter um nome comercial diferente para cada concentração quando elas têm indicações terapêuticas diferentes. Cada concentração tem uma indicação, você poderia estar colocando um nome comercial diferente para cada uma e até ver como que isso vai impactar na norma de nomes comerciais que está em consolidação. no artigo 22 que não foi citado também a gente acha bem importante já que é sobre o relatório técnico que tem uma infinidade de dados a serem inseridos e enviados que se coloque um parágrafo bem no final a gente deixou como sugestão de que no caso de ausência de qualquer uma daquelas informações você vai poder enviar uma justificativa técnica porque tem vários daqueles itens que as empresas colocaram que em certas situações não seria aplicável. então para não estar correndo o risco de levar um indeferimento ou algo do gênero por não enviar uma informação dessas deixar uma possibilidade justificativa técnica e quando a Anvisa achar que queira mais explicações ela pode enviar. Qual artigo é isso? É no 22 sobre o relatório técnico a gente deixou uma sugestão de parágrafo 15 bem ao final no artigo 26 também uma sugestão de parágrafo que nós colocamos que é quando existem novos sais ou ésteres em que quando dissolvido desculpe eu tenho a explicação aqui que quando você tiver novos sais ou ésteres em cuja parte base da molécula já foi registrada que os estudos possam ser substituídos por bioequivalência se a empresa conseguir comprovar que a dissolução e protonação da substância ativa vai ser absorvida vai ser exatamente a mesma não foi contemplado também. E por último muito importante nós entendemos a explicação aqui da alteração da sessão que fala lá dos medicamentos registrados com de novas já registrados que foi retirada aquela parte de nova concentração nova farmacêutica justamente para contemplar todos os casos de nanotecnológicos e tudo mais mas nós achamos ainda que como ele vai abarcar todas as exceções digamos assim que não entrem em outras sessões que todos os estudos tanto não clínicos como clínicos fase 1, 2 e 3 eles tenham que estar quando aplicáveis porque a gente está falando de fármacos e IFAs que já são conhecidos então é necessário realmente daqui a pouco fazer todo um não clínico novamente para um IFA que já é conhecido que já está registrado qual é a pertinência disso e acredito que no mais foi tudo bastante atendido estamos bastante contentes espero que seja deliberada hoje essa norma o mais rápido possível obrigada bom o próximo inscrito obrigado Mayara é Poliana Segantini representando o laboratório Teuto Brasileiro Boa tarde a todos e eu gostaria também de parabenizar a equipe técnica pela publicação dessa consulta pública e a harmonização das três categorias na mesma norma ela vem a facilitar e deixar mais padronizado todos os entendimentos e todos os pontos colocados a gente considera de relevância que já foram colocados até agora eu gostaria de infantizar que a gente aguarda a publicação em breve dessa norma mas o prazo final para vigência devido ao que já foi esclarecido pelo senhor Marçal do Sindifago o laboratório Teuto espera que ele seja um pouquinho mais amplo devido as empresas com um número expressivo de produtos ou uma quantidade de produtos que os processos já estavam em andamento em 30 dias não conseguirão finalizar o que deve ser finalizado para atender aos novos requerimentos e que os guias também após a publicação da legislação não demorem muito a ser discutidos para que o entendimento seja harmonizado e que não tenha risco de exigências desnecessárias para que a Anvisa coloque de maneira clara o que ela espera receber das empresas dos temas que ainda necessitam de discussão Obrigado Poliana A senhora Ana Cláudia de Oliveira da Abifina Olá Tudo bem? Boa tarde a todos Não é a Ana Cláudia Não Eu estou representando a Abifina A Ana Cláudia teve que se ausentar devido ao voo e em nome da Abifina agradeço a oportunidade e parabenizo Dr. Dirceu toda a diretoria colegiada e a equipe técnica da Anvisa nos trabalhos dessas consultas públicas discutidas aqui hoje tanto de pesquisa clínica como a CP1 Essas duas consultas públicas elas representam um marco para a indústria farmacêutica brasileira porque elas estão muito focadas nesse ponto que estamos hoje das inovações incrementais e das conduções cada vez maiores dos estudos clínicos desenhados aqui no Brasil e para tanto nós o plano de desenvolvimento é fundamental para que as empresas possam avançar que elas possam fazer um planejamento estratégico fazer um plano de desenvolvimento e considerar que depois de um determinado tempo se todas as condições do estudo previsto e tudo que foi acordado inicialmente e acompanhado pela Anvisa vai se tornar um produto registrado então isso é um marco eu agradeço a todos e faço uma solicitação em nome da Bifina que as discussões dos guias especificamente mais focados nas inovações incrementais sejam já iniciados de preferência na semana que vem um grupo técnico para nós começarmos a discutir os guias e rapidamente porque a norma sem os guias poderá deixar lacunas então que os guias nós possamos definir uma ordem de prioridade e já começarmos a trabalhar nos guias com relação as normas eram essas as nossas considerações e agora doutor Dirceu em nome da Bifina em nome da Libes em meu nome particularmente gostaria de agradecê-lo e parabenizá-lo por toda a trajetória na Anvisa no Ministério da Saúde e todo o seu empenho para o desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do SUS e do Complexo Industrial da Saúde muito obrigado essa forma de condução sempre com diálogo sempre tratando buscando procurar pontos em comum mesmo em situações bastante divergentes é uma característica do senhor que nós reconhecemos e agradecemos muito todas as oportunidades boa sorte bom descanso com o senhor e a família merecido descanso e até breve tenho certeza que o senhor pode mudar de atividade mas a sua causa sempre será a mesma muito obrigada obrigado Márcia pelas palavras e fazer aqui um uma homenagem pública também a a Bifina a Bifina tem certamente na sua na sua presidência um dos maiores brasileiros que existem hoje em dia que é o Nelson Brasil de quem eu me tornei amigo ao longo desse tempo um professor de todos nós um brasileiro que honra a imagem do bom brasileiro então eu queria que você levasse a Bifina toda um agradecimento mas particularmente um abraço ao meu amigo Nelson Brasil e a Libes parabenizar pelo evento de ontem ontem a Libes mostrou ao vivo e a cores que é possível implantar aquele sistema de raciabilidade que essa diretoria colegiada aprovou falei ontem várias vezes é muito difícil fazer uma norma quando você não tem um modelo ou escrito em algum lugar um guia que você fala é assim que vai funcionar nós aqui ousamos a construir um modelo e o que foi muito bom ontem verificar que é possível fazer aquilo e funciona o que é melhor tanto do ponto de vista da produção da colocação do código bidimensional na embalagem a captura da informação eles botaram aqui um link numa farmácia aqui em Brasília e depois o sistema que eles estão usando mostra que horas que aquele medicamento nasceu que horas ele saiu do centro de distribuição que horas ele chegou no centro de distribuição da empresa que horas saiu do centro de distribuição foi para a farmácia e com mapa viu Ivo você viu lá uma coisa espetacular eu fiquei um pouco medo daquilo que falei gente do céu nós vamos saber tudo isso mesmo de cada uma das caixinhas de medicamentos que circularem então achei muito interessante a mais de um ano do prazo para que isso fosse feito a empresa já tem uma entrega que demonstra claramente o acerto que a diretoria fez ao escolher aquela tecnologia aquele modelo e então fica aí o registro viu Márcio muito obrigado e a solenidade de ontem foi ótima bom senhores como todo mundo viu não é um tema fácil claro que conforme eu disse de manhã nem tudo aquilo que havia de expectativa de todo mundo nós conseguimos acolher na norma mas houve um esforço sim de aprimoramento de melhoria da norma eu claro que tenho hoje uma convicção bastante grande que esse texto tem condições de ser aprovado e transformado em uma resolução de diretoria colegiada tem apenas dois pontos que eu acredito que sejam relevantes um é que eu ainda estou propondo a exclusão do artigo 23 para que não conste nessa norma de registro nenhuma questão relacionada a a a solicitação de preço na semédia nós temos um item seguinte uma proposta de norma que trata exclusivamente disso e eu vou defender que nós aprovemos aquela norma e diferentemente do que disseram aqui que não tem problemas o levantamento que nos foi repassado hoje pelo Ministério da Saúde mostra que tem muitos problemas né Leandro então não é algo que não dá para ser tratado porém eu entendo que se essa norma trata dos requisitos técnicos de concessão de registro é melhor que ela trate da questão técnica e que uma outra norma delimite as obrigações das empresas em relação a solicitação e ao pedido diante da a CEMED que é um órgão ao qual a Anvisa presta uma secretaria executiva seja tratada a norma diferente isso é um ponto o outro ponto tem a proposta aí do prazo de 30 dias que na verdade eu também entendo que seja um prazo curto porque é fato que nós estamos falando de um dossiê que seria protocolado em 30 dias que não começou a ser preparado ontem então se tem uma mudança substancial da norma o prazo que nós tínhamos pensado inicialmente também era de 90 dias e eu acredito que 90 dias seja um prazo razoável para uma revisão de um dossiê que estava para ficar pronto e pode ser revisto não mais eu gostaria de discutir com os diretores o artigo 50 que trata justamente de definir que as petições de registros de medicamentos que já se encontram em análise serão analisados conforme a norma da época do protocolo tem aí incluído um parágrafo que fica facultado a apresentação de um anexo que eu não sei se é necessário que fique na norma porque se está facultado o facultado sempre está e qualquer pessoa pode protocolizar o que quiser a qualquer tempo aqui não gera nenhuma obrigação só faculta a possibilidade de acho que todo mundo sabe o que significa esse relatório de desenvolvimento e o quanto que ele poderia ajudar a análise por parte da própria GEMED então se ele for apresentado quem vai ganhar com isso é quem apresentar não sei se é necessário depois tem uma discussão que surgiu de ontem para hoje aí eu vou pedir ajuda a Graziella e a Meiruzi depois quando a gente andar um pouco na discussão porque ele já tem um esforço aqui talvez de fazer um texto mais amigável a uma possível aprovação da Medeira Provisória que a gente já recebeu a notícia que as emendas foram acolhidas pela comissão e devem ir ao plenário da Câmara na terça-feira que vem eu vou deixar um WhatsApp para vocês me avisarem que eu vou estar em um lugar muito bom para se comemorar a aprovação dessa coisa então tem esses pontos que eu já deixo proposta clara de exclusão do artigo 23 proposta clara de 90 dias para a entrada da norma uma discussão que precisa ser feita sobre o artigo 50 e depois pedir uma ajuda ao pessoal sobre uma discussão em relação ao artigo 44 que é o que trata de para efeito de análise petição de renovação do registro medicamento na Anvisa nos termos dessa resolução fica estabelecido que aí tem uma discussão que eu acho que é importante fazer não é mais a minha proposição é de aprovação da resolução de diretoria colegiada está aberta a discussão senhores diretores Renato Porto Olá presidente eu tenho algumas ponderações de ontem muito simples e que a gente pode resolver em mesa mesmo sem qualquer desdobramento no conceito presidente de inovação incremental vou fazendo por ordem da nova presidente no conceito de inovação incremental como entendo que todas as inovações após a criação de uma molécula todas elas podem ser inovação incremental eu estou solicitando de fato que o conceito seja um conceito um pouco mais ampliado e fique desenvolvimento de melhorias em relação ao medicamento já registrado todas de uma maneira muito geral é o inciso 20 que a gente está definindo inovação radical desenvolvimento de uma nova molécula não registrada no país e aí eu estou sugerindo desenvolvimento a inovação incremental desenvolvimento de melhorias em relação ao medicamento já registrado no país e aí a GMED avalia exatamente quais são essas hipóteses sem necessariamente você está propondo sem mais nada sem mais nada só isso que eu acho difícil a gente estabelecer foi uma coisa muito difícil discutir com as associações o que é que é incremental cada um tem um conceito uma hora é terapêutica outra hora não é então acho que isso fica mais fácil dessa forma presente no artigo 7º para efeitos do disposto neste regulamento existindo legislação ou guias específicos esses deverão ser atendidos e as respectivas provas deverão ser apresentadas aí foi incluído um parágrafo 1º onde ficam dispensados da exigência do capítulo desse artigo os ensaios realizados na etapa de desenvolvimento do medicamento eu acho desnecessário esse artigo estou propondo a exclusão eu acho que as etapas de desenvolvimento é tudo que o medicamento faz então qualquer etapa é etapa de desenvolvimento e acho que é um artigo muito fica um artigo muito amplo e muito forte para isso eu não como eu estava anotando aqui eu só não ouvi qual é o discurso é o artigo 7º tá perfeito parágrafo 1º eu acho desnecessário o parágrafo a minha solicitação de exclusão eu trago alguma justificativa que posso juntar aos autos mais adiante presidente no artigo 20 parágrafo 2º para os casos em que houver reciprocidade entre a Anvisa e a autoridade regulatória do país onde seja fabricado o medicamento poderá ser apresentado documento de comprovação de boas práticas de fabricação emitido pelo órgão responsável pela vigilância sanitária do país eu lembro que essa norma é uma norma que abarca os medicamentos sintéticos e essa regra de reciprocidade não necessariamente será utilizada só para medicamentos sintéticos então eu estou propondo que se caso queira fazer essa norma e a abertura para reciprocidade que tenha um regulamento próprio dessa reciprocidade pelos acordos internacionais e por todas as outras normas então não acho que aqui seja conveniente a inclusão deste parágrafo presidente também estou propondo a exclusão essa é a minha justificativa no 23 eu também ia propor a exclusão mas já foi proposto pela relatoria vou passar adiante no artigo 26 presidente que o Cláudio Osvan fez a apresentação eu estou me tive a discussão também diversas vezes com as entidades com a equipe técnica com a Grazi com o Cláudio Osvan eu vou ler a redação que eu entendo que é a redação mais adequada presidente e a minha proposição artigo 26 a empresa poderá apresentar excepcionalmente o relatório de ensaios clínicos contendo estudos de fase 2 concluídos e estudos de fase 3 iniciados com vista a requerer o registro medicamento novo destinado a prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à vida ou altamente debilitantes desde que seja demonstrado que ambos os casos como necessidade médica não atendida eu estou propondo a inclusão de um parágrafo único e em casos específicos onde os estudos de fase 3 não sejam aplicáveis e os estudos de fase 2 sejam suficientes para a comprovação da eficácia e segurança do medicamento a empresa poderá submeter o pedido de registro após a conclusão dos estudos de fase 2 eu acho que é um texto mais detalhado são hipóteses de absoluta exceção então é preciso mantém o caput você está propondo incluir esse parágrafo é porque o caput foi incluído um quando aplicável então eu estou tirando o com aplicável daqui dizendo quando que é o com aplicável num parágrafo único deixando absolutamente o caput retira o parágrafo único em casos específicos onde o estudo de fase 3 não sejam aplicáveis e os estudos de fase 2 sejam suficientes para a comprovação de eficácia e segurança do medicamento a empresa poderá submeter o registro o pedido de registro após a conclusão dos estudos de fase 2 existem alguns casos para quem não conhece existem alguns casos que é impossível fazer o estudo de fase 3 então são doenças que tem uma uma severidade muito alta onde não é possível a condução ou casos muito ainda mais peculiares onde o próprio estudo de fase 2 já se mostra tão eficaz que seria inadequado propor ou a continuidade de um estudo de fase 3 então eu estou deixando isso muito claro eu acho que é importante se é um novo modelo de avaliação eu acho que isso contempla todas as necessidades da área e como o texto já foi dito pelo quadro de Svanquia ser feito algumas adequações eu já estou propondo essa redação presidente eu também tinha observações presidente quanto ao prazo de adequação como isso já foi também levado em consideração pela relatoria eu estou concordando com o prazo de 90 dias presidente são essas minhas considerações eu acho que outros relatores outros diretores poderão fazer outras Jaime Oliveira desde o início já me coloco de acordo com todas as observações feitas pelo Barbano Renato eu vou ter uma a respeito da certificação que eu quero comentar com mais profundidade mas quantas demais já me coloco de acordo acho que a norma dá passos importantíssimos em várias coisas que transcendem inclusive a discussão dessa norma essa possibilidade que está se abrindo para que a Anvisa analise situações de pedido de registro de medicamentos sem a fase 3 que hoje em dia é exigível e muitas vezes se exige porque a norma exige e não a partir de uma reflexão de se aquilo é exigível ou não então o artigo 26 já trazia uma boa redação uma boa abertura acho que o parágrafo é é completa a qualidade desse novo passo que a norma dá excelente em relação a artigo 20 CBPF o artigo os artigos 20 parágrafo 2 e parágrafo 3 principalmente porque o parágrafo 4 é a questão de apresentação da solicitação para efeito de protocolo e depois aguarda o posicionamento final perdão esse é o quinto mas eu queria contratar o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro concomitantemente na reforma na reforma na alteração do decreto 79094 nós já demos um passo importante em relação a produtos para a saúde colocando totalmente sobre a discricionariedade da agência as situações onde a certificação prévia ia ser exigida para fins de registro de produtos com base numa análise de risco com base na compreensão de que não tenha dúvida cumprimento de boas práticas é imprescindível não é a certificação a questão a questão é o cumprimento de boas práticas e que a gente pode ter várias alternativas para garantir que os processos estejam adequados para fazer o registro do medicamento MD SAP vem trabalhando no sentido da gente expandir a rede que faz as inspeções para fins de certificação também para fins de registro de produtos e agora na alteração legal proposta na 6360 e que está caminhando lá no Congresso existe se a coisa está de acordo com a proposta enviada pela Anvisa a revogação do 18 artigo 18 da 6360 cujo caput trata da questão eu não lembro mais se é o caput de qualquer forma o dispositivo trata da questão da não é do compartilhamento não é do compartilhamento de linhas ah da necessidade de registro prévio da necessidade de registro prévio no país de origem antes de registro na Anvisa o que não faz o menor sentido não faz mais o menor sentido o Brasil já está a ponto de participar das primeiras ondas de registro a gente participa de cooperações internacionais como cooperações internacionais para registro de produtos inovadores como vacina da dengue etc então não faz mais sentido e essa essa proposta de conjugação do terceiro com o quarto ela é uma proposta que tem tudo a ver com esse passo que está se dando na norma eu acho importante ter a trava da reciprocidade e aqui no parágrafo segundo existe essa trava da reciprocidade para que documentos de comprovação de outras agências possam ser considerados aqui acho importante acho a inclusão dessa questão aqui nessa norma como ela é uma norma de instituição de um novo modelo eu acho importante que ela já traga já reúna todas as inovações que a agência pretende dar para o modelo atual e acho que ele está muito relacionado ou ele está muito bem encaixado com o parágrafo terceiro porque já que nós vamos trabalhar com o conceito de produtos intermediários e que nós queremos também saber o processo de fabricação desses produtos intermediários nós estamos admitindo aqui que a comprovação de boas páticas seja emitida pelo órgão de vigilância sanitária do país originário do país fabricante como um documento adicional para a gente garantir que todo o processo de fabricação daquele medicamento é um processo controlado e que segue boas práticas então em relação a esses dois parágrafos eu acho oportuna a inclusão na norma e acho que reflete todos esses passos de modelo regulatório que a gente vem pretendendo dar na agência creio que podemos avançar na discussão o Renato colocou outro ponto de vista a respeito a respeito dessa questão mas eu acho que é um ponto que vale a pena a gente investir na discussão aqui na diretoria colegiada caso essa visão permaneça dada a relevância desse ponto com a palavra o Ivo bom acho que eu não preciso reforçar como as colegas já falaram da importância dessa norma importante a gente conseguir se a gente conseguir resolver isso hoje vai ser fundamental eu estou primeiro de acordo com a proposta da prorrogação de prazo com a proposta do Renato lá da inclusão do do artigo 26 com as propostas já feitas pela área técnica de mudança aqui eu só quero fazer duas questões primeiro o Jaime já colocou muito bem eu quero reforçar a questão da manutenção do parágrafo 2 do artigo 20 e acho que nós temos inclusive para a gente ter algum controle volta daquela nossa discussão anterior sobre a gente evitar política de balcão de demanda internacional isso aqui nos permite ter algum grau de controle aqui eu não quero não tem reciprocidade ou essa é uma agência que temos confesso se não do jeito que está se a gente não tiver essa salvaguarda qualquer certificado de qualquer agência nós teríamos que aceitar pela regra eu acho que aquilo ali no salvaguarda a gente ter alguma alguma política de filtro da nossa parte para não não termos uma enxurrada de de pedidos que nós não acharíamos interessantes de ter que analisar ou ter que registrar no Brasil quanto a questão do artigo 23 Barbano eu vou discordar de você eu acho que nós temos que manter na norma por dois motivos por três motivos na verdade primeiro porque eu acho que ela está ela está bem escrita simples ela deixa bem claro o que tem que ser feito ela não gera ela não gera a preocupação que o Maltinho tinha de uma demanda a mais para a GGMED né ela na verdade é simplesmente uma coisa no sistema porque a empresa pode protocolar o período de preço a qualquer momento do processo de registro é simplesmente o protocolo não existe uma análise da GGMED apenas o número do protocolo ele pode fazer na hora que ele pede o registro até a hora que já está tudo pronto só falta isso e pedir eu acho fundamental que a gente condicione a questão de pedido de preço ao registro até o registro eu estava vendo os dados aqui nós temos sim muito problema de medicamentos que principalmente de alto custo que pedem registro no país e não pedem preço fazem demanda judicial e tem gerado gastos excessivos ao SUS a mais o Leandro está com relatório agora esse ano foram mais de 90 milhões a mais registrados quando eu meu último ano como secretário executivo da CEMED já até melhorou era de 300 milhões a mais que o SUS gastou não é comprando 300 milhões a mais que a gente gastou do que seria o preço se ele tivesse sido registrado porque o objetivo ali quando eles não registram não é só não escapar do preço é escapar do preço cap do desconto obrigatório quando é ordem judicial então a gente não acho que a gente tem que fechar essa porta desse jeitinho que foi dado em alguns casos eu acho que o jeito do artigo 23 além de vincular com o registro ele está simples mas bem escrito do que a proposta que a gente tem a seguida da CEMED acho que ele é claro é simples e resolve o problema na minha opinião então eu estou defendendo a manutenção do artigo 23 da norma bom organizando aqui a vida nós temos consenso pela aprovação do texto eu estou entendendo depois a gente vai deliberar mas já a deliberação do texto há consenso em algumas alterações o prazo para 90 dias a exclusão do parágrafo único do artigo 50 que é aquela faculdade que faculta algo que só vai economizar um centímetro de diário oficial na verdade a exclusão da parte final do inciso 20 do artigo 4 a exclusão do parágrafo 1º do artigo 7º e a alteração na proposta do CAPT e a inclusão do parágrafo único proposto pelo Renato no artigo 26 tem dois pontos que vão ter de ser deliberados na sequência que é o efeito de registro no inciso 20 do parágrafo 4 do 7º desculpa do 4º excluir a partir do sem na verdade eu estou fazendo uma nova redação porque assim estava desenvolvimento o que está em inovação incremental desenvolvimento de melhorias e agregação de valor a um medicamento registrado sem necessariamente apresentar novidades eu estou tirando essa última parte botando um ponto depois do registrado eu estou colocando só por isso que é a nova redação desenvolvimento de melhorias em relação a um medicamento já registrado sem qualquer agregação de valor porque se discutiu muito que agregação de valor é esse não, não, entendi só me ajuda aqui então porque eu tinha entendido desenvolvimento de melhorias ah, e agregação de valor é, porque eu estou tirando desenvolvimento de melhorias em relação ao medicamento já registrado então a proposta da proposta excluir e agregação de valor e o depois do registrado exatamente é isso é o é o inciso 20 o inciso 20 artigo 4 bom tem dois pontos que vão precisar ser deliberados em separado o primeiro deles é excluir ou não o parágrafo segundo do artigo 20 e o outro é excluir ou não o parágrafo o artigo 23 é para facilitar o processo nosso a proposta de encaminhamento é deliberemos a aprovação da norma e depois a votação em separado desses dois itens é Jaime Oliveira de acordo Ivo de acordo eu também eu também presidente de acordo sim então aprovada por unanimidade da RDC com as alterações já acordadas entre os diretores é discussão sobre permanência ou não do parágrafo segundo do artigo 20 que foi a proposta de retirada feita pelo Renato então está aberta a discussão estou me inscrevendo eu estou entendendo que o Renato está certo e acho que o Jaime também está certo isso não mas eu não tenho mas eu não vou ficar numa posição de omissão em relação a isso embora é que o Renato estando certo se você exclui nós perdemos a oportunidade pela primeira vez fazer isso aparecer numa norma sem saber quanto tempo que a gente vai demorar para fazer aparecer numa norma geral e concordo então com o Jaime que é oportuno incluirmos e mantermos esse parágrafo por esse aspecto simplesmente acho que quando vier uma norma geral e eu entendo que terá de vir tanto pela aprovação se acontecer como nós esperamos da mudança na lei que prevê objetivamente ali a possibilidade de reconhecimento de certificados de fora e a Anvisa vai ter que dizer quais são as circunstâncias vai ter de haver uma norma para isso como o próprio desenvolvimento de mecanismos como o MDCEP que envolve terceiros que também vai então creio que no futuro vai ter de haver uma norma geral e aí isso daqui vai ficar na verdade como não vai contrapor a eventual norma se for contrapor também tem que revogar o que está aqui então essa é a minha defesa e está aberta a discussão Renato Presidente na verdade a minha apresentação dessa matéria na pauta foi exatamente para isso um para dizer nós vamos ter que ter um regulamento geral é a primeira vez que isso aparece tudo bem eu não tenho ponderações negativas a incluir aqui como se isso aqui prejudicasse a elaboração da norma não acho que não prejudica acho que agrega concordo com o que o Jaime e você falaram só que lembro isso é um regulamento específico para medicamentos sintéticos só para eles vai valer essa regra e que brevemente a gente vai ser questionado para ser posto isso numa norma geral então neste caminhar eu não tenho ponderações para a inclusão desse artigo só quero que a diretoria reflita que de fato isso aqui é uma situação absolutamente restrita a medicamento sintético que não é na verdade o entendimento já exposto por diversos diretores aqui na diretoria e colegiado ou seja é preciso caminhar para alternativas regulatórias no caso dizem inspeções que nos livrem desse dessa quantidade de inspeções então eu estou até acho que a área de biológicos desculpa te interromper assim com falta de educação mas de qualquer forma na própria SUMED a área de biológicos vai ter que fazer uma reflexão adota ou não adota o mesmo mecanismo por analogia acho até que vai ser difícil ter uma regra geral porque pode ser que alguém um dia eu invisa e diga olha isso vale para sintético mesmo mas não vai valer para biológico por exemplo porque de biológicos nós não vamos aceitar nós vamos querer inspecionar e pronto acabou eu não sei eu estou só dizendo mesmo a regra geral talvez não seja uma regra única e comum que vai valer para todo tipo de produto tudo bem era essa a reflexão eu não estou discordando do mérito da inclusão nessa norma só que a inclusão nela é restrita então quanto essa ponderação eu até acho que a gente pode caminhar para não excluir esse artigo só que estejamos claros que biológico radiofármaco também existe o vpf isso é um problema e pode de fato caminhar para a gente poderia caminhar para resolver tudo mas se não dá vamos para a alteração legislativa eu acho que tem de caminhar para resolver tudo independentemente da alteração legislativa o Renato está retirando a proposta que eu estou entendendo a necessidade ainda de alguma manifestação Ivo Renato ou Jaime então tendo o proponente retirado a proposta no texto aprovado mantém-se o parágrafo segundo do artigo 20 permanência ou não do parágrafo 23 do artigo 23 desculpa Ivo nós estamos falando a mesma coisa a preocupação é a mesma nós estamos discutindo se é necessário ou não uma medida regulatória em relação a isso a única pessoa que falou que não era foi o Pedro Bernardo aqui aquele dia na reunião o nosso velho amigo Pedro nós eu imagino pelo que todos já manifestaram que há um consenso em que há uma necessidade de vincular se não a concessão a permanência da validade do registro quando as empresas não pedem o preço volto a repetir nós solicitamos ao Ministério da Saúde um levantamento sobre essas situações que chegou tem ali os nomes das empresas que talvez a gente tenha que divulgar publicamente inclusive bom então não é uma discussão sobre o problema e sim sobre a forma de regular e de trazer uma solução para o problema tem dois caminhos propostos aqui um seria fazer isso nessa norma o outro caminho é aprovar a norma que está pautada no item 234 que propõe que se não houver o pedido de preço depois de seis meses da concessão do registro a diretoria da Anvisa cancela o registro é isso que está escrito lá então a decisão aqui não é se nós vamos regular isso ou não a minha proposta de retirar o 23 daqui é no sentido de manter a proposição que está colocada no outro processo que está aqui que tem uma proposta de RDC que trata de fixar esse prazo e determinar que se não se cumpre o registro é cancelado depois desse prazo então não precisamos discutir o problema e nem se nós concordamos ou não acho que há consenso que é um problema que precisa tratar o Renato pediu vou passar o Ivo e só a discussão é qual a forma dependendo a discussão aqui o próximo item fica ou sai da pauta Renato eu já tinha dito que concordava com a proposição de exclusão eu tinha ponderações a fazer quanto a isso e só quero trazer mais um dado pra gente refletir em alguns casos a própria avaliação do dossiê de registro de um produto pode mudar a indicação então esses dados econômicos de fato teriam que ser aditados alterados porque a indicação do produto depende da avaliação da Anvisa então acho que seria presidente muito adequado impor na norma da SEMED a regra de que sim num prazo X que a gente vai discutir no próximo processo caso não haja o protocolo de um pedido de preço esse produto estará automaticamente esse registro seria automaticamente cancelado não vejo como impor isso antes eu acho que é desnecessário mais documentos para um processo que a depender de como ele vai ser decidido no final pode até se mudar o preço desse produto pode até se mudar os dados e como esses dados serão apresentados para a Anvisa então presidente é essa a minha ponderação também para a gente discutir Bom Barbano primeiro o que eu estou a fazer eu sei que tem uma concessão a discussão para mim é do qual é o melhor mecanismo de fazer eu acho que esse mecanismo na norma como está é melhor primeiro Renato porque eu acho que a sua preocupação não está correta porque qual é a ideia dessa norma hoje como é que funciona em tese o cara pede o preço terminado o registro ele entra com o pedido de preço então ele já tem as indicações terapêuticas que ele também pode fazer simplesmente o que a gente está propondo é que ele pode pedir o preço a qualquer momento do processo de registro que ele achar conveniente inclusive depois de estar tudo analisado e falta só o protocolo porque ele só pede o protocolo então ele já sabe quais são as indicações terapêuticas qual vai ser o pedido de preço ele pode entrar ali e fazer e já vai entrar no pedido e contar o prazo segundo a minha preocupação em relação a outra norma é que hoje qual que é o problema o que é a vivência o cara pede o registro ganha entra com as ordens judiciais os juízes dão o pedido o SUS tem que comprar aí não é seis meses é 60 dias que está na norma proposta eu falei seis meses mas em 60 dias já entrou um monte de ordem judicial e aí a gente nunca mais vai conseguir voltar atrás nós conhecemos como funciona o modelo judicial brasileiro você não vai conseguir caçar o registro o juiz vai continuar o cara já começou a receber o medicamento o SUS vai continuar pagando o medicamento então eu acho que nós temos que estar vinculado a sair o preço a sair com o registro eu acho que do jeito que está está simples não gera nenhuma burocracia a mais não é nada muito diferente do que acontece hoje e a gente consegue fechar para evitar este jeitinho que foi feito que burla a norma brasileira que gera um prejuízo enorme aos cofres públicos e que eu acho que a outra norma a gente não vai a gente ainda não tem portas de escape para o jeitinho funcionar sim Renato eu estou me inscrevendo é presidente eu acho e aí é bom que a gente reflita bastante sobre isso de fato uma das maiores exigências da área de novos é a alteração de indicação terapêutica e o que mais se demanda na hora de executar se o preço ou se definir o preço do medicamento é para que ele vai servir porque ali está o mercado de consumo ali está o público dele então muitas exigências na área de novos são feitas para a alteração de indicação terapêutica não acho que esse prejuízo seja enorme no orçamento bilionário a gente teve quanto esse ano? 300 milhões? até agora 300 milhões tudo bem é muita coisa faz falta para um monte de projetos no SUS não sabe muito bem e 300 milhões pode virar 1 bilhão pode virar 5 bilhões na frente você sabe disso eu só acho que a gente tem mais uma vez voltar para o início da fala do presidente Barbano nós estamos discutindo aonde colocar eu não discuto que o preço é um condicionante e que esse prazo deve ser reduzido ao máximo vamos discutir aqui se é 60 se é 30 se a gente pode colocar automaticamente cancelado se vai discutir isso judicialmente eu acho que nós temos força suficiente para dizer um medicamento registrado que não tem preço esse medicamento não é registrado esse medicamento não pode estar no Brasil porque não tem preço e a lei para se definir preço de medicamento no Brasil é um produto regulado e portanto vai ter que ter preço senão a gente estaria negando a própria semédia ou seja se ele pode ser comercializado sem preço e isso está sendo feito em larga escala a semédia não está funcionando então eu não acho que a gente caminharia por aí então acho que é realmente o momento e acho que alguns dados definir o preço de um medicamento pelo que conheço um pouco é uma atividade que envolve todos os atores desse processo em nível até mundial ou seja para se definir porque se sabe que isso de fato tem consequências em outros países gira numa velocidade muito rápida então trazer isso para a árvore do registro eu acho que pode continuar defendendo que fazer isso numa metodologia e num momento estrito da semédia com todos os dados que ela tem com o poder que ela tem de ser um conselho de ministros com o poder que ela tem de definir regras absolutamente claras para definição de preço é muito mais funcional e muito mais eficiente gente meu papel aqui é tentar encontrar o jeito de encaminhar e vou é que eu me inscrevi depois você está inscrito aí você já contra argumenta a mim também aí você já me ajuda nós temos aqui duas situações concretas nós não podemos abstrair nenhuma das duas a primeira é essa questão que a gente está levantando de não ser pertinente manter nessa norma porque é verdade sim que as empresas não saberão até o dia que a Anvisa publicar o deferimento ou o indeferimento para depois entrar com o recurso e discutir com a diretoria colegiada qual é o escopo de indicações que elas têm isso é uma verdade isso é assim elas não sabem não tem como saber não tem como ligar aqui e perguntar qual que vai ser a indicação aprovada para eu pedir o preço isso é uma verdade assim como é verdade a questão que o Ivo está colocando um dia o produto com o registro na rua sem o preço vira uma uma situação dada é verdade sim que vai ser muito difícil depois que a justiça mandar tratar alguém comprar o que vai acontecer que o estado vai continuar comprando o produto com registro cancelado porque o que vai ser colocado na justiça é bom eu não quero discutir se o medicamento é caro ou é barato o que eu quero discutir é se ele serve ou não serve porque ele está sendo usado e se a Anvisa cancelou o registro só por uma questão de preço a vida da pessoa que está sendo assistida é mais importante do que o preço então isso também é verdade tá então não vamos partir do princípio que nenhuma dessas coisas não sejam verdades e tentar encontrar qual é a decisão é que se toma numa situação dessa né porque as duas coisas são verdades tá era só isso que eu queria dizer Ivo com a palavra Dirceu tudo bem que é verdade eu acho que em muitos casos ou em vários casos o cara não sabe a empresa não sabe qual que é a indicação até a hora do registro agora ele mais ou menos já tem noções e se ele quiser fazer o preço assim basta até porque se a gente está vinculando com o registro ele vai levar mais uma semana ou 15 dias para botar o protocolo e automaticamente o registro está saindo essa é a proposta que eu não arrumava o aluno burocrativo ele já sabe qual é já estava dito suas indicações terapêuticas que são A, B e C ele entra com o protocolo na CEMED ele já sabe se é A, B, C ele tem A, B, C, D, F e vai montar o preço dele para isso e aí tem o registro e Renato dizer que assim porque não tiver preço na CEMED a justiça dá quer dizer que a CEMED está funcionando então a Anvisa também não está funcionando só na minha lista que o Ministério da Saúde fez nós já temos apesar da lei dizer que tem que ter registro para dar ordem judicial tem um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito medicamentos hoje que o SUS compra que não tem registro na Anvisa então assim nós temos um problema que tem a ver também com o modelo judicial volta do modelo judicial brasileiro a gente não vai inclusive impedir que tenha ordem judicial sem ter preço porque vai ter como tem medicamento sem registro sendo comprado pelo SUS eu só quero diminuir um pouco as possibilidades de portas eu acho que se a gente deixar do jeito que está na norma sem estar aqui está na outra norma vai, ele vai ficar 60 dias vai ter o modelo judicial não entra e vai ter 10 mil ordens judiciais e vai continuar comprando sem preço ou gastando muito mais para o SUS que isso aqui então eu acho que esse modelo vou dizer é mais simples inclusive eu acho mais simples menos burocrático para as empresas do que está colocado na outra norma eu acho que não vai que ela vai saber não vai mudar o prazo de registro que ela vai de sair porque se a gente está vinculando e é a vinculação importante para fazer se a gente não vincular na porta de chegada do registro o preço depois que sair o registro a gente nunca mais vai conseguir dar o preço Bom, Jaime está inscrito Para mim e eu estou entendendo que para todo mundo aqui parece muito clara a necessidade de simplesmente cumprir a 6360 e vincular o registro aos documentos informativos de preço execução da lei na minha concepção eu estou com uma minuta aqui da proposta que vai ser discutida em seguida e ao que me parece essa é uma norma de adequação das situações em que o medicamento está registrado sem preço está me parecendo isso então uma norma que resolve para trás e o artigo 23 me parece que implementa o modelo para frente onde vai ficar na minha concepção desde que nós tenhamos seja na norma do registro seja numa norma específica onde vai ficar para mim é irrelevante mas me parece que na atual situação dos papéis que a gente tem aqui na mão dos documentos que a gente tem me parece que um é complementado o outro e não um engloba o outro a minha sensação é essa eu vou tentar fazer uma proposta porque eu estou aqui é bom a gente aprofundando que vai encontrando coisas por exemplo essa voltando na tese da norma geral da norma específica isso que nós estamos querendo aqui não deve valer ainda que permanecesse o artigo 23 não deve valer para medicamentos só sintéticos então propondo o seguinte exclui daqui e a prova em norma separada uma RDC com o texto do caput do artigo 23 e um parágrafo único dizendo o que eu vou ler agora a conclusão do registro do medicamento fica condicionada ao protocolo das informações e documentos a que se refere o caput no prazo de 30 dias do recebimento de uma coisa em letra maiúscula que tem nome comunicado de conclusão de análise técnica emitida pela GGMED ou pela área afim o que eu estou dizendo eu terminei de analisar vai criar um trabalho vai mas cria uma grande solução eu emito esse já vou até ver a sigla aqui é o CCCAT emite o CCCAT comunica a empresa o seu comunicado de análise técnica exato concluímos a análise o seu produto foi aprovado para indicação tal a partir do dia que alguém acessar o sistema lá e 30 dias desse comunicado ele tende a apresentar a ACMED o protocolo se ele não apresentar não vai publicar o registro dele e só tem que colocar aqui um outro artigo que dizendo e não se cumprir nessa resolução o processo de registro será extinto ponto e aí eu creio que nós resolvemos as duas questões que nós estamos querendo resolver aqui que me parece como já me disse não é complementar a outra mas cria um gap de tempo aí que pode ser um problema então a ideia é excluir e o outro processo a gente modifica aquele texto criando esse comunicado de análise técnica dando 30 dias para que depois desse comunicado protocolo e artigo segundo o não cumprimento previsto no artigo primeiro será a consequência será a extinção do processo de registro eu acho que nós temos base legal para fazer isso não cria uma confusão interna de alguém ficar perdido nesse documento basta depois a CEMED comunica a Secretaria comunica a GEMED recebi aqui a documentação relativa ao comunicado de análise técnica número 32 de 2014 recebeu manda publicar o registro do medicamento acho que isso poderia fechar essa questão de um jeito satisfatório Jaime sim eu acho ótimo é trazer o 23 para dentro da outra norma lembrando que o 23 mesmo com essa proposição resolve para frente a gente tem que agregar na norma nova a solução do que já está registrado e ainda não tem preço exato porque eu estou pensando é o que está sendo proposto exato é o que está sendo proposto ok isso contempla eu presidente eu estou de acordo eu acho que não é igual a isso mas era bem próximo disso que a GGMED de fato operacionalizava algum tempo atrás ou seja após avaliação técnica encaminhava para a CEMED dizendo a gente já terminou a avaliação técnica me traga de volta o preço e era feito as empresas traziam de volta o preço mas aqui é legal que vincula a publicação do registro que é o que a 6360 diz que tem que fazer ou seja o registro sanitário uma das etapas dele é a definição de preço então um dos requisitos é a etapa de preço então eu estou absolutamente de acordo eu acho que a junção do texto que vai para a pauta na próxima com esse texto proposto eu acho que é fundamental poderíamos criar dois capítulos do processo de registro do processo que já está registrado é eu sei bom dessa forma então eu estou entendendo que há consenso em excluir deste texto o artigo 23 então fica aprovada por unanimidade a resolução diretoria colegiada com as alterações já declaradas e anotadas pela secretaria de qual não calma não é novo o artigo aí tem que remunerar na medida que vai só tem que remunerar ele sai daí então nós passamos ao item nós passamos ao item suspendemos a reunião por cinco minutos para as devidas providências a gente só tem que pensar Talvez o artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. O artigo 1º, aqui, ele já substitui o capítulo 23. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Um pouco de loucura. 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 Então, exato. Aí, o parágrafo único ficaria. A concessão. Um pouco de loucura. 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 loucura. Um pouco de 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 loucura. Out mega-f vacunado. Um pouco de loucura. Não. Alguém mantém a inscrição? Não? Tá bom. Não havendo mais manifestações de fora da diretoria colegiada, alguma outra consideração por parte dos diretores? Então, em votação, Jaime, o parecer da relatoria aprovado, incluindo o texto. De acordo. De acordo também, presidente. Então, fica aprovada por unanimidade a resolução que vincula o registro do medicamento ao protocolo de documento informativo de preço na Secretaria Executiva da SEMED por unanimidade. De novo a minha pauta. Oi. Se o cara está na aberta, nós pautamos. Se ele pediu sigilo... ... ... ... ... ... ... O que é o registro? Os registros, aliás, os recursos administrativos são para julgamento, tem uma solicitação da Secretaria Executiva da Diretoria Colegiada de retirada do item 3516, que foi incluído na pauta, mesmo já tendo sido julgado na reunião anterior. Então, esse item já foi, aliás, já foi julgado na reunião anterior, no número de número 17. Então, o 3516 fica excluído da pauta. Pergunto aos diretores se tem destaques nos seus recursos, Jaime, ou nos outros diretores também, claro. Eu tenho um destaque, só um instante, por gentileza. O Luiz, você vai tratar desses destaques aqui, eu posso passar a palavra para você. O meu quarto agora? É Renato. Desculpa, gente, eu tenho destaque no 316. Eu quero o meu coisinho. Talvez eu tenha deixado isso. O meu, só para ir adiantar, é só uma retirada de pauta. Retirar o 311. Eu estou com o meu preparado para falar aqui. Qual o seu destaque? Retirada de pauta do 3822. Espera aí. 3822. Qual o outro, Jaime? Destaque para o 361. 361. Qual é esse? Um. Sim. Tá bom. O item de pauta, eu tenho alguns destaques, é porque agora, se acabar a reunião da diretoria colegiada, vai ser a minha última reunião. Então, eu vou destacar aqui um conjunto de itens, que é para poder prorrogar um pouco mais o tempo da DICOL, para eu poder exercer por mais tempo a presidência. Gostou dessa, não é, Pedro? Então, eu tenho destaque em sete itens, é verdade, isso não é mentira. E mais o item 371, que foi incluído na pauta, a pedido, aliás, por determinação judicial, houve para ele um pedido de julgamento em sigilo, há uma reunião ainda no dia 14 do 10, prevista para a reunião da diretoria colegiada. Há tempo de se cumprir a decisão judicial, então, eu estou pedindo a compreensão da diretoria para não julgamento hoje desse item de sigilo, e já agendando, avisando os representantes da empresa que será julgado no dia 14 de outubro. é o 371, é só para a empresa, às vezes, ficar aguardando para... Bom, e os destaques são no 315, pedi para o Luiz Anderson, eu falei, Luiz, arruma aí uns itens para destacar, para a gente ter tempo. 322, 323, 345, 354... E, não, e o 365, 341... Bom, considerando que os itens não destacados têm já os... os pareceres das áreas técnicas com os diretores, que os diretores têm conhecimento e, por não terem destacados, acompanham as respectivas áreas, consideram-se aprovadas as posições dos relatores de acompanharem as áreas técnicas nos itens que não foram destacados ou retirados da pauta. Temos, então, agora, itens destacados. Temos o 3... Tem uma sustentação oral, a Eliana está lembrando aqui, no item 355, Renato Porto, química e farmacêutica NICO, que o senhor Márcio Raposo está aí aguardando. Podemos fazer já o julgamento desse recurso e, depois, na sequência, analisar os destaques. Renato Porto. Presidente, trata-se do processo 25351-380-009-2008, um processo relacionado a um recurso relacionado ao auto de infração 319 de 2008, o recurso administrativo à atuação por publicidade irregular, ausência de referência bibliográfica, possibilidade de interpretação falsa, erro ou confusão quanto à composição e qualidade do medicamento, em razão de mensagem que mascara a sua real indicação ou sugestão de conhecimento do recurso da área técnica. É o meu relatório, presidente. A palavra ao representante da empresa por cinco minutos. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, eu consultando o processo, e aí eu vou destacar algumas situações aqui que seriam interessantes. São dois materiais publicitários que foram produzidos lá em 2004. Ele foi recepcionado em 2004. E, depois, eu queria até entender que tem duas certidões de reincidência, e uma ao final que diz que não é reincidente. Se essa estiver valendo, ok. E aí, eu só vou chamar a atenção para o auto de infração, porque coloca, assim, as duas publicidades, elas são direcionadas ao médico. Isso está explícito nos materiais publicitários. E o item dois do auto de infração, que diz assim, possibilitar interpretação falsa, erro ou confusão quanto à composição e qualidade do medicamento, ao incluir a mensagem que mascara a real indicação do medicamento com a primeira frase, mantém a capacidade de concentração. A gente está falando de um produto que é a valeriana, que é o estado seco. E que, na verdade, ele é um ansiolítico natural. E uma propaganda direcionada ao médico, aonde é informado meramente para o médico, que ele mantém a capacidade de concentração, jamais a empresa poderia estar querendo dizer que ele possui a indicação de dar concentração ao paciente. Então, isso, eu acho que seria, como a norma é subjetiva, seria duvidar muito da inteligência do médico de indicar a valeriana para dar concentração. Eu, na verdade, eu trouxe aqui só no slide, porque são dois materiais, e um dos materiais, o segundo material, é porque, assim, o primeiro material, ele, de fato, ele não possui as bibliografias, mas a empresa, ela, em diversos materiais que já foram anexados ao processo, inclusive o que está ali, ele, ela, é o mesmo, a imagem é a mesma aqui, só que o material aqui, ele tem a bibliografia. Então, é, tudo bem que não houve a informação bibliográfica, quando a gente diz que a valeriana não, ela reduz o estresse, restabelece o equilíbrio nos distúrbios, não causa dependência, isso aqui é, assim, de notória sabência da área de medicina. Então, assim, ainda que não tenha a bibliografia, de acordo com o processo, o que está dizendo ali é que o cuidado que a Anvisa estava, que está querendo, na verdade, é de não passar ao médico informações equivocadas. Então, assim, diversos materiais foram produzidos com a mesma figura, com tudo e também com a bibliografia. Então, os mesmos médicos que receberam aquela informação sem a bibliografia, também receberam com a bibliografia. Um ponto que, eu acho que, também vai ser importante, é relacionado à primariedade da empresa. Um dos pareceres da área técnica diz que a empresa é primária e que, na hora que a Anvisa, ela aplica a penalidade, ela tem que analisar as atenuantes. Então, assim, a empresa é primária, ok, é uma atenuante. Qual é a outra atenuante? A capacidade econômica da empresa em 2004. A infração, ela foi classificada como leve. Ou seja, ela tem o teto de multa de 75 mil reais. E a multa aplicada para apenas um item, porque o segundo item do alto de infração, a empresa não está e nunca esteve fazendo indicação de que o produto é indicado para concentração, a multa quase chegou ao topo da infração leve. Ou seja, quase uma infração moderada, que não é o caso aqui. Então, a empresa, ela está pedindo a reconsideração da decisão para reduzir a penalidade em função de tudo aqui aduzido, principalmente em função da frase mantém a capacidade de concentração, ela nunca ser a indicação proposta pela empresa. E sim, apenas uma informação dada ao médico, e nunca uma indicação. E é isso que eu tenho a dizer. Presidente, uma palavra ao relator. Presidente, eu vou ser rápido em dois temas principais. De fato, a falta de referências biográficas. Eu vou ler parte do parecer. Insta salientar que, ainda que as afirmações apresentadas no material publicitário possuam resposta científica, tal fato não exime a empresa de responsabilidade e a posição de todas as informações exigidas na legislação sanitária. Ressalto-se que a exigência se faz necessária para que o profissional médico atingido pela publicidade possua os meios de verificação da informação ali contida. Quanto à indicação terapêutica aprovada, este medicamento está indicado para o tratamento de alterações provocadas pelo desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, estado de tensão, estresse ou distúrbio do sono, não havendo qualquer relação direta com distúrbio de concentração. Assim sendo, verifica-se que, de fato, a frase constante de matéria publicitária pode induzir a erro em razão do mascaramento da real indicação do produto, prática extra, vedada pela legislação sanitária, eu apresento a legislação. Quanto à reincidência, presidente, eu informo que não há caracterização da reincidência, essa é a pena é a pena base, área técnica e discorre com a que eu concordo, não há qualquer... a própria captação da publicidade foi antes do certificado de reincidência, de trânsito julgado de outro processo, presidente. De modo que, presidente, eu acompanho, infelizmente, a avaliação do numerário da multa na diretoria e colegiado é uma avaliação bastante dificultada, já que não temos ainda um padrão apresentado pela área técnica, de modo que não tenho a capacidade de alterar a infração. Neste momento, concordo com a área, com os pareceres, e mantenho, nego o provimento ao recurso e mantenho a multa aplicada no valor de R$ 56 mil. Está em discussão, Jaime. Então, em votação, Jaime. Acompanho o relator. Ivo com o relator. Então, fica aprovado por unanimidade o parecer da relatoria. Márcio, obrigado. Obrigado pelas vezes todas que esteve aqui. Obrigado, obrigado. 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 Bom, então, na sequência agora de itens destacados pelos respectivos relatores, o primeiro destaque é o item 315. Minha relatoria é um processo em grau de recurso envolvendo indeferimento de pedido de registro de novos medicamentos e novos ingredientes para o produto psyllium em cápsulas. A área procedeu à análise e indeferiu a petição em razão do não cumprimento de um dos itens de exigência, a saber, retirada da alegação de propriedade funcional que consta na rotulagem do produto, pois essa informação não é permitida na categoria pleiteada. A empresa informou no recurso que, por conta de um erro, a alegação da propriedade funcional não foi retirada da embalagem, que não deseja de respeitabilização e encaminha novos dizeres de rotulagem sem a alegação de propriedade funcional. Não houve retratação do caso, mesmo após o envio das informações completas no recurso administrativo. Destaco que não existe nenhuma informação nova ou desconhecida apresentada no recurso administrativo. Assim, entendo razoável que a alegação da recorrente seja considerada e o motivo do indeferimento seja desconsiderado, já que a própria área técnica informa que os dizeres de rotulagem que motivaram o indeferimento foram corrigidos. O meu voto é, considerando o exposto, manifesto por conhecer o recurso e dar provimento e publicar o registro. O motivo que gerou o indeferimento, com o recurso apresentado, deixou de existir. A empresa disse, estou alterando a embalagem, alegando inclusive que ela nem gostaria que estivesse na primeira embalagem que veio para análise. O produto que vai ao mercado, ele tem as características exatamente dentro da legislação. É isso, não é, Luiz? Bom, está em discussão. Jaime. Nós temos, às vezes, julgado alguns casos com a seguinte característica. Entra-se com o pedido, que é um pedido que não é bem sucedido, porque é contrário à norma, e depois se altera características do produto, características da rotulagem, ou outros tipos de características do pedido em fase recursal. Nesses precedentes, a gente tem considerado que a alteração do pedido nessas circunstâncias não se justifica porque, na verdade, o pedido tinha que ser feito de forma correta desde o início, porque, senão, o processo fica indo e voltando. É análise, muda o pedido, está aqui, volta. Quer dizer, deveria ter começado desde o início. Eu queria ouvir a opinião do relator, nesse caso, a respeito da relevância disso, da questão específica aí, porque se for de relevância muito pequena mesmo, uma formalidade, um dado insignificante, muito bem. Agora, se tiver a dimensão de uma alteração da própria proposta inicial do produto, eu creio que temos que considerar os precedentes aqui da diretoria. O modelinho de embalagem é esse aqui, na realidade. O que foi solicitado para ele, foram algumas exigências, ele cumpriu essas exigências, só que diz ele que esqueceu de tirar a frase que dizia que o produto inicialmente... Sim, o que o Luiz está dizendo é que houve uma exigência para suprimir um conjunto de coisas. E a empresa alega que ela intencionou corrigir todas. E não houve a correção de um item, que quando viram foi indeferido o pedido. e que a empresa considera que é um erro formal, porque, na verdade, ela não tinha intenção de comercializar com aquele dizer, que no cumprimento da exigência houve uma falha de formalidade por parte da empresa. É esse o ponto. É uma frasezinha. E todas as outras exigências foram superadas. Sim, sim. Eu entendo o seguinte, qual foi o meu entendimento? Ela recebeu a exigência de suprimir isso. Isso junto com outras coisas. Ela resolveu todas as outras coisas. E não essa. Para mim, se a empresa faz isso, ela está querendo que o produto seja indeferido. Agora, ela própria no recurso diz, não, eu falhei. Eu não quero comercializar com esse dizer. Houve uma falha formal da minha parte. Na rotulagem do produto, não haverá esse dizer. Foi isso que eu considerei, Jaime. Só para explicar. Se fica dentro das expectativas ou não, foi o que eu considerei. Presidente, só acho que é assim... Característico ou peculiar, a empresa cumprir vários, não cumprir esse. E aí, na hora do recurso, onde de fato sai o indeferimento, a empresa vai lá e corrige o produto. A gente vive isso muito na GMED. Parece um teste de forças. Muitas vezes com o pessoal que está fazendo a análise técnica das áreas técnicas. Ou seja, eu vou persistir na inclusão dessa frase, eu vou persistir na inclusão dessa frase até a hora que eu tenho um indeferimento. Na hora que eu tenho um indeferimento, aí o recurso muda. Aí agora eu quero porque eu não quero enfrentar a fila de novo, porque eu não quero entrar com um novo registro. Isso tudo, eu vou pelo menos tirar esse produto aqui de dentro registrado. Então, presidente, eu acho que está muito característico o parecer da área técnica. Não vejo, apesar da empresa reconhecer aqui que não quer mais comercializar o produto com essa indicação. Renato, eu entendo. Eu só não parti desse princípio, que isso seja uma sacanagem. Eu parti do princípio que, bom... Não é sacanagem, não é? Eu sendo pessoas de bem, o que o sujeito está dizendo aqui é que ele falhou na hora de cumprir a exigência. Foi só isso. Mas aí eu vou submeter aos diretores o voto à deliberação. Eu tendo a acompanhar a área técnica, porque essas aberturas, elas tornam a coisa muito casuística. A gente vai ter que ver aí nesse caso em que duas exigências não foram cumpridas e as outras dez foram, etc. Então, considerando que propriedade funcional é uma característica, ou não, é uma característica fundamental do produto, porque, inclusive, muda de classificação, eu vou entender que, de fato, era uma questão que deveria ter sido merecido uma grande atenção por parte da empresa que estava promovendo o registro. Ivo, o voto é a área técnica ou a relatoria? Bom, eu vou adotar uma... Eu estou entendendo que você já votou... Eu sou vencido, presidente, já percebi, mas vou votar com a área técnica. Não, não, você não é vencido. São dois a dois. São dois a dois. Só, eu vou... E aí eu vou adotar uma posição aqui que não é a primeira vez e não é incoerente. Eu não... Eu entendo que, em não havendo na diretoria, não sei qual seria a posição do Moutinho, mas, certamente, se o Moutinho votar com o Ivo, seria um dois a dois nesta diretoria que permanece. Eu entendo que é um tema que não está totalmente definido aqui, mas pode estar definido a partir de segunda-feira. Então, em respeito a vocês, eu acho que nós podemos retirar o item e transferir a relatoria ou eu acataria, nesse sentido, a posição da área técnica que já foi manifestada a área técnica. Eu sugeriria, presidente, acatar a área técnica. É um fato muito pontual para a gente levar para outra diretoria, para a coro máximo. Eu preferia acatar a área técnica, eu estou plenamente à vontade de comparecer a área técnica. Então, considerando a maioria entre os diretores que permanece, eu estou declarando como resultado a posição da área técnica. O próximo destaque, Renato, 1316. É um destaque muito... Presidente, esse é um processo muito simples, é um processo que está relacionado à RDC 42 de 2011, mas é aquela que nós alteramos há poucos dias atrás, as RDCs da Gigi Ali, que era 42, 43, 44, 45. E aí, com essa alteração, esse processo estava lá no gabinete. A sugestão de voto agora é acompanhar, dar provimento ao recurso e retornar à área técnica. Se quiser, eu leio o mérito, mas é uma consequência da alteração da 42. Eu só trago o voto, porque eu estou discordando da área técnica, mas o parecido da área técnica era antes da alteração da 42. Então, estou dando vigência à 42 e retornando à área técnica para a cara avaliar com a 42. Bom, está em discussão. Vou fazer uma correção, presidente. Eu estou acompanhando a área técnica. A área técnica já fez um parecer novo. Jaime, Ivo. Ivo. Acompanha o relator, Jaime. Então, fica aprovado por unanimidade o voto da relatoria de dar provimento e retornar à área técnica. Os outros dois destaques, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, eu destaquei apenas para... Na verdade, eu estou acompanhando a área técnica nos dois casos de negar provimento ao recurso. Só que uma das alegações que a empresa trouxe nos recursos não estava totalmente contestada, porque ela alegava que tinha mais produtos e tinha feito reuniões. Então, só incluir aqui um parágrafo no voto, que reafirma o que a área técnica coloca. Assim, com base no exposto, acato para ser a área técnica de negar provimento aos recursos e acrescento que a gerência geral de cosméticos deve avaliar se existe mais algum produto registrado contendo substâncias, que é uma seronoa, serrulata, que não atenda ao determinado RDC 48 de 2006 e tome medidas necessárias. Assim como, nesse caso, para promover as adequações normativas vigentes. Porque a empresa diz, ah, eu quero registrar o meu porque tem outros. e não constava nenhuma orientação nesse sentido. Por isso, eu destaquei, mas acompanho nos dois casos, que é da mesma empresa, a área técnica. Tem alguma coisa, se não tiver o que discutir, Jaime? Acompanho o relator. Eu também, por exemplo, acompanho o relator. Eu acompanho o acompanhamento do relator. Então, aprovados os itens 3, 2, 2, 3, 2, 3, por unanimidade, no sentido de acompanhar a área técnica. Esse aqui, o próximo é o meu, 3, 4, 5. Bom, esse caso é um outro caso onde a área técnica propõe negar provimento ao recurso por uma falha no preenchimento de um formulário. O campo não preenchido com informações que estavam no processo. No meu entendimento, é uma formalidade superável, porque a empresa não deixou de apresentar a informação, deixou apenas de preencher um campo no formulário. E eu estou propondo dar provimento ao recurso nesse caso. está em discussão. Jaime? Eu acompanho o relator. Ivo? Eu também, presidente, há precedente na mesa sobre isso. Então, fica aprovado por unanimidade o parecer do relator nesse caso. O próximo destaque, 3, 4, 6. Bom, segundo aqui o Luiz, esse já é um caso um pouco mais complicado. Trata-se de recurso administrativo protocolado em razão do indeferimento do pedido de retificação de publicação referente ao cadastro de família de lâminas cirúrgicas. A recorrente solicitou a retificação de três itens. Erro na grafia do nome da empresa, sendo publicado Engiplan, quando o correto seria Enginplan. Duplicação nos registros de dois modelos comerciais, que estão aí, lâmina reciprocante, pequeno encaixe e lâmina de serra oscilante, encaixe 3, 1, 9, 9. E publicação de dois modelos comerciais distintos com o mesmo código. Lâmina reciprocante, encaixe 4, 3, 3, 8, lâmina reciprocante, encaixe 5, 3, 5, 4. Onde o correto seria lâmina reciprocante, encaixe 4, 3, 3, 8, com o número 104, 0, 0, 8, 9, 4. E a lâmina reciprocante, encaixe 5, 3, 5, 4, 1, 0, 4, 6, 1, 0, 0, 1. Quando na publicação saíram as duas com o mesmo número, 1, 0, 4, 0, 0, 8, 9, 4. A área técnica avaliou a petição e indeferiu o pedido, informando como motivo de indeferimento que não era possível proceder à retificação para alteração dos códigos idênticos para produtos distintos, em razão da não solicitação de um código para o produto lâmina reciprocante, encaixe 5, 3, 5, 4. A RE 517, de 8.2.2003, que publicou o indeferimento da petição na RE, os dois primeiros pedidos da empresa foram contemplados, porém, com a manutenção do registro de dois produtos distintos com o mesmo código. Destaques que no formulário de petição item 3, dados do produto, estão listados os dois produtos, lâmina de encaixe 4 e 5, com códigos idênticos, indicando assim que o registro foi solicitado, porém, o dado referente ao código do item lâmina reciprocante, encaixe 5, foi erroneamente preenchido pela empresa. Assim, percebe-se que existe maior risco de manutenção de dois produtos registrados com o mesmo código do que com a concessão da retificação de publicação para alterar o código, informado erroneamente pela recorrente no momento do preenchimento do formulário. Acrescento que a empresa apresentou, tanto no pedido de retificação quanto no recurso administrativo, EFPs que já constavam a alteração do código correto para o produto lâmina reciprocante, encaixe 5, traço 354, ou seja, o código 104.01.001. Diante disso, considerando o exposto do manifesto por conceder de dar provimento ao pedido de retificação do item descrito erroneamente no formulário de registro. Acho que ficou bem claro o que aconteceu. E aí a questão é, nós vamos ter dois produtos diferentes com o mesmo código ou ter os códigos indicados para cada um deles para fins de rastreabilidade, etc, etc. Está em discussão, não havendo manifestação, em votação, Jair? Acompanho. Ivo? Acompanho o relator. Eu também, presidente, acompanho o relator. Então, aprovado o voto da relatoria no item 3, 4, 6, por unanimidade. Gente, Luiz, você podia ter parado, já estava bom, agora já fiquei com vontade de ir embora. O 3, 5, 4, também tem um voto que discorda da área. É, porque o que aconteceu é o seguinte, a área pede para a gente fazer o seguinte, a multa era de 80, a área falou para voltar para 75 para depois dobrar, mas ela não motivou isso, não desistiu. Por que ela voltou por esse valor e depois dobrar? A ideia era voltar para considerar só a reincidência. Ela informou a empresa... E foi para lá porque nós mandamos? Foi, foi. Ah, tá. Foi porque tinha que considerar a certidade de reincidência. Bom, o presente de recurso, é bom ler esse, porque é uma coisa que é consequência daquela decisão que nós temos tomado todas as vezes, de retornar à área para analisar o valor de multa. Aí, olha o que aconteceu nesse caso. O presente de recurso foi apreciado na DICOL 11 de 2014, resultando como deliberação no item 351, o retorno mesmo para que a área técnica levasse em consideração a certidão que apontava a reincidência da infração por parte da empresa, uma vez que não havia sido considerado na decisão número 1204-2011 para fins de dosimetria da pena. A área técnica, por sua vez, cientificou sobre a possibilidade de agravamento da decisão inicial em razão da certidão que apontava a reincidência, permitindo à recorrente apresentar sua defesa quanto ao agravamento do valor da multa. A recorrente tomou conhecimento e apresentou sua defesa por meio do expediente de número tal, expediente que foi analisado pela Coordenação de São Análise de Recursos da Fiscalização COREF, gerando o despacho número 84-2014. A COREF avaliou as informações apresentadas pela empresa e informa no despacho acima referido que, em razão da não consideração da reincidência na decisão 1204-2011, é cabível a dobra do valor da multa, mas que, ante a não constatação de qualquer circunstância agravante, o valor da multa deveria ser readequado para R$ 75 mil e só então ser promovida a dobra. Neste caso, entendo que o valor da multa deve ser mantido conforme a decisão 1204-80 mil. Nós não pedimos para rever, nós pedimos para analisar a questão da reincidência. Agora, ela está dizendo, como não constatou qualquer agravante, propondo a redução para R$ 75 mil. Bom, a minha posição em tese é, analisaram a possibilidade de dobrar, podemos dobrar, porém, por que reduzir para depois dobrar? Só porque não houve constatação de agravante? Era essa a expectativa da diretoria? Que fosse reanalisado todo o processo, inclusive o valor inicial? Mas o agravante acaba sendo um teto de legalidade, né? Então, mas quando, mas quem... É porque se não há nenhuma agravante, a infração é de natureza leve. O limite é de R$ 75 mil. O limite é de R$ 75 mil. Então, assim, até uma adequação que faz sentido no contexto. Pode corrigir o processo. E dobrando para R$ 150 mil. Me parece razoável, me parece adequado o que está sendo feito. Você entendeu? Porque tem um limite na montanha. Certo? Bom, então, acho que serve aqui o relato para entender o que aconteceu. E, então, o parecer seria no sentido de acompanhar a proposição da área, de fixar o valor em R$ 75 mil, que permite dobrar para R$ 150 mil pela reincidência. Essa é a prova de que a reincidência, nesse caso, vale R$ 5 mil. Sim. Porque a multa de R$ 70 mil era de R$ 80 mil com a reincidência, mas sem dobra. Então, sem dobra. Então, o que foi levado em consideração para agravar, no caso da reincidência, é só R$ 5 mil. Então, e ver, isso é importante, porque um processo tem essa coisa, se você somar R$ 10 mil, dá R$ 1 mil, né? E eu acho que o que a área fez, aproveitando que o processo voltou, ela deu uma saneada no processo, né? Foi bom. Bom, então, eu tinha destacado só para esclarecer, e a decisão aqui, no caso, seria de acompanhar a área técnica, fixando o valor da multa inicial em R$ 75 mil e dobrando pela reincidência. Bom, o próximo destaque é o 361, Jaime Oliveira. O 365, o que eu faço com ele? Esse é um processo de concessão de AFI para varejista. Os senhores conhecem a matéria, teve uma discussão aqui a respeito de se seria AFI para varejo ou AFI para atacado. A decisão foi tomada em, o parecer final, ele é datado de 8 de abril de 2014, mas o parecer é posterior à RDC 16 de 1º de abril de 2014. e é ela que deveria ter se considerada para efeitos de concessão ou não da AFI de varejista. Então, a minha proposta está sendo de retornar para a técnica para que o processo seja examinado à luz da RDC, da nova RDC. O item 365, houve aqui um descuido da nossa parte, nós destacamos desnecessariamente, e o meu voto é no sentido de acompanhar a área técnica. Alguma manifestação contrária? Então, fica aprovado o item 365 acompanhando o parecer da área técnica. Se eu não falhei, não há mais itens a serem apreciados na reunião de hoje. 365? Eu destaquei indevidamente, um troco de número aqui, eu estou acompanhando a área técnica e os diretores já concordaram. Bom, senhores, eu acho que a reunião de hoje foi memorável por várias coisas. Para mim, naturalmente, compartilhar esse ambiente aqui pela última vez com vocês e de uma forma, como sempre, absolutamente saudável, respeitosa e que dá bons exemplos para a Anvisa no sentido do papel absolutamente relevante que a diretoria colegiada dessa instituição cumpre. É, para mim, claro, também importantíssimo, porque ter o prazer de dirigir as reuniões de diretoria colegiada no exercício da presidência da agência é absolutamente honroso. E eu não poderia deixar de dizer aqui que eu sempre me senti muito bem dirigir esta diretoria com outros diretores, esta diretoria com esses diretores, diretores adjuntos, os assessores que por aqui passaram, a Vera, a Vera, que esteve aqui todo dia, a Iliana, a equipe, e agradecer a cada um de vocês, Renato, levar agradecimento, viu, Fernando, ao Moutinho, ao Ivo, ao Jaime, ao Lúdima, a Fernando, Trajano, Luciana, e dizer que eu me senti sempre muito acolhido aqui e muito bem. Dizer ao Max, que é um jovem procurador, que tem uma postura absolutamente brilhante, um profissionalismo exemplar. Max, você, para o conjunto dos seus colegas da AGU, deve ser um exemplo, assim, a ser seguido todo dia. Um jovem procurador que desempenha hoje o papel de procurador geral de uma das principais, para não dizer, é que a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha, mas eu diria, sem nenhuma dificuldade, que é a mais complexa do ponto de vista do teu trabalho. Qualquer outra agência tem um leque de assuntos muito mais estreito do que o da Anvisa. E eu que tive a honra de estar aqui, durante todo o tempo você como procurador, desde ser diretor, desde ser presidente, eu quero te agradecer muito pela paciência, mas principalmente pelo cuidado que você sempre teve comigo. Todas as vezes que concordou ou discordou, sempre cuidando bem para que eu pudesse ir embora agora tranquilo e não ter de voltar da explicação de alguma coisa que ficasse mal explicada. E agradecer também, eu já fiz isso outro dia, mas aqui na diretoria colegiada, ao conjunto de servidores da Anvisa. A todos que sempre me respeitaram, sempre me senti, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu me lembro quando na greve eu fui incinerado quatro vezes, o pessoal dizia assim, estão incinerando você por quatro vezes, eu falei, gente, é que o pessoal já descobriu que eu quero ser cremado. Eu só não quero ser cremado antes da hora, mas eu quero ser cremado. E eu dizia o seguinte, nós não podemos medir o comportamento ou o grau de relação que existe em momentos de crise. Nem no casamento é assim, né? Se você, às vezes, acontece cada coisa em casamento, as pessoas falam cada coisa uma para as outras, você fala assim, acabou, né? Mas não acaba. Ou seja, não dá para medir as relações nesse momento muito agudos. Então, eu acho que eu sempre me senti muito bem aqui. Amanhã de manhã eu venho para me despedir do pessoal, levar minhas poucas coisas que faltam embora. E dizer para... Mas eu vou trabalhar e vou ter reunião no Ministério depois. Mas eu trabalharei amanhã, até às seis horas da tarde. Mas dizer, mais uma vez, que eu me senti muito honrado em poder me sentar aqui nessa cadeira e dialogar decidindo coisas com vocês todos os dias que nós estivemos aqui. E o quanto que me fez bem esses últimos 40, 30 dias, em poder dizer que isso é válido para todo mundo, viu? Sejamos serenos, sejamos corretos com as pessoas, respeitos com as pessoas e coerentes com as nossas vidas, que isso faz um bem enorme. Na hora de ir embora, você vai embora com a sensação de que você deixou todos amigos e que você poderia voltar a qualquer momento. Então, deixar um agradecimento institucional à Anvisa por tudo que eu pude obter aqui. Vou ficar com uma dívida enorme com essa instituição, pelo aprendizado que ela me proporcionou, pela possibilidade de fazer coisas e de viver coisas. Então, obrigado à Anvisa e boa sorte, bons caminhos e muita sabedoria e serenidade para vocês para lidarem com esse negócio que não é simples, não é fácil. Jaime, sorte, eu não posso dizer estou à disposição. Sorte, mas eu acredito que você tem muita gente à disposição, à diretoria, para poder conduzir nesse período de transição. A transição não é fácil. Eu passei por isso na saída de uma das figuras mais emblemáticas que passaram aqui pela Anvisa, que foi o Dirceu Raposo. Uma pessoa que eu respeito muito, fez um trabalho muito relevante para a agência e na saída dele eu fiquei interino por cinco meses. E foi... é difícil porque a instituição espera uma postura da diretoria colegiada de para onde vamos agora. E eu vou sugerir que vocês tenham muita união nesse momento, por mais que um tenha que ceder ao outro, engolir alguma coisa, deixar para depois algum anseio de momento, porque qualquer fragilidade na imagem da diretoria colegiada vai gerar uma fragilidade para o corpo de servidores sobre qual é o caminho que eles devem seguir. Acho que a gente está vivendo um momento de turbulência agora, que é normal, é um momento de eleição. Eu estou saindo no meio de um processo eleitoral, ainda com o segundo turno para ser definido, onde certamente não dá para saber o que vai acontecer com a presidenta Dilma, se eventualmente ela for reeleita, com o candidato da oposição, se ele for eleito, o que vai se decidir depois. E eu acredito que a melhor coisa a fazer agora, me parece que vocês estão muito empenhados nisso, é que vocês quatro se sentem e definam, primeiro, que nada que possa gerar atrito e fragilidade entre vocês, que pode sinalizar alguma fragilidade para a instituição, que seja feito agora, deixa para fazer depois. E segundo, confiem e façam com que o outro confie muito em cada um de vocês agora, vocês quatro direitores, transparecer para a instituição, que vocês confiam um no outro, que vocês respeitam o outro, e que as definições tomadas por vocês, por mais que elas possam parecer estranhas para um ou para outro, são definições da diretoria colegiada. Isso, na ocasião, foi o que eu consegui ajustar com a Cecília, com a Agenor, depois na saída do Agenor, com o Jaime também, que eu me lembro que já estava aqui, e Renato, Ivo, nós tivemos sempre de cuidar nessa fase, de transição, sem saber o que ia acontecer depois. Eu sempre dizia, gente, agora é hora de continuar, mangas arregaçadas, ninguém aqui dentro está para ficar esperando o que vai acontecer, não interessa, em princípio não interessa para ninguém quem é que vai ser o presidente da Anvisa, quem é que vai, é uma diretoria, ela está aqui e vai dirigir a instituição, e eu acho que nós, esse exemplo que eu vivi, que não foi fácil, porque você abre, não, mas isso já podia resolver agora, mas melhor não resolver, é uma interinidade, vamos com calma, vamos resolver daqui a pouco, vamos tomar essa decisão em conjunto, comunicar a decisão em conjunto. O máximo que eu consigo, talvez, ajudá-los nesse momento é dizer isso, tem serenidade coletiva, e uma serenidade que transpareça para a instituição, que tem uma diretoria que está unida, que sabe o que quer, e que não vai tomar decisões que possam gerar qualquer fragilidade na condução da instituição. E, claro, isso não significa que eu estou dizendo assim, não, mudem nada que eu fiz, porque está ótimo, não é isso. É só para que, eu acho que é um momento importante de sinalizar união e compromisso da diretoria, primeiro com a instituição. Acho que é isso que eu diria para vocês. A gente fez isso. Então, boa sorte a todo mundo, e eu tenho certeza que eu vou vê-los muito ainda na vida, porque quem põe o pé, nesse barco, pode até mudar de barco, mas não muda de rio, de lagoa, nem de rumo. Então, aí acaba encontrando sempre. E obrigado, obrigado mesmo para cada um de vocês. E está encerrada a reunião da diretoria colegiada. Aplausos. 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 Aplausos.